Faz aquele negócio que você queria fazer, pra dar uma força aqui, ó. Mas aí você fala baixinho, aí atrapalha no início, mas ajuda. Já tá comigo? Caraca, Renato, eu vou te falar, já tá ao vivo? Vai ter um dia que tu vai fazer algum sinal pra mim, alguma coisa? Tipo assim, pra eu poder fazer aquele início maneirão, igual todo podcast grande faz. Tipo, a câmera pega em mim assim, aí eu falo, tá ligado? Aquelas coisas bem arrumadinhas. Vai ter isso algum dia? Talvez, né? Alô, você! Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Copcast. Hoje aqui é uma presença especial do Evandro Guedes. Vou passar a palavra pra Busson, pra ela poder dar uma boa noite pra vocês aí, depois passar a palavra pro Evandro. Eu só queria, antes disso, deixar a minha mensagem aqui de luto, né? Deixar os meus pêsames aí aos dois policiais militares do Espírito Santo, que, infelizmente, após um ataque, foram mortos lá por marginais. E a gente fica na torcida aí pra que eles sejam punidos com o máximo de rigor da lei. Tá contigo, Busson? Fala, galera! Boa noite! Mais um episódio aí. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje, né? Finalmente estamos aqui com o nome mais pedido por vocês, né? Galera concurseiro aí. Conseguimos, por algum milagre, o Evandro Guedes aqui hoje com a gente. Fala você! Muito obrigada, Evandro, pela presença. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Ah, show de bola! O bacana é que vocês me tratam diferente, mas, se você for reparar, eu fui policial militar da mesma forma, por 11 anos, né? A gente veio da mesma história. E a gente tá pra contribuir e ajudar a meninada, né? Eu acho que a gente, ainda mais nessa época, a gente tá em épocas... Costumo dizer que em épocas difíceis levantam-se grandes homens, né? Então, essa brigada de eleição, a gente vendo aqui no Rio também esse caos da violência. E a meninada, cheia de dúvida, né, cara? Sobre concurso público e não só sobre concurso, sobre vida mesmo, né? Eu acordo todo dia 5, 50 da manhã fazer uma live pra orientar a galera em cinco áreas. Que é financeiro, né? Como é que faz pra organizar o dinheiro. Crescimento pessoal, saúde, relacionamento e consertar o emocional. Foi as cinco áreas que a gente precisa pra arrebentar. E eu tô aqui pra contribuir. Eu quero agradecer, né? A gente ficou com medo de vir na Taquara aqui. Eu falei, caralho, mano! Mas aí, depois, eu falei que a Tati, o bairro é bem residencial. Super 10, super bacana. Tô feliz. Já começar com essa pergunta, eu queria que você comentasse sobre essa situação aí lá do Espírito Santo, né? Que é um estado tranquilo, comparado aqui ao Rio de Janeiro, mas que, assim como na Bahia, já tá tendo alguns casos aí de confronto entre marginais e policiais. Como é que você vê essa situação? Cara, eu rodo o Brasil inteiro, né, mano? A gente teve um episódio legal. A gente foi, eu acho que esse ano, eu queria conhecer uma parte do Brasil que as pessoas não conhecem. Então, eu fui pra Amazonas, a gente alugou um barco lá, um iate lá de 52 pés. E a gente rodou o Rio Amazonas lá dentro, fomos conhecer as tribos indígenas, né, cara? E não só lá, a gente roda o Brasil inteiro. Então, fui no Maranhão, cheguei no Maranhão, vi que o bop do Maranhão era diferente, né, cara? A forma de empunhadura do fuzil, eles pegam diferente porque é o trabalho deles. Fui em Petrolina, vi conhecer a galera do BEP, do Siozaki. Fui no Norte, onde o Ivanildo tá lá, pô, conheci a história e como a coisa funciona. Fui no Espírito Santo, conheço o Espírito Santo, fui em BH, Rio de Janeiro. Tem o Paraná lá, morreu policiais exigindo no Paraná também. A verdade é que a segurança pública foi negligenciada por tanto tempo no Brasil inteiro que a coisa mais comum do mundo vai começar a acontecer. Tipo, você fala, ah, o Espírito Santo é tranquilo. Não, o Espírito Santo mantém um pool de presídios lá em Vitória, que é um centro de crime organizado, aquela merda. Então, a tragédia que aconteceu lá é a mesma tragédia que acontece no Paraná, é a tragédia que acontece com a família do Norte lá, que é uma facção criminosa do Norte. Todo lugar morre policial. Por que a gente estranha e a gente, porra, chora tanto que morreu dois policiais militares lá no Espírito Santo? Porque, efetivamente, não é comum e vai começar a ficar comum aqui no Rio e banalizou, mano. Aqui no Rio eu vim ver o Cajueiro aqui que a gente foi visitar tudo. No dia os policiais tinham sido alvejados, dois, dentro da viatura. Cheguei lá, os moleques estavam mortos dentro da viatura aqui. O Cajueiro falou, aí, tá vendo? Isso aí é a realidade que a gente vive aqui. E aí ficou tão... No Rio de Janeiro ficou, assim, sabe quanto parece que você vai apanhando e se acostuma a tomar tapa? Ficou tão esquisito aqui no Rio de Janeiro que morre polícia e ninguém sente mais, mas, cara, porra, a barra do Piraí, o colega nosso ali do 10º Batalhão tomou um tiro na cara no areal, no morro que tem lá, que era efetivamente tranquilo, o negócio começou a ficar conflagrado. Então, é assim, triste pra cacete ouvir o episódio, né? Eu não sei se vocês viram o episódio, lógico, vocês viram o episódio lá de Fortaleza que os dois policiais rodoviários federais foram mortos. Meu professor, o Rafael, tava na hora, a troca de tiro aconteceu na frente do carro dele e ele me ligando. Caralho. Ele falou, caralho, sou gordo e grande, estão dando tiro aqui, eu não consigo fazer nada. Foi a hora que o policial reagiu e matou o cara. Então, é assim, infelizmente a gente tá lidando com o Brasil e é um negócio que cada vez vai ficar mais comum lá no interior do Paraná em... Ah, como é que é o nome? Esqueci o nome da cidade, vou lembrar. Antes de chegar em Curitiba, porra, 20 caras, 4 carros, 5 carros invadiram a cidade, explodiram o caixa eletrônico, pararam na porta do DPO, na porta do destacamento da polícia, mataram o policial na porta, confinaram os policiais lá dentro, tomaram a cidade. Então, é assim, no interior do Paraná, porra. Então, quando você vê a violência, ela tá deflagrada no Brasil inteiro. Então, alguém vai ter que tomar as rédeas disso aí, senão vai virar uma bagunça, cara. Não, a gente quer deixar você bem à vontade pra falar da sua história, né? Pra ir, voltar, se aprofundar. Muita gente já conhece a sua história, mas a gente tá aqui pra ouvir, tem gente ainda que não ouviu. Então, fica à vontade, você quer começar pela PM? É, ó, a galera tem muita... Eu acho que até vocês têm dúvida, né? Tipo, quem me perguntou como é que eu fui parar no Paraná? Eu. Foi você, né? Tipo, ó, eu tô casado com a Tati, a gente construiu a casa de cabeça pra baixo, né? A Tati tinha 15 anos, eu tinha 21, tava entrando na PM. E aí, a Tati engravidou. Mas aí, por que que eu entrei na PM, né? Eu vou pra trás, vou pra frente. Eu sou desconectado, mas conectado. Tá ótimo. Pô, literalmente, eu sou igual a qualquer menino que tá vendo a gente. Eu sou igual a vocês, sou filho de motorista de táxi, minha mãe costurava, né? Então, a gente mora ainda na Moqueca, minha mãe mora lá, minha mãe não quis sair de lá, a gente arrumou a casa dela inteira, tá bem bonita a casa, mas o lugar é um lugar bem, bem simples, né? E eu, desde novo, aprendi a me virar, eu trabalho desde os 12, mas trabalhar mesmo, né? Que o pai tinha a quarta série primária, pai muito amoroso, maduro pra caralho. Então, eu vendi uns cartões de Natal lá na frente do táxi onde o pai trabalhava. O pai falou, ó, já ganha a sua grana, você tem 12 anos, você já entende. Então, pelo menos, você tem seu dinheiro. A gente, aqui, o pessoal do resto do Brasil não sabe, mas a gente solta muita pipa aqui, né? Então, eu trabalhava pra comprar aqueles carretelos de linha 10 e fazer cida, pipa, esses negócios, quando eu era mais jovem. Aí, com 16 anos, eu entrei na Metalúrgica, Barra do Piraí, que é uma firma que tem lá em Barra, que era pra ser menor aprendiz, cara. Olha como é que era a CLT. O que que menor aprendiz fazia? Jogava aquelas bombonas de 200 litros da Petrobras pra cima dos caminhões. E você... É, foda-se, mano. Caralho. É, menor aprendiz. Enquanto isso, tem menor aprendiz hoje aí que vai trabalhar, não faz nada, fica sentado lá e reclama. Pô, vou pra lá pra não fazer nada. Excesso de proteção trabalhista, mano. Deixa o moleque ir trabalhar, porra. Eu não tinha qualificação, eu queria ganhar uma grana e lá o legal era o seguinte, você tinha plantão, eu sou com 16, né? Tinha plantão de 6 a meio-dia, meio-dia às 6 da tarde, das 18h à meia-noite e de meia-noite às 6 da manhã. Então a gente trabalhava 6 dias e folgava 1, né? Aí tinha uma rotatividade pra você ir folgando. Folgava às vezes, folgava domingo, às vezes folgava segundo, mas trabalhava 6 horas por dia. E aí, cara, o que que eu fazia? Como lá em casa era todo mundo limitado, né? Eu e meu pai comprava o básico, nunca faltou nada, mas se você quisesse comer um negócio melhorado, não dava. Então o que eu fiz? O pai fez um pacto. O pai falou, ó, você vai trabalhar, você só não pode faltar escola. Falei, não, tá bom. Aí eu trabalhava de 6 a meio-dia, né? Eu peguei o jeito de ficar esperando na porta da empresa, em vez de eu sair embora, eu ficava esperando porque sempre tinha gente que faltava. E eu vou dar um... Vou jogar uns números assim pra cima, pra você entender, e números de hoje, né? Você devia ganhar, assim, tipo, uns vintão por dia, né? Uns 20 reais no turno, né? Por dia. É, a menos um pouco, o salário mínimo, eu acho que era 120 reais. Ganhar um pouco menos. Você tem quantos anos, Evandro? Eu tenho 46. Isso foi em 92. Eu acho que na época da... 92. Tempo pra caralho. É, foi na época que teve o impeachment do Colo. Eu lembro ainda dos moleques pintando a cara, pra vocês, porra, pintando a cara e eu jogando caminhão. E aí, o que que eu fazia? Eu acho que o salário mínimo era isso, 80 reais que a gente ganhava, 85 reais, era o salário mínimo na época, né? Mas não era real, era cruzado, novo, era antes do plano real. É, o plano real. Foi no plano real. Aí, eu tô fazendo um cálculo de agora, tá? Aí, o legal era que, tipo, se você ganhasse 20 reais na parte da manhã e você ficasse e trabalhasse o extra da tarde, porra, era dobrado. Eles te pagavam 40 pela parte da tarde, então você ganhava 60 no dia. Ah, mano, depois que eu peguei o jeito. Eu trabalhava de manhã, de tarde, e se bobeasse, eu pegava tudo na noite. É que eles não deixavam eu virar 24 horas, porque senão eu já virava e já emendava. O negócio era dinheiro. Aí, eu comecei a trabalhar lá. Empurrava com a barriga a escola. Nunca fui muito de ir na escola. E o pai só cobrava, negócio de boletim, essas coisas me viravam. E aí, trabalhei lá, porra, 16, 17, 18, 19, 20. Trabalhei um tempão lá. Aí, fui operador de máquina, depois fui líder da sopradora, aí depois voltei para fazer uma parte de estivação lá. Aí, eu falei, ah, mano, eu tô cansado de trabalhar fazendo força. Não dá, eu tô, o que eu vou fazer? Aí, quando eu tava lá, eu já comecei a fazer faculdade. Eu falei, a gente tinha essas manias de ser o primeiro da família a ter faculdade. Não tem essas maluquices? Tem, tem. Então, tem as maluquices. Quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas. Aí, eu trabalhava na firma, vai se ligando na história, na empresa. E, quando eu fiz 18 anos, dois anos depois, eu tirei a carteira. E meu pai falou, ah, você quer fazer? E eu doido que fazer faculdade. Meu pai falou, faz o seguinte, você trabalha na parte da tarde no táxi, né? Você vai trabalhar na empresa lá na parte da manhã. Quando você estiver de manhã, você trabalha de tarde. Quando você estiver de tarde, você trabalha de manhã. Uma grana aí, você tira. E a gente tira daqui para pagar a sua faculdade. Estudava lá na UBM, de Barra Mansa. Aí, eu fui fazer administração de empresas. Na verdade, meu pai queria que eu precisasse de direito. Aí, na época, eu não entrava na faculdade, Bolson, igual entra hoje, não. Era difícil pra caralho fazer faculdade até particular. Não era fácil. Hoje virou uma bagunça, né? Era coisa de rico, né? Não, não tinha vaga. Não tinha vaga. Só não tinha vaga. Tipo, direito não tinha vaga. Para você entrar em uma faculdade pública, esquece, mano. Você tinha que ser muito bom. Era nível de imita. Não estou exagerando, não. Dependendo do... Se for direito, por exemplo. Agora, para a faculdade particular, o pré-vestibular era muito ruim, porque tinha muita gente e pouca vaga. Então, eles criaram uma maluquice na época que você fazia assim. A faculdade não queria perder aluno. Então, você fazia o pré-vestibular e entrava. Você fazia o vestibular e entrava. Aí, o primeiro ano era básico. Aí, as melhores notas, você podia pegar a vaga naquelas mais concorridas. Aí, eu fiz o primeiro ano lá. Aí, eu falei, ah, cara, eu não quero fazer direito, não. Aí, fui fazer administração de empresas. Falei, ah, eu trabalho na empresa. Uma hora, isso aqui vai servir. E eu, porque eu não gostava mesmo de direito, não. Aí, fiz administração. E isso, você já estava na PM? Não. Isso foi... Ixi, tinha 18 anos, pô. Ah, tinha 18. Foi bem antes. Aí, eu formei. Aí, o que acontece? Aí, eu trabalhava. Aí, a vida começou a ficar legal. Porque eu trabalhava na metalúrgica, eu trabalhava no táxi e fazia faculdade. A vida começou a ficar legal. Ah, mano, porque você não tem muito espaço para fazer merda, né? Para fazer merda. Tipo, eu tinha uma namorada maluca antes da tarde. A menina tacou fogo no meu carro, tocava os aralhos na minha vida. Puta que pariu. Porra, andava atrás. E eu não fazia nada, mano. Eu era, tipo, pensa no moleque mocorongo. Tipo, na época, não era tão fácil, assim. Hoje, você vai no Tinder, essa mulher que iria e fica pegando geral. Antigamente, você conquistou uma menina. Era ruim, cara. Não era, ainda mais no interior, assim. Não era assim, do jeito que funciona hoje. E aí, eu fiquei trabalhando. Eu falei, porra, mano, não vou aguentar fazer essa merda, né? Ficar faculdade. Isso já tinha dois anos e meio, três anos que eu estava na faculdade. Quatro anos que eu estava na faculdade, acho. Três ou quatro. Eu falei, porra, não vou aguentar. Táxi, empresa, faculdade. Começou a virar namorada enchendo o saco. Começou a virar meio que uma bagunça. Aí, veio a prova da PM. Veio a... Eu nem sei se tem a folha dirigida ainda. Não tem a folha, né? Então, aí eu comprei a folha dirigida lá e estava lá. Concurso para a PM. Isso em 96. Falei, caralho, maneiro. Vou fazer o concurso para a PM. Aí, fiz o concurso para a PM. Aí, o concurso não era igual é hoje, cara. Você fazia para as regiões o primeiro. Então, você não tinha nada em mente até então? Falei assim, comprou a folha dirigida para escolher algum concurso? Não, que mané, concurso. Eu nem sabia que existia concurso. Eu comprei a folha dirigida e estava lá. Faz uma prova e ganha tanto. E tinha um cara armado. Eu falei, porra, mano. E a gente olhava a PM. No interior, a PM é o que tem, né, mano? Você olha o cara na PM lá. O cara tinha um carro organizado. Tinha aquela ideia de servidor público. Era... Os policiais eram... Era... E ganhava mais, né? Mas a gente não tinha muita orientação. Até o que Tanilha, que é meu amigo... Depois ele fez o próximo concurso comigo. A gente não sabia que existia para oficial ir para a praça. A gente só pegou. E não tinha informação. Não tinha internet. Não tinha nada. E aí eu fiz o primeiro concurso para 96. Aí passei. E fiquei reprovar no psicotécnico. Fiquei puto pra caralho. Mas aí logo depois veio o outro concurso em 97. Que aí foi para ser 63, né? O concurso foi 63, 8, 4, 6. Aí eu fiz o concurso. Pô, foi super 10 porque a minha turma inteira é amiga. Eu acho que eu tinha que ser daquela turma. Eu, Ventura... Eu encontrei com todo mundo lá em Barra do Piraí. Os caras que se achavam os mais bonitos da época continuam sendo os subtenentes. Os que se acham os mais bonitos. Né, cara? Nada mudou. Os que tinham duas mulheres têm duas mulheres. O que tinha uma mulher tem uma mulher. O que é crente é crente. Morreu alguns. A gente perdeu o Matos, que foi para o BOP, que morreu. Mas, assim, continuam os mesmos amigos. Aí fiz a prova. Foi interessante. O pai não queria, né? Na época tinha... Hoje os meninos têm muita informação para passar para os pais. Mas, na época, não tinha. Você vai falar para o seu pai que você ia ser policial ou militar? Pô, aí vinha corrupção, um monte de coisa na cabeça e tal. Mas aí fiz escondido aquilo. Tem nada a ver com vocação, então, você ter feito a prova da polícia? Não. Eu acho que o perfil de trabalhar para caralho já é uma vocação para a polícia militar. Mas aí eu não entendia como é que funcionava, entendeu? Porque eu não servia o exército, por exemplo. Então, eu não entendia. Eu queria era me livrar de fazer força e trabalhar para caralho. Eu falei, eu achei que eu ia trabalhar menos. Aí fiz, passei, entrei em 98. 10 de maio de 98 a gente incorporou. Aí, cara, todo mundo que incorporou comigo no décimo batalhão, se estava fazendo faculdade alguma coisa, todo mundo parou. Aí eu não parei, não. Falei, porra, eu vou terminar a faculdade. Então, maluco, eu fiquei estudando esse tempo todo. Como é que eu vou parar? Aí eu achei que ia melhorar. Piorou. Por quê? Porque o pai não deixou parar de fazer o táxi que tinha que pagar a faculdade. Aí eu tinha que trabalhar final de semana. Quando dava, para a PM dava. No curso de formação é sugado. A galera acha que não é, mas eu não sei como era o curso de vocês. Mas no meu curso, cara, foi um inferno. Porque tinha um tenente bronzeri, que é o coronel bronzeri, que é meu amigo hoje. Meu parceiro pra caralho ele. Tem o Rafael, que eu acho que aposentou por algum problema. Os caras tinham saído da ESFO, mano. Expirante, tinham acabado de virar segundo tenente. Estavam por conta do caralho e foram no batalhão em escola do interior. E eles achavam que aquela merda era Disneylândia. Resultado. Mano, foi o curso inteiro. Eles enchendo a porra do saco da gente, cara. Ó, teve um episódio lá que ele foi jogar uma granada de gás da Quimogênio. Nossa, se fodeu, cara. O coronel Meida nunca dorme no batalhão. Dormiu no batalhão. Jogou gás cinco horas da manhã dentro do alojamento. Aquele gás foi todo pra dentro da sala do coronel. Mano, nós se fudemos. Mas foi a parte mais legal do mundo. Foi ver o tenente tomando uma mijada. Que eu nunca pensei que um oficial podia ter tomado uma mijada naquele tamanho. Na frente da tropa. Só que aí o que tá nisso, né? Que é amigo que falou assim. Cara, eu servi, cara. Esse esporra que ele vai tomar, mano. Vai voltar vinte vezes pra gente. Puta que pariu. Mano, puta que pariu. A gente se fudeu de toda a gente. Mas sempre foram os caras que disseram assim. Mas se fudeu feliz. Se fudeu feliz. Aí ele falava. Porra, tenente. Eu preciso estudar, cara. Eu pegava o ônibus no centro da cidade, né? Seis horas da tarde. Falei, porra, tenente. Eu preciso pegar seis horas da tarde o ônibus. Ele falou, não tem problema não. Eu vou te liberar. Você vai estudar de segunda a sexta. Senão vai faltar aula. Mas todo sábado você tá trabalhando aqui. Então sábado você avisa pra tua família. Se não tem sábado. Porra, dez meses. Aí toquei. Caralho. Mas era maneiro, cara. Porque depois que eu entrei. Eu achei super legal assim, sabe? Tem muita gente que tem problema com isso. Eu não tenho problema com comando, galera. Por quê? Eu não tenho problema com hierarquia e disciplina. Porque o meu pai era muito duro. Então era só gritar assim. Se o senhor e não o senhor e mandar fazer o que tá fazendo. E se você fizesse alguma coisa errada, você pagava dez. Eu falei, porra, quer coisa melhor do que isso? Então aí fui aprendendo, né? A me organizar. Fiz muitos amigos. Tinha uma galera. Aí você vê. Eu era do interior. Muito bobo ainda. Aí juntou. Uma galera que veio de fuzileiro naval. Galera da baixada. Então era a galera daqui do Rio. Uma galera mais esperta. Falava diferente. Tinha gíria diferente. Então você teve uma miscigenação ali de pessoas e de amigos. E foi muito legal o curso de formação. Aí com o tempo... Pô, mano. Eu fui tendo contato com arma de fogo, né? No curso de vocês, vocês deram um tiro. Eu dei cinco tiros de 38, cara. No meu curso. Não tô de satanagem. Pode entrevistar qualquer um. Puta que pariu. Não dei um tiro de fuzil. Foi quanto tempo de curso? Dez meses. Dez meses igual a gente. A gente deu muito tiro a seco. Um milhão de tiro a seco. Mas tiro... E não deu tiro de fuzil. A polícia já usava o fuzil? O MD 2A1. Aquele da Imbel. Aí, quando eu fui tirar o serviço, meu primeiro serviço foi no patamo, bro. O patamo do Ney. O sargento Ney. Era eu, mais três... Mais um mais antigo e dois recrutos. E eu falei, ô sargento, eu não sei mexer nessa merda não. O fuzil aqui. Ele falou, não, não, não. Fácil, ó. Você enfia o carregador aqui. Puxa pra cá. Trava aqui. Destrava e aperta. Pronto, é só isso. Caralho, aprendi na rua. E esse aqui, bate, rebate. E é isso aí mesmo. Aprendi na rua. Aprendi na rua. Aí ia nos lugares mais desertos, sim. Tinha umas munição que ele tinha lá. A gente deu um estilo de... No barranco lá. E falou, pronto, vocês já estão habilitados, cara. Que loucura. E apega aí teu certificado de atirador. Mas, cara, parece ser arcaico, mas era o que dava pra janta. Por isso que eu te falo que a estrutura... A gente andava nos voéis, que era um pedaço... Caí nos pedaços, numas veraneio ruim, né, cara? E aí, eu, cara, não vou mentir, mano. Eu gostava... Eu gosto da PM. Eu não tenho o que reclamar. Assim, tipo, a galera ficava lá. Pô, a gente ganha pouco pra caralho. E eu achava que ganhava bem pra cacete, né? Porque eu ganhava, eu acho que na época... Quando eu saí era novecentos e pouquinho, né? Novecentos e cinquenta. Quando eu entrei, eu acho que dava... Eu tentei um contra-cheque, cara, de trezentos e oitenta reais. Que era a gente... Não, mas o salário mínimo era cento e vinte e seis, pô. Então, ganhava bem, né? É, você tem que... Foi cento e oitenta na época o salário mínimo. A gente ganhava bem, tá? Ganhava, tipo, duas vezes o salário mínimo. É porque quando a gente faz a comparação com agora, começa a ficar esquisito. Mas o salário não era tão ruim. E aí, formei, continuei trabalhando no táxi. Terminei a faculdade. E aí, comecei a fazer bico, mano, né? Segurança. Segurança. O Quitanilha me chamou, que é o... Quita falou, cara, a gente tem o Mário de Biasa aqui, tem um post... O Quitanilha era da tua turma? Da minha turma. Ele é meia três, oitocentos e quarenta. Que maneiro. Ele é meu amigo desde a quarta série do primeiro grau. Caralho. A gente fez a segunda, até a oitava série. Depois, o segundo grau inteiro, a gente se formou. Aí, a gente foi pra PM junto. A Sara, que é a esposa dele, é a minha amiga antes de ser amiga dele. Que a gente conhece há muito tempo. Então, é tudo da cidade, assim, né? Eu que tenho muito parceiro. Aí, ele falou, Evandro, ele pegou a... Pra organizar a segurança, porque o cara tinha sido deputado federal. Aí, ele organizava. Todo mundo que passa lá na BR-393 conhece o posto. Até hoje, tem um posto lá. Ele falou, ó, tem a segurança aqui. Falei, ah, mano, é dinheiro? Alô, você? Eu vou fazer. E aí, eu trabalhava no táxi, né? Trabalhava na PM. Fazia essa segurança. E aí, eu tinha um dia que eu tava de serviço no centro da cidade, Barra de Piraí. Esse dia aí foi a disruptura. A galera sempre pergunta da disruptura, né? Minha, assim, pô, o que que te deu? Pô, eu me amarrava na PM. Me amarrava mesmo, cara. Porra, eu gostava pra caralho. Tipo, e eu só fazia merda. Merda não, né? Tipo, tá preso é tá preso. Só que eu era bem menor. Ah, mas a galera, eles não entendem o que o PM passa. No dia do PM, tem sempre alguma puta, um bêbado. Você tem briga de marido-mulher. Você tem puxão de cabelo. E se bobear, você toma um tiro. Tem tudo no mesmo dia. E tudo chama PM. Né, cara? Depois eu vou te contar de um parto, cara. Que eu quase tive um parto junto com a mulher na viatura. Então, teve a porra toda ali. E aí, eu tava no centro da cidade, 5 horas da manhã. Acho que foi um momento de desruptura na minha vida, Robson. 5 horas da manhã. No interior, nunca tinha visto isso. Passou mais 5 viaturas da Polícia Federal. Falei, caralho, mano. Viatura da Polícia Federal com o Giro Freck. Ligasse 5 horas da manhã. Barra do Piraí. Não, não tem uma coisa errada. Na verdade, a cidade é nossa. Tá na minha área? A gente já tomava. Por que que não pediu? Aí, nós fomos atrás. Eles estavam esperando das 6 horas. Fazer a busca e apreensão na casa de um policial rodoviário federal. Na época, o cara era inspetor. Foi até demitido depois. O cara fazia... Tinha uns problemas lá com receptação de carga. E aí, eu cheguei pro policial federal lá. Moleque novo. Falei, cara, o moleque tem... Eu acho que tem a unidade. Aí, perguntei pra ele. Falei, e aí, cara? Caralho, que maneiro. O que você tá fazendo aqui? Ele falou, cara, também não sei, mano. Eu tô no norte. Recebi o ofício. Peguei o avião e tô aqui. Agora que eu descobri o que eu tô fazendo. Falei, caralho, você tá lá no norte? É, pô. Aí, ele ficou conversando comigo um tempão, cara. Ele falou, cara, você é interessado, né? Funciona assim. O meu trabalho é o mesmo que o seu. Mudar nada. A única coisa é que você estudou um e eu estudei vinte. Pra estar aqui. Só. E você tem que fazer o nível superior. Eu falei, caralho, mas eu já sou formado. Porra, depois daquilo, mano. Eu cheguei, imprimi um negócio de um policial federal. Eu cortei a cabeça, botei a minha, colhei lá na parede lá de casa. E aí, eu fiquei, isso foi em 1900, no final de 98. Tava entrando. Aí, estudei em 99 inteiro. Sozinho. Uma apostila, duas volumes de apostila dessa grossura. Mas, naquela época, a Polícia Federal já era? Era. Assim, um patamar como é hoje? Desde 1974. É o ícone do Brasil. Desde o 79, 74. Desde quando eles ficaram famosos, que eles prenderam o Bob Marley. Quando entrou a 6368, que era antes da lei 10 mil... Não. Antes da 63... A lei de droga, pô. Agora me fugiu aqui. A 10 mil... Não, 10.826 é de tráfico de incontestão de drogas afetivas. Enfim. Era a lei antiga de drogas. E a PF queria aparecer no cenário nacional, né? Eles queriam ter força. Até hoje, eles fazem birra. Mas, em vez de fazer greve, o que eles fizeram? Eles falaram, pô, o Bob Marley vem do Brasil. Vamos prender esse cara. Não vai dar boa, né? Aí, o cara entrou. Lá no país do cara, eles não sabiam que usar droga era crime aqui. A Polícia Federal pegou ele no aeroporto. Aí, deu erro de proibição e tal. Mas, aí, desapareceram. Então, a Polícia Federal sempre foi famosa. Sempre. Era um órgão que sempre fez sucesso. Se estruturou em 88, 144. A PRF se estruturou também. Só que a PRF só virou polícia de verdade em 1998 na lei. Que instaurou 10.137 cargos. Que saiu dos cargos de patrulheiro. Tanto que eles odeiam ser chamados de patrulheiro. E aí, eles viraram policiais rodoviários federais. E não tinham estrutura nenhuma, mano. Ó, em 1996, quando eu fiz a prova pra PM, ninguém queria fazer pra rodoviária federal porque era ruim. Porque a PM pagava mais. Só que a Polícia Federal já era o top, top do top. Aí, eu falei, ah, PRF o caralho, o cara é Polícia Federal, né? Aí, estudei, mano. Vim fazer a prova de 2 mil. Mas, sem instrução nenhuma. Estudando sozinho. Aqui na Veiga de Almeida. Sabe onde é? Sei. Fiz a prova. SESP-NB, 120 questões. Mesma matéria. Mas, você fez algum preparatório? Não. Até aí, o preparatório se odiou. Era eu e as apostilas. Virei, elas do avesso. E fiz menos 8 pontos na prova da SESP. Menos 8. Que era aquela que anula umas. Até hoje é. Ó, o que que mandou? Música do caralho é essa. Ah, passei 12 vezes no concurso depois disso. Não é... Não é, cara. Isso aí é teoria do tomara que seja. Todo mundo acha que é burro. Não tem o Ivanildo, que a gente tava falando que é um sem terra aqui, que depois eu conto a história dele, que é da Polícia Federal. Só não parar. Aí, fiz menos 8. Pô, mano, eu fiquei tão puto. Porque eu tenho a prova até hoje. Ela tá fechada, eu não abri. Eu falei que quando eu tiver um momento especial na minha vida, eu vou abrir ela. Então, eu tenho uma prova que tá fechada há 22 anos. Caralho. Eu fiquei puto. Eu falei, ah, quer saber? Aí, teve um amigo meu. Chegou pra mim e falou, cara, o Enio. Cara, eu tô fazendo um cursinho lá no Rio. Academia do Concurso Público. Falei, então, vou fazer também. Só que como é que tem dinheiro, mano? Se prostituir, não dá. E com o dinheiro da PM também não dava. E se juntava a segurança, também não dava. Nem rodando no táxi. Nem rodando. Mano, era caro. Era aqui na Rio Branco. Eu acho que ainda tem esse preparatório. Não, mas era, tipo, 14, 16 mil alunos estudando na Rio Branco e na Evaristo. Porque não tinha internet. E não tinha o telepresencial ainda. Que depois entrou o Damasco, a LFG. Não existia nada. Só quem passava nesses concursos. Ou morava em Brasília, ou morava no Rio. Só tinha mato, não tinha nada. É só esses dois estamando. É porque tinha um curso de lá e tinha aqui. Acabou. E dominava mesmo, tá? Aí o que eu fiz? Falei, caralho. Peguei o orçamento. Não vai dar esse troço. Aí, um ano depois... Aí eu comecei a namorar a Tati. A Tati entrou na minha vida em 98. Quando eu estava entrando na PM. Aí até então eu estava namorando. E, pum, Tati fica grávida. É, menzinho. Puta que pariu. Aí o que que faz? Cidade pequena... A Tati tinha quantos anos? A Tati comecei a namorar a Tati há 15. Ela engravidou com 17. A mãe dela queria matar ela. Todo mundo queria matar todo mundo. Ninguém queria deixar a gente casar. Só não te mataram porque tu era polícia. Mano, e a cidade do interior. E eu falei, porra, mano. A mina vai ficar mal falada. Fudeu, né? O que que eu faço? Aí ninguém queria que a gente casasse. Ninguém, mano. Meu pai não queria. Meu pai me chamou no canto. Minha mãe também não. A mãe dela também não. Eu falei, não, vou casar. Vou ter que casar. Tá doido? É estranho, né? Geralmente, quando engravida, todo mundo quer que case, né? Então, mas lá todo mundo achou que ia dar errado. Ela é muito nova. Eu tinha namorado uma menina há sete anos. Eu falei, não, cara. Eu vou casar. E o que que eu fiz? Como ninguém me ajudou, eu paguei o meu casamento inteiro, mano. Antes, e tive que correr. Porque a barriga dela não podia aparecer. E aí a gente casou. Porra, ninguém sabia, né? Tati, que você tava grave. Aí, amiga... Cara, eu sempre... Eu tive muitos amigos na PM. E o Capitão Wellington, a Capitã Sandra... Porra, mano. Me ajudaram em tudo na minha vida, aqueles dois. Tipo, o Capitão Lobão. Eu tinha uns oficiais que gostaram de mim, assim, de graça. A vida inteira lá foram amigos. E aí, no casamento... Só tinha PM, né, cara? E aí ele ficou bêbado. Ele chegou na... A gente casando, né? Ele doidão. Falou, ah, ela tá casando grávida. Só pra vocês saberem. Falei, agora fodeu. Aí fizeram mó festa, porque tinha casamento. Eles descobriram que ela tava grávida. Enfim. Aí, cara, enrolou mesmo. Porque veio o nenê. Eu não tinha onde morar. É a Yasmin. Yasmin. A gente foi morar num puxadinho na casa do meu pai, que era um cômodo. Aí embolou, mano. Porque nesse meio tempo... Não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu fui fazer segurança do Mar de Beaz, lembra? E ele era dono da faculdade. E eu comecei a fazer direito. É, direito à bolsa, não. É que eu não recebia pela segurança pra poder fazer... Fazer escambo. Fazia a troca. Aí eu tava fazendo a faculdade de manhã, no táxi do pai à tarde, tirando o plantão de 12 por 24, 12 por 48 na PM, que eu nem sei se tem mais, que eu tava de RP. Tem, tem, tem. E RP ainda. RP. A Patamo me atrapalhava nessa época já. Então eu tinha saído do Patamo, tava indo pro RP. Eu não sei se a RP é assim, mas a RP lá você não para. Era setor Alfa, Bravo e Lima. Então, mano, o seu setor, a cidade, são 106 mil habitantes, tem muitos morros pequenos. Então, mano, não para. É a porra da mulher que pegou o marido comendo o outro, que deu porrada e você tá lá. É a porra do maconheiro, que você tinha que mandar o maconheiro comer maconha, porque você vai pra delegacia, você tirava a patrulha da rua, dava merda. Eu só dava merda, 24 horas. Aí você saía das 12 horas moído aí de faculdade. Aí depois táxi. Aí eu desesperado que não tava rodando os estudos, né? Aí o Enio falou, cara, vamos descer pro Rio pra gente estudar. Aí eu consegui fazer, eu tinha um curso aqui, que era só sábado. Então você estudava assim, de segunda a sexta, ou você estudava só sábado. Você chegava às sete e meia da manhã aqui, aí você pegava de sete e meia a meio dia uma aula, tipo português. Depois almoçava, de uma e meia a quatro horas, outra aula, direito administrativo. E depois até às sete da noite, outra aula. Então você só estudava no sábado. Então o curso inteiro você só fazia sábado. Então você tinha os módulos, você ia fazendo e ia rodando as matérias. Aí o que eu fiz? Eu arrumei uma outra segurança, que era numa empresa de ônibus, que ninguém queria fazer. A gente recolhia o dinheiro dos ônibus pra levar pro cofre. E era susto, que era quarenta minutos só. Porque eles não deixavam o dinheiro ficar nos ônibus lá da Santa Luzia à noite. E aí foi o dinheiro que eu usei pra pagar aqui o curso. Aí a Yasmin nasceu. Aí veio a responsabilidade. Aí a Tati sempre foi fechamento comigo. Eu não parava em casa. Evandro, que hora que você parava em casa? Hora nenhuma. Não tinha vida social. No meio desse trabalho todo aí, você conseguiu ter alguma... Só trabalhava, estudava. É questão de, por exemplo, conseguiu comprar um carro? Conseguiu ter alguma coisa pessoal assim? Tinha. Eu tinha um Gol 89 com o motor 82, que eu perdi o tanque de gasolina, mano. Eu botei um gás... Eu comprei esse Gol, porque é o que dava, tá? Ele tinha tanque até então. Só que ele era 89. Aí como o motor dele bateu, o cara adaptou um motor BX 82. Não sei se você conhece que é esse motor ar. Tá. E aí eu fui num ferro velho de um amigo meu, porque eu não conseguia botar gasolina no carro, mano. Aqueles BX bebem demais. Aí eu tinha que ir pra faculdade com ele. Aí tinha um gás natural jogado lá, cara. Eu falei, mano, você não instala esse gás natural. O cara é um parceiro também. Falei, me instala esse gás natural aí, que era de carro batido, que nem preciso falar que o carro não estava regulamentado, né, mano? Estava com os documentos atrasados. E que eu te pago aos poucos. Aí o cara pegou o gás natural, adaptou no carro, fez adaptação. Só que como não tinha o suporte, eu falei, mano, não precisa de suporte, não. Essa porra não explode, não. Solta essa porra no fundo da mala, que tá tudo certo. Faz um suporte, vai ter que fazer um suporte. Eu perguntei porque, assim, trabalhar demais e não ter, vamos dizer assim, não ter nada, isso não te incomodava? Não, eu ia ter, pô, eu tava estudando pra ganhar, igual o Policial Federal, eu tava na merda, mas tinha algo maior, né? Eu não queria o agora, eu queria o depois, pô. Você engravida a menina e já quer que o filho nasce com 20 anos? Não, pô, a criança tem que nascer pequena. Então, o foda-se ali tinha um objetivo, né? Aí esse carro, mano, por que esse carro foi um ícone na minha vida? Porque ele me ajudou pra tudo, cara. Sabe o que é pra tudo? Sem esse carro não fazia nada, porque eu ia com ele pra faculdade, voltava com ele da faculdade, no gás natural, né? Até hoje tem bastante gás natural, que era muito barato. E era o único patrimônio que eu tinha, e eu morava no puxadinho na casa do pai lá. Aí eu fui fazer o concurso de 2 mil da PF. Já tava fazendo o curso aqui. Porra, eu saí de menos 8, mano. E, tipo, a SESP mudou um pouquinho a formatação da prova, mas eu vou tentar simplificar. Faltou, tipo, 6 pontos pra entrar. Eu falei, caralho, tô perto. Vai dar. E no ano antecedente, em 2001, no final do ano, eu passei pro oficial de cartório da Polícia Civil aqui do Rio. Falei, porra, se eu já passei no primeiro, estudando um ano e pouquinho aqui, vai dar boa. Só que eu não quis assumir, né? Porra, mas imagina, com toda essa minha vida eu tenho que fazer curso na Cadepol. Aí não ia dar, né? Eu falei, eu não quero esse troço, não. Nunca fiquei pegando farelo pelo caminho, sabe? E era basicamente a mesma coisa, né? Assim, de onde você tava pra onde você fosse pra civil. É, era só ego e a galera que reclamava do militarismo. Mas como eu gostava do militarismo, e eu achava que, na época, a Polícia Civil era mais muita vontade, eu gostava mais da Polícia Militar mesmo. Tinha galera que gostava mais da Polícia Civil. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a... Você falou do nascimento da tua filha, né? Você tem uma história lá do hospital também, do nascimento dela. Tem, na história não é o mesmo. É, sim. É a tua história. Porque é o seguinte, lá a gente não tinha plano de saúde. Tá dentro do contexto, tá? Tá dentro da... Tá dentro da linha do tempo. A Tati engravidou. A gente teve a Yasmin em 2001. É, 2001. Aí, problemas naturais de batalhão. Como eu tava estudando pra cacete, o nego me botou nos piores lugares que tinha, né? E aí, eu tava num destacamento ruim, cara. E o amigo meu falou, ó, tua mulher entrou em trabalho de parto meio-dia, são quatro da tarde, ela tá gritando lá, e o médico falou que não, vai operar ela. Porque eu não tenho plano de saúde. Tem que deixar um cheque calção. Falei, caralho, como é que eu vou deixar um cheque calção, mano? Não tem cheque calção, não. Vou dar cheque calção, não vou pagar. Eles vão lá no batalhão, vou ficar preso, tá tudo errado. Aí, eu falei pro... Aí, o cara... E era sério, o amigo meu ligou, era o Vieira. O Vieira falou, cara, duas ligações sérias que o Vieira fez na minha vida. Porque é minha atriz também. Ele falou, Evandro, vai, porque vai dar merda. Aí, eu cheguei pro cara que tava trabalhando comigo, falei, mano, parada seguinte, não vai não, porque essa porra é crime militar, eu tô arribando. Eu vou pegar a viatura e vou lá. Então, tu fica aí pra tu não se enrolar. Eu respondo a averiguação lá e depois eu me viro. Meu problema é meu problema, seu problema é seu problema. Ele olhou pra mim e falou assim, O quê? Eu não vou perder nada. Nós estamos... Ou a gente tá junto no buraco, ou pelo menos a gente responde junto e um é um álibi do outro. Vamos lá, cara. Aí, a gente foi... E... A gente, né? Aí, no meio do apavoramento, a gente foi avisar a sala de rádio quando a gente já tava lá, né? E o cara da sala de rádio era amigo também. Do Mariano Zé. Aí, o que acontece, cara? Eu tranquei a viatura e, pô, tu não ia deixar num gol velho o fuzil lá dentro, o MD2x1, né? O que eu fiz? Eu botei ele em bandoleira e subi desesperado. Aí, nem falei com a mulher da portaria, não. A Tati tava gritando, mano. Parecia que ia acabar a porra do hospital lá, gritando pra caralho e no corredor. Aí, eu perguntei, cadê o médico? Aí, eu entrei na sala do médico. Eu falei, ó... Se a minha filha morrer, cara, e minha mulher morrer, eu te mato, seu filho da puta. Ele falou, não, eu vou operar. Falei, então tá bom. Mas eu não ameacei ele, não, pô. Foi só um papo. Não, mano, mas foi pro desespero. Foi pro desespero. Não precisou. A Tati tá aí de prova. Ele saiu da sala, a Tati entrou em trabalho de parto e teve a Yasmin no corredor do hospital lá. Mano, uma sanguínea desgraçada. Então, não precisou fazer a cesárea? Não, não. 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 Já tinha uns 10 PM lá dentro, entendeu? Pra saber se precisava de alguma coisa e tal. Nasceu tudo na frente de todo mundo. De todo mundo. O Dudu, amigo meu, quase o maior. Caralho, pai. Aí, o que acontece? Quando eu cheguei no batalheiro, agora não, minha bóscara rosana. O coronel chegou pra mim e falou, caralho, eu tenho um colhão do caralho. Brabo. Eu falei, tá de parabéns. Eu falei, pô, coronel, valeu. O cara me safou, irmão. Mas você vai tomar uma cadeia, porque isso aqui vai dar merda, porque você ameaçou o médico. A gente vai ter que abrir uma averiguaçãozinha e você vai tomar uma cadeia leve. Porra, eu tomei 29 dias, mano. Porque o cara foi e fez ocorrência na delegacia falando que eu ameaçei ele, né? Então, a ideia foi, vamos dar uma porrada muito bem dada aqui dentro, que pelo menos a gente safa o moleque lá fora. E, efetivamente, fiquei agarrado lá no tempo no outro, entendeu? Aí... Mas não... Não, pode falar. Isso com a neném recém-nascida, sem preso. É. Ao invés de ter auxílio de paternidade em casa. Não dá nada. Não fiquei puto, não. Não com ninguém. Porque... E nem tem como ficar. São todos amigos lá. Não tem o porquê ficar puto. Mano, tem algumas coisas que acontecem na vida. Deixa rolar. Entendeu? Já viu o voo? O filme do Danzo Oster, quando o avião tá caindo? Tem uma hora que o avião... Que ele vai virar um avião que o cara tá gritando desesperado que o avião tá caindo. Aí o cara fala, meu Deus, o que a gente vai fazer? O cara, deixa rolar. Tipo, deixa eu ficar calmo, porque senão o avião vai cair. E aí, ali, cara, o que eu fiz? Eu falei, ó... Parece que a vida tá ruim, mas, na verdade, não tá. Bom, minha filha nasceu. Eu tô com saúde. Eu tenho minha esposa, minha filha. Eu moro do lado da casa do pai, o puxadinho lá. Tá uma merda. Mas tô descendo. Tô conseguindo passar em alguma coisa, né? Então as coisas tão rodando. E aí a gente... Comecei com a Tati. Falei, ó, agora eu vou ligar o botão do foda-se e não tem mais volta, né, mano? Aí não teve mais volta. Aí eu continuei estudando direto. Capotei de carro em 90 aí. 2003. Que eu bati lá na ponte, né? É... É... 2003. 2003 eu tava voltando na segurança e cochilei, dei uma pancada na lateral do ônibus, assim, até no documentário. Na ponte o carro capotou, né, em cima da rede elétrica. Falei, fodeu com tudo. E aí o acidente também, assim, me alertou muito pra vida. Falei, caralho, mano. Vai dar merda uma hora, né? Mas não vamos parar, não. Aí o que que acontece? Nesse meio tempo, Ramos, com essa confusão, assim, parece que é muita coisa, mas na verdade não é muita coisa, porque eu trabalhava na PM. A faculdade de manhã era legal. Já era uma segunda faculdade que eu tava dizendo que é direito, que já era uma oportunidade que ninguém fazia. As seguranças eram sugadas, mas eram legais de fazer porque eram amigos na segurança. Então era legal de fazer, não era ruim. Era só mesmo o tempo que faltava pra família. Mas eu vou repetir, tinha um objetivo final. Só que o meu dinheiro acabou. Não aguentei mais pagar o curso aqui, na academia do concurso. Eu não podia parar, cara. E eu falei, pô, se eu parar, eu tô fudido. Vou repetir, não, tinha internet, mano. Já tava na metade do caminho, vou parar, era... Não, não tem pra onde ir. Eu vou fazer o quê? Eu já tava fudido e já tinha colocado na cabeça o que eu queria. Aí eu virei monitor aqui. Fiquei conhecido pra caralho aqui na Evaristo, na Rio Branco. Monitor é o cara que ficava com a prancheta pra ver quem pagou pra deixar entrar no prédio. Porque se entrava no prédio, você ia pras salas. Aí era super divertido. Porque o carioca aqui te manda tomar no curso. Você não tem noção. O cara não paga e quer entrar, né? É, é. Aí eu não podia perder a bolsa. Eu falava com ele. Eu tinha uma frase que ficou bem conhecida aqui na academia, né? A galera... Os antigos também me conhecem. Falei, maluco, a parada é assim. Eu tô numa merda, filha da puta. Eu não posso perder a bolsa. Eu tô armado porque eu sou PM. Se você entrar, daqui mesmo eu já te dou um tiro nos cornes. Aí pra eu ficar preso eu me mato. Então não entra. Vai lá na sala de... Na tesouraria. Ah, não. Então tá bom. Então tá bom. Vai lá. Então eu não deixava ninguém entrar mesmo, não. E a galera gostava de mim na academia. Tipo, ficou conhecido. Aí piorou mais ainda o negócio, cara. Lá. Aí eu não tinha dinheiro nem pra descer mais com a van. Já tava piorando a... Era 30 reais na época pra você pagar a van no dia, no sábado. Então dava 30, 60, 120 por mês. Pesou. Aí eu cheguei pro dono da academia do concurso e falei com ele, mano, isso é 2003. Falei, ó, me arruma uma sala que eu vou dar aula. Mauro. Mauro, como é que você vai dar aula, rapaz? Eu falei, porra. Do nada. Eu falei, então de dois, o Mauro. Eu tô aqui. Final de 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. São seis anos. Ou se eu curso uma merda ou aprendi alguma coisa com a segunda aula. Falei, é, né? Você é o filho da puta. Então faz o seguinte. Vou te deixar dar aula. Falei, essa eu ganhei, né? Falei, pô, beleza. Vou pra casa, escolho uma matéria, estudo, volto às duas semanas e... Ó, tô acostumado, tô com o caderno todo pronto. Ele falou, você dá aula de quê? Falei, ah, de qualquer coisa, mano. Eu dou aula de direito administrativo. Legislação de trânsito. Só que tava uma zona. Isso aqui tinha muita turma e não tinha professor. Tinha muito professor ruim. A galera, os mais antigos vão ver a gente, né? A galera sabe como é que era a academia. E aí ele falou, ó, tem a sala tal lá. Falei, ah, eu vou lá e vou dar aula de direito administrativo. Ele falou, tá começando a turma. Começando, eu começo do zero, né? E aí, quando eu olhei a porta, eu falei, agora fodeu, né, cara? A turma era de... É o de toda a Receita Federal do Brasil. Falei, porra, mano, nem exafe a banca. Fudeu. Ah, mas direito administrativo é direito administrativo. Dei, eu acho que 80% de aula certa e 20% de aula errada. E fiz os caras acreditar que os 20% tava certo. PM, né? O Mauro falou, mano, você tem um talento. Foi o primeiro cara que falou, você tem um talento que isso vai te levar num lugar que você não tem noção. Faz o seguinte, volta pra casa, estuda e vem que eu vou te dar as turmas. Aí estudei, né? Depois de umas três semanas, eu peguei quase todas as turmas da polícia rodoviária que tinha pra dar aula. E aí eu fiquei conhecido pra caralho na Academia do Concurso. Um monte de gente que veio dar aula depois aprendeu a dar aula comigo. Divisão de quadro, letra no quadro, os esquemas, né? Aí eu queria dar mais aula. Aí ele me jogou mais turmas. E aí, com o tempo, eu já tava ganhando mais dinheiro aqui do que na... Em tudo que você fazia. Ou não? Não, assim, eu ganhava... O que eu ganhava durante uma aula já tava ganhando a mesma coisa que a polícia na segurança. Aí só que isso já era de 2003 pra 2004. Só que o que eu fazia? Eu tinha um pacto, né? Eu dava, no sábado, duas aulas e a terceira eu escolhia pra assistir a aula. Eu também não podia parar de estudar. E eu tava com problema em contabilidade, afro, administração e microeconomia, que era o que caía pra PF. Então eu escolhi essas turmas e o resto eu já tava embalado. Aí fui fazer 2004, passei, caí no psico, sentei ele na candelária, chorei o dia inteiro. Depois nunca mais chorei. Nem na morte do meu pai. Fiquei, porra, mano... Foi, acho que, a parte mais dolorosa. Que eu fiquei com vergonha de falar pros outros que eu tinha... Porque, assim, quando eu passei na prova objetiva de 2004, mano, ninguém me segurou. Eu pontei pro batalhão inteiro. Depois, como é que você explica pro batalhão que você não passou e não tinha internet pra galera conferir? Então, tinha, mas a galera não tinha tanto acesso. Ah, nego, ficou me zoando. Batalhão... Mentiroso, passou a nada. Aí, porra, eu já tava com o foda-se ligado, mano, quer saber? Ah, vai acabar dando certo. Aí, 2005. A gente tava, acho que foi o pior ano da nossa vida, 2005, porque o meu pai capotou de carro e perdeu o táxi. E aí, eu tive que ajudar a arrumar o carro do pai e aí nós ficamos endividados pra caralho. Tava ruim pra caralho. Mas a Tati tava firme comigo e veio o concurso do departamento penitenciário federal. Aí, eram as penitenciárias federais que estavam nascendo ainda, né, cara? Ninguém nunca tinha ouvido falar do concurso. Não, eu fui primeira turma, pô. Primeira turma? Primeira turma. Não tinha servidor, só tinha as penitenciárias Catanduva, Mato Grosso, Mossoró e Porto Velho. E nenhuma delas tava operacional. Não tinha um servidor ainda. Tinha que fazer o primeiro concurso. Aí, no dia do primeiro concurso que eu fui fazer, foi exatamente o dia que o meu pai capotou de carro. Então, eu perdi o concurso. O concurso foi fraudado. No mesmo dia, a Polícia Federal interrompeu no final da prova porque descobriu que tinha uma máfia, depois ficou bem conhecida, chamada Máfia da SESP-1B. Eles vendiam gabarito e tal. Inclusive, o Daniel Sena, que foi, trabalhou comigo, que é meu amigo até hoje, tá em Portugal, que foi professor lá. O Daniel apareceu num Fantástico na época porque ele tava na turma que a menina foi presa, que a menina tava com um bip lá. E aí, eu consegui fazer a segunda prova de 2005, passei. Aí, se você acha que tá ruim, já tava uma merda, falei, caralho, mano, passei, cara. E aí, era 368 vagas que era. Depois de todas as fases, eu fiquei em 201 da classificação, dentro das vagas. Pô, bom pra caralho, né? Tudo 10. Fui fazer a prova física no Maracanãzinho. Não, minto, no Bombeiro, o Maracanãzinho foi a de 2004. Fui fazer num bombeiro aqui na... Eu acho que tem um bombeiro na Avenida Brasil. O TAF. É, eu tinha saído de plantão, cara, e naquele plantão desgraçado que tudo acontece num plantão de 12 horas, cara. Sabe? Briga de marido e mulher, briga de mulher com mulher, briga de homem com homem, briga de viado com viado, briga da porra toda. Feijoada do caralho. Mano, cara, aquele dia teve uma festa, noite lá, que os caras fizeram de bebedeira, e até eu tinha... Eu nunca tinha tomado um bico na canela, eu tomei um bico na canela do bêbado. Eu falei, caralho, mano, eu acho que é pra dar errado essa porra. E aí eu saí de plantão, vim correndo, a Tati foi comigo, porra, fiz a porra, sofrida porra física, mas deu tudo certo. E aí, falei com a Tati, porra, agora... Agora deu certo, né? Porque eu ganhava 950 reais na PM, bro. Eu tinha um monte de empréstimo contra-cheque pra poder estudar. Eu ganhava 450 líquido. isso da PM, tá? E o salário da Polícia Federal na época era 4.500 e pouquinho. E o do DPEM era 2.888,83. Pode olhar o edital na internet, galera. 2.005 o edital. E aí eu falei, porra, já vai dar uma melhorada. Aí, a gente pegou o mapa, ali a gente sentou, tudo capial do interior, a gente olhou o mapa assim, falei, caralho, mano, o Catanduvas fica lá no cantinho perto da Argentina, do lado da Argentina. Aí meu pai também, meu pai, não, continua estudando, fica aqui perto e tal. Minha mãe também. Aí a Tati falou, não, vamos meter o pé, vamos embora. E aí, a primeira turma chamou, mano. Eu era 201, adivinha quantos chamaram na primeira turma? 200. 200. Porra, vai tomar no meu cu, cara. Eu fiquei oito meses esperando, cara, a segunda turma. Aí a Capitã Sandra, lembra que eu te falei? O Capitã falou assim, pô, vamos te zoar aqui, vamos te bater aqui, vamos fazer o seguinte, você é muito bom no que você faz, você dá aula, você faz a portura, vem pro corpo de aluno daqui do décimo. Aí ela me levou pro CA do décimo corpo de aluno. Aí eu comecei a dar aula pra curso de formação de soldado, cabo, cais, né? Porque tinha uma matéria deles lá, tem as matérias específicas, RDPM e tal, e tinha umas que chamava direito, ó, eu tinha que montar uma grade de direito, aí lógico, eu peguei processo penal, legítima defesa, as coisas que tinham a ver com uma polícia. Cara, eu comecei a dar aula de tudo, porque era batalhão escola lá, aí o Cefap me descobriu, aí eu vim dar aula aqui também no Cefap. Isso tudo já tava bombando no curso também lá. E pancadaria que não parei não de dar aula, porra, eu era mais conhecido que moeda de um real já, cara, aí eu já comecei a ficar conhecido antes mesmo de sair daqui, porque todo mundo falava, mano, aquele moleque é bom de aula, né? Porque quando eu comecei a dar aula, parece meio estranho, o greco que fala, O Rogério, o greco fala, depois eu vou pedir ele pra vir aqui, o greco é muita ideia, o greco fala, cara, você tem que contar essas coisas, mano, você não conta. Mano, eu não conto, porque eles não vão acreditar e vão ficar me chamando de arrogante. Ele falou, não conta, porque assim, na minha época, começava a dar aula por ato administrativo, e ninguém entendia direito administrativo. Eu falei, pô, essa porra está errada. Aí eu comecei, eu inverti, eu comecei a dar aula, organização da administração, princípios, poderes, deveres, eu botei ato lá no final, aí começou a ficar mais entendível, aí todo mundo começou a replicar isso aqui, aí eu comecei a ficar muito conhecido aqui. E aí, 2001, eu tinha uma bicicleta Ranger, mano, branca, aquelas sem marcha, que parecia uma orelha assim de boia, o negócio, eu ia todo santo dia que eu estava de folga com ela na, na lan house da F5 lá para ver se a minha convocação saía, cara. Porque, tipo assim, ninguém avisava que a convocação saía, você tinha que ficar na esperança, a primeira turma formou com três meses, eu não chamava, não chamava, você sabe como é que é essa putaria? Sempre foi. Porra, até o meu dia que eu cheguei lá e dei o F5, saiu a minha convocação, foi, caralho, o maluco, sua convocação. Oito meses depois. Oito meses, saí correndo para casa, falei com a Tati, falei, caralho, agora como é que eu faço, mano? Quer ver? Difícil você pensar também em questão de estruturar a tua vida ali, porra, vai ter que ir embora, vai deixar o pai, a mãe, e viver uma vida longe, porque passou no DPEM, né? Quer ver? Mas peraí, deixa eu mandar um negócio para o Quinta aqui, peraí, rapidinho. Fala tu, Quinta, manda o contato do Alcântara aqui que eu vou contar uma história, que ele é tenente hoje aqui da PM, se eu contar essa história aqui eu peço para ele mandar um áudio que senão a galera não vai acreditar, eu perdi o contato dele. Mano, passei no concurso, precisava viajar para o Paraná, como é que viaja para o Paraná? Eu não tenho um... Sem dinheiro. Um culpa troco. Falei, sabe como... Tinha nem margem de empréstimo, mas... Não, não tinha, não tinha nada. Aí o que eu fiz? E o que meu pai, tadinho, o que meu pai me deu? Meu pai me deu uma necessaire com as coisas, um presente simbólico. Aí eu tinha um gol, cara, caí nos pedaços lá. Mano, lá veio o gol todo, dei uma guaribada nele e vendi para o Alcântara, esse amigo aqui, ele é tenente aqui, vamos ver se ele vai me... Eu vou achar o... O Tenente vai mandar o contato. Tenta falar com o Kitaitati para me mandar o contato do Alcântara. O Alcântara vai xingar para caralho, você vai ver, ele vai xingar ao vivo aqui. E aí, eu cheguei para o Alcântara e falei, Alcântara, eu tenho esse carro aqui, eu quero vender e o carro estava rachando no meio. Caralho. O carro está bom, mano. Não, calma aí. Ah, mano, Rio de Janeiro, o que eu fiz? Eu fui para um amigo meu, um amigo meu falou assim, mano, eu tenho um jeito aí. Ele pegou o assoalho do carro, ele enfiou uma madeira, soldou, botou uma massa, botou um troço preto, tipo uma manta, um pinche ali, ele falou, mano, isso aqui não vai quebrar nunca, igual o osso, isso aqui você pode, o carro é um... Essa parte aqui não quebra, eu falei, tá bom. Só que eu não contei para o Alcântara. Aí vendi o carro para ele, que era os 800 reais que eu precisava. Mano, esses 800 reais que eu precisava, até hoje essa frase, norteio em todo lugar que eu vou, pensar pequeno, pensar grande, dá exatamente o mesmo trabalho. Falei, mano, eu já ralei tanto na minha vida. Olhei a passagem de avião, porra, caro, pra caralho, não era tão acessível as passagens de avião. A passagem estava 500 reais para Foz do Iguaçu. Ainda tinha que rodar de ônibus até Cascavel. Falei, cara, eu vou pegar e vou comprar essa passagem, a primeira vez que eu vou andar de avião na minha vida. Aí comprei uma passagem de 500 reais, peguei o avião aqui no Rio, literalmente eu subi na vida, cara, fiquei encantado ali de estar saindo, ter essa oportunidade. E aí cheguei em Foz, quando eu cheguei em Cascavel, eu me liguei, eu falei, eu tenho 300 reais só e mais nada. Não tenho mais nada. E aí, eu cheguei numa terça, tomava posse na Penitenciária Federal, numa sexta. Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pelo menos ficar no hotel no primeiro dia, depois eu me viro, nem que eu durmo na rodoviária. Depois que eu tomar posse, você tomava posse, aí você já era servidor. Então não era curso de formação, era curso de capacitação. Então o departamento já tomava conta de você. Bem parecido com a PM. Hoje está diferente. Você foi sozinho, sem a Tati? Não tinha como levar. Até então, a Tati ficou, a gente morava num conjunto operacional, a Tati pegou os imóveis e tudo, foi lá para a casa do pai, minha mãe deu muita força. E eu combinei com os caras para ficar no hotel pela internet, pelo correio web. E aí, encontrei o Cássio, do Goiás, o Léo, de Goiânia, e o Jordão, que hoje é policial federal, o Cássio é delegado. E a gente ficou, a gente ficou amigo lá, tomamos posse, e assim que eu tomei posse, a gente ia para Brasília. Mas aí quem já pagava passagem e tal para ir para Brasília era o departamento. Só que eu fiz o curso na Penitenciária da Papuda, com o Mauro, até que hoje o Mauro é o chefe. Está aí? O Mauro é chefe da... O que foi meu instrutor? É chefe da... Espera aí. Ele é chefe da... do Sistema Penitenciário do Ceará. Ele que consertou hoje. Ele foi meu instrutor lá. Fala, Alcântara, eu estou no podcast aqui, me ajuda. Ou, lembra aquele gol que eu te vendi? Foi filé, né? O que você tem para contar daquele gol aqui? Eu vou te botar ao vivo aqui, me ajuda aí. Foi bom ou não foi? É aí um pedido de desculpa já, né? Sempre que te mando essa esfurada. É. Ó, ó, tá aqui, ó, Alcântara 63, ó. Aí, tenente aí, ó. Tenente que eu, ó. É, tenente que eu, ó. Segundo tenente, o primeiro tenente. Daqui a pouco ele já começa a me xingar com o negócio. E aí, cara, o que eu fiz? Os garotos tinham condição, né? O Cássio Arante do Nascimento, que é delegado, ele é de família legal. Aí eu contei essa história aqui, contei para ele, que é os dias que a gente ficou junto. Ele falou, caralho, isso aí é um fudido, né? Eu falei, eu sou, cara, mas estou feliz. Como é que você vai se manter? Eu falei, cara, eu confesso que eu não sei, mano. Eu vou ter que esperar passar um mês, eu vou ver como é que é lá em Brasília. O pai dele tinha dado dois mil reais para ele. Ele falou, não, peraí, olha só, meu pai me deu dois mil, fica com mil, e eu fico com mil. Depois você me paga. Ele falou, maluco, você nem me conhece, vai me prestar mil reais. Ele falou, mas você vai fazer o quê? Você vai correr? Porque a gente vai, mano, são uns bagulhos que acontecem assim. A gente vai para o mesmo lugar, pô. E o cara, super amigo, cara, até hoje. E aí... É porque a sua desconfiança já de CPM, carioca, aqui... Nada, eles não tinham essa noção, não tinha, não tinha tanta interligação, assim, ninguém tinha essa noção. Acabou, cara, que a gente ficou tão feliz que a gente saiu no primeiro dia, bebendo pra caralho, meu bebê. Acabou. Ganhou mil, gastou os trezentos do grado. Acabou o dinheiro, tudo, mano, a gente ficou... Ele não, porque ele pedia mais dinheiro para o pai dele, né? Aí, quando a gente foi para Brasília, eu não tinha lugar para ficar. Falei, cara, eu estou fodido no primeiro mês. Aí os três falaram, fica comigo aqui, no flat. Mano, os caras alugaram um flat na Asa Sul. uns troços de outro mundo, um flat de 110 metros quadrados. Bom, eu falei, mano, é caro pra caralho, os caras. Você já se ligou quanto a gente vai ganhar? Eu falei, não. Ele falou, cara, deixa eu te contar um negócio. Aí eles sentaram comigo, ó, a gente entrou para fazer o concurso de 2,883. Só que já reajustaram, já está 4 e pouquinho. Só que lá a gente vai ganhar diária, nego, vai dar 7,5 nos três primeiros meses. Caralho, e tu não sabia disso? Não sabia. Eu falei, caralho, vai tomando coisa. Eu liguei pra trás. Eu estava feliz com 2,5. Eu falei, caralho, a gente está rico, mano, porque assim que a gente foi, a primeira turma conseguiu aprovar o plano de cargos salários. E aí, resultado, eu ganhava 450 reais e eu ganhava 7,5. Aí eu falei para os caras, não, mano, eu não vou rachar um flat caro desse aí porque eu preciso de dinheiro, minha família, minhas coisas, ter minhas contas, eu não consigo. Aí eles, não, você vai ficar com a gente, vai ficar com a gente, vai ficar com a gente. Eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, eu faço a comida, lavo, passo, faço a porra toda bermuto e durmo na sala, porque são três quartos, vocês são três. E aí, se vocês deixarem, eu boto um colchonelto na sala, durmo na sala, e aí pactuei com eles de limpar a casa, lavar a louça, fazer as coisas, eles saíam, no final de semana eu não saía. Então eu fico, até a roupa eu lavava. Aí o que eu fazia? A gente colocou uma... Vai xingar pra caralho aqui, viu? Aproveitando aqui, enquanto o Evandro vai fazer essa ligação aí, já queria pedir para vocês, primeiro agradecer, porque a galera está tentando bater aqui mil inscritos, e eu queria, mil, mil aqui ao vivo, no simultâneo, e eu queria pedir para vocês aí que não são inscritos do canal para se inscrever, dar essa força aí para a gente, deixe uma curtida no vídeo também, e é isso. Passar aqui para o Evandro. Aí o... Deixa eu ligar para o Cantra aqui, vocês vão gostar aqui das histórias. O que a gente faz? A galera, as histórias parecem ser tão conversa fiada, que a gente liga para o cara para mostrar que... Que é verdade. Aí aproveitar, a galera está perguntando também sobre a apostila. A apostila vai ser para sortear mesmo para vocês aí, A apostila aqui, da Pemerge. É toda vez que eu venho a algum lugar aqui, eu falo de você, então eu estou num podcast aqui com os meninos que são da PM aqui. E eu contei a história que eu te vendi o melhor carro do mundo, quase o ABMW. Olha só, você tá igual cara, desculpa desculpa eu te comparar você tá igual a esquerda você me ajudou pra caralho aqui, você tá em Barra? eu tô em Passa 13, Piraí tá, depois eu tô aqui na região depois eu vou te passar um só queria contar a história pra galera eu queria que ouvissem de você eu vou te mandar uma mensagem, vou aí te ver tá, olha só deixa eu aproveitar aí que você tá ao vivo e falar com o pessoal que você é o ícone aqui da gente da nossa turma da PM a gente fala assim, mas você realmente é fora da curva e a gente tem aqui o pessoal da turma que tem uma admiração muito grande por você e tipo assim hoje eu sou tenente da polícia militar e eu tenho você como exemplo de superação entendeu, porque eu estudei muito e tirei você muito como exemplo entendeu, pra eu poder passar nos concursos e nos concursos últimos que eu fiz agora da polícia então hoje eu sou tenente da PM você tem assim uma grande participação nisso também porque eu cansei de ouvir e ver os seus vídeos na internet e aquilo ali sempre me deu muita força e superação entendeu, meu amigo? valeu, cara valeu, eu te mando mensagem um abraço, cara valeu você vê, cara por mais absurdo que pareçam os bagulhos o negócio é você tem datas nomes você consegue ligar pra galera aí quando eu fui pra lá pra Brasília o que eu fiz, cara? eu comecei a me organizar financeiramente tem um amigo meu que é o Lustosa que hoje é meu coordenador ele diz assim o Evandro não tem dinheiro depois que ele virou empresário o Evandro começou a ter dinheiro muito antes eu fiquei três meses lá ganhando 7.500 por mês eu comecei salsicha e miojo mano ia pro curso formação não gastei nada paguei tudo que eu devia né os empréstimos que eu tinha o dinheiro que sobrou eu comprei um Astra 2001 e financei em 12 vezes sem juros tinha isso lá em Brasília na época porra, tinha um cargo apertava o botão levantado baixava o vídeo e caralho nem a formatura eu participei que era pra não pagar aí eu perguntei ao cara é obrigado a participar da formatura o cara não não é obrigado não aí eu saí na formatura era na sexta eu saí na quinta e a Tati saí de madrugada pra chegar em barro umas 5 horas da manhã né foi a primeira vez que eu fiz uma viagem de carro assim saí de Brasília passar por Minas né e no Rio aí foi passando um cinema na cabeça assim aí eu já tava eu organizei eu tinha um pouco de dinheiro organizado pra ir pra Cascavel eu tinha um carro já melhor pra poder me deslocar e eu tava conseguindo ir pegar a Tati lá e aí começou a coisa começou a decolar aí a gente foi pra Cascavel e aí eu fui tirar um plantão de lá o plantão era 24 por 72 mas antes de falar da penitenciária federal cara cara tu acredita que pensa que curso gostoso que foi o curso de formação do departamento mano porque assim o estado não tem muito dinheiro e o município também não né das guardas municipais pra dar o curso mas o governo federal tem dinheiro pra caralho mano eu nunca tinha dado tanto tiro na minha vida como foi a porra daquele primeiro curso mano sobrava tipo granada CS e aquelas granadinhas de luz e som mano o Mauro uma vez subiu no teto do carro e falou assim ó vocês tem que aprender como essa granada faz o efeito e pra vocês não jogarem errado quando vocês estiverem trabalhando então é o seguinte eu vou contar até três quem correu correu quem não correu não corre mais mano ele mandava um monte de granada de cima do carro na gente corre quem correu correu quem não correu não corre mais a gente ficava com uns vergão na perna e teve na última semana a galera marcou um churrasco e tinha uma instrução de calibre 12 e fuzil que era liberada se podia ir ou não a galera foi todo pra pra pro churrasco eu falei que mané churrasco mano o amigo vai dar tiro resultado de uma turma de 160 140 eu acho que apareciam uns 6 ou 7 caralho você era o único policial que já era mas a galera ficou boa lá no curso né depois de 3 meses intensivo a galera tava foda mano nós ficamos o dia inteiro dando tiro de calibre 12 fuzil não aguentava mais meu braço tava caindo enquanto eu via munição eu tava louco e aí a gente saiu daquele dia lá moído na última semana e aí passei uma fase do caralho na minha vida e deu uma sensação assim porra agora estabilizou né cara agora foi quanto tempo de curso lá 3 meses 3 meses e meio mas intensivão tiro pra caralho intensivão a gente ia pra a gente ia pro ministério da justiça no pátio do MJ a gente ia pro pátio do MJ não tem tem coca-cola aqui tomo coca-cola depois eu tomo água é a Tati que tá mandando tomar água tomo coca-cola depois eu tomo água aí o que acontece a gente ia pro pátio do MJ 7 horas da manhã chegava na Papuda 8 e tinha instrução até 10 da noite as instruções eram bem intensas lá porque eles queriam fazer um negócio legal na penitenciária aí quando a gente chegou na penitenciária federal lá eu vim pra Catanduvas era uma cidade nova aí eu fui morar em Cascavel Catanduva fica a 70 quilômetros ali e a gente começou a organizar a nossa vida lá eu mandei a Tati botar os móveis que a gente já tinha num caminhão rachamos com mais uma galera um caminhão daqui do rei uma galera e aí a gente não teve que comprar móveis novos eu não me endividei lá sabe ficou uma galera endividada lá em Cascavel porque comprou muito carro novo a galera se encantou porque o salário era bom mas você ganhava 7,5 milhão como na diária depois a gente foi pra Cascavel não era mais 7 era 4 e pouco com adicional de fronteira adicional noturno os negócios dava 5,500 a porra era um puta de um salário né cara tava bem estruturado lá aí veio uma outra fase da minha vida né eu trabalhava um dia e folgava 3 eu falei caralho mano o que eu vou fazer nos 3 dias acostumaram aquela porra que mané descansar mano ou se droga ou se prostitui ou estuda porque você fica doido aí o que eu fiz eu caí matando pra dentro cara e eu falei não vou tomar conta de cadeia não mano eu quero correr atrás do bandido o bandido já tá preso aqui apesar da estrutura ser legal pra caralho eu continuei estudando e continuei com o sonho da polícia federal na cabeça e lá tu parou de dar aula aí até então quando eu cheguei em 2006 eu só estudava aí tirava o plantão e só estudava aí aí fui pra uma missão no Espírito Santo que tinha muita missão né do governo federal quando eu voltei aí a gente tava um dia no 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 P2 que é a entrada STM P1 que é o portão grande P2 a gente tava na na os agentes penitenciários lá eu falei ah cara quer saber Cascavel não tem curso preparatório a gente tava conversando sobre curso preparatório e aí eu tava aí nesse dia que a gente tava falando sobre curso que Cascavel não tinha mas sem ideia nenhuma de abrir nada a gente só tava com essa conversão trocando ideia estourou cara a fossa de merda dos presos tinha a fossa e tinha tipo tinha uma boca de lobo grande estourou assim voou merda pra todo lado aí veio um garoto da Sanepa pra arrumar aí desceu eu e mais dois aqui do Rio né que você tinha que descer na viatura tinha que fazer porque tava perto do portão então separava a viatura do DPEM a galera de fuzil e tal os equipamentos maneiros tinha bastante estrutura e o garoto da Sanepa mano com o zonhão regalado o garoto da cidade do interior de Catanduvas ele tinha passado num concurso de oitava série que é a Sanepa e ele perguntou pra gente cara como é que faz pra passar e tal e aí os meninos que tava comigo lá uns garotos bubos que sempre passam uns garotos bubos passa cara legal mas passa moleque que não leva jeito pra esses troços e sei lá ou o cara muda quando ele entra e aí debocharam do moleque lá aquele dia eu fiquei puto sabe eu falei pros caras ah mano parada assim pega essa porra dessa viatura volta lá vocês e eu vou ficar sozinho com ele aqui entendeu tá tomando cu porra tá zoando moleque aí eles subiram e eu fiquei com o cara lá aí eu fiquei explicando pra ele não mano você tem que fazer assim 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 aí ele falou pô mas aqui a gente não tem acesso não tem nada falei tá beleza aí peguei o telefone dele pra poder indicar algumas apostilas algumas coisas pra eles né aí subi aí quando nós subimos eu olhei pra um amigo meu que é o Daniel Sena falei assim e o catalã o doidinho falei ô vamos dar aula aqui nessa porra dessa cidade cara ele mas a gente não sabe dar aula eu falei eu sei pô sou professor vim do Rio de Janeiro Danual eu organizo vocês aqui pra gente dar aula aí a gente alugou a Associação Rural de Catanduvas e fizemos folheto lá uns negócios aí deu 13 matrículas mas a galera era um valor simbólico assim sabe e aí eu liguei pra esse menino falei vem estudar com a gente aí eu dava aula de o Daniel dava aula de constitucional e eu dava aula de e o catalano de conhecimento geral e eu dava aula de português informática administrativo penal processo leis porra toda trânsito tudo eles não sabiam nada era só você estudar e ensinar e aí depois daquilo ali eu falei porra deu 13 alunos que deu certo cara aí a gente reuniu mais uma galera eu aluguei isso tudo assim de moda caralho sabe como é que você começou o podcast vamos começar então eu passei eu passei numa rua lá que era a rua Tancredo Neves agora tá melhor mas era conhecido como a rua das putas por quê? porque só tinha puta na rua então ninguém queria alugar troço comercial na rua das putas aí quando eu olhei tinha uma loja de colchão porra fui ver o aluguel falei porra não pode ser tão barato assim aí depois eu fui descobrir que você montou um curso preparatório e as putas ficavam ali na frente né cara paciência aí resultado montei lá comprei as financiei as cadeiras financei os ar-condicionado hoje vocês fazem na época eu não podia fazer né mano quase que eu tomei um pad eu botei a roupa do Depém botei o fuzil tirei um monte de selfie e fiz os folhetos e eu mesmo era o garoto propaganda eu mesmo fui pra pra panfletar panfletar que foi aquilo que chamou a atenção daquele garoto né era tudo eu falei cara não vai dar ninguém nessa merda no primeiro dia mano deu sempre poucas pessoas eu sei que uma semana tinha 258 alunos e o nome qual era o nome servidor concursos servidor concursos e eu dava aula de que português informática assassina porra toda só não dava aula de condicional e conhecimento geral porque tinha os outros dois e aí eu fui montando outros professores lá né e como é que foi essa questão de se endividar ali se privava de tudo e pensar assim pô eu vou investir eu vou mergulhar nessa porra aqui como é que foi tomar essa decisão assim usar o dinheiro que você nem tinha pra poder mas eu nem pensei eu gostava de fazer o negócio eu achei que ia ajudar os outros e eu falei ah não vou fazer aí fui numa loja lá peguei os cheques dei os os cheques lá comprei o ar-condicionado grandão só que não tinha a menor noção de administrar o negócio né mano e aí a gente deu ruim e deu bom porque um dos meninos que era meu sócio a gente brigou porque ele era muito descontrolado com dinheiro e a gente já tava operando já tinha um tempinho e a vida aí a vida voltou a ficar normal cara porque era eu trabalhava um dia no DPEM e três eu tava me fudendo ali né aí já estabilizou a loucura já estabilizou até lavar banheiro eu lavava fazia a contabilidade do negócio fazia a porra toda e aí eu dei a a sorte quando a preparação encontra oportunidade aí acabou calhando o que que acontece lá é um latifúndio mano lá em Cascavel tipo a cidade de agronegócio e quem manda na cidade manda na cidade porque como é que a capital vocês não tem muita essa noção mas assim o Renato é de lá o Renato tu é do Paraná né ah então é perto lá então ele sabe como é que é o Paraná é assim se tem uma rede de supermercado nem o Papa João Paulo II voltou na vida você consegue entrar lá não consegue mano eles quebram eles montam lá e baixa o preço de tudo e os caras quebram não é e quando quando não é interditado por alguma coisa e aí um curso lá que eram os colégios Alfa que são três cursos três escolas Alfa Júnior Avenida e Plaza eles viram que o negócio deu certo eles fazem prévia estibular e eles tentavam fazer um concurso e não conseguia porque eles tinham know-how nenhum tinha a menor noção aí um dos sócios deu tudo certo eu briguei com um cara que estava comigo lá e o João me chamou na mesma semana falou cara você está tocando isso aí está tudo enrolado vem para cá porque aqui tem sala tem tudo tem estrutura porra aí mano eu falei tá bom aí eu interrompi o curso a ideia terminei fechei lá as turmas aí tomei uma pernada porque o cara levou as cadeiras e levou o ar-condicionado e eu fiquei com a dívida na Tombini nas lojas Tombini é uma loja de ar-condicionado lá aí eu fiquei bem na merda cara de novo mas tu foi para entrar de sociedade ou foi para dar aula não aí era Join Venture o parceiro o que que é a gente bota os alunos tirou os custos deu certo deu certo e você fica com a sua parte não era sociedade era Join Venture porque eles eram muito grandes entendi então não fazia sentido aí tem uma história bem legal que a gente só que eles não tinham era engraçado mesmo eu sendo novo lá na cidade quando a gente botava essas farofadas e tinha um nome servidor concurso chamava muita atenção e o pessoal ia mas quando era dois colégios alfa para fazer concurso público eles tinham um nome ruim para concurso para pré-vestibular era bom então o pessoal não confiava muito e eu abri três turmas uma turma da Polícia Federal uma turma da Prefeitura e uma turma da da rodoviária e o acordo era ter 30 alunos em cada turma senão não abria ah mano no primeiro dia quando eu olhei quatro horas da tarde tinha uma secretária lá eu falei quantos alunos tem matriculado era para abrir duas primeiro depois eu abri a terceira na Prefeitura tinha 23 e na PRF tinha 17 falei caralho mano os caras não vão deixar abrir a turma vão querer prolongar e tem que abrir aí eu peguei meu cartão de crédito falei não vamos fazer o seguinte vamos fazer uns contratos fantasma tem nome de livro como é o nome do autor José dos Santos Cavalho Filho bota aí faz o contrato para fechar os 30 e aí tinha uns alunos que porra eram apaixonados do outro curso que queriam estudar e não tinha dinheiro eu saí ligando para todo mundo caralho vai mais dívida foda-se vem mais dívida foda-se mano aí que eu empurrei o sem terra para dentro do curso catei um sem terra lá eu falei ah eu sou analfabeto falei mano foda-se vem estudar depois a gente chega nele e começou cara 30 e 30 e aí a gente não deu nada zerou né no primeiro mês isso foi em 2009 nossa a gente ficou uma merda eu e ela o dinheiro do DPEI não dava aí peguei e nessas tuas aventuras aí como é que era a questão dela com você a Tati estava começando a entender né a paixão do negócio a Tati era muito jovem né a Tati nunca me deu muito trabalho assim mas a Tati não entendia às vezes dava muita briga às vezes brigava não entendia mas aí 2009 eu falei com ela cara eu vou te jogar para dentro aí ela foi para cuidar do presencial em 2009 para mim foi melhor você ficar perto do que você ficar longe então vem para cá para você ver o que eu estou sofrendo porque quando a mulher viu que o cara está se fudendo não tem como não se sensibilizar pô mano eu dava aula de coturno calça tática pistola na cintura e camisa dual foi foda-se saindo de plantão e dando aula de manhã tarde e noite e tinha que fazer funcionar e aí cara no final de 2009 eu vi a internet estava começando a funcionar aí eu vi uma transmissão ao vivo eu tenho umas perturbações assim mano que eu acho que deve ser algum desvio de um autismo pequeno eu vi uma transmissão de Harvard ao vivo cara eu achei a coisa mais mais do caralho assim do mundo sabe caralho mano esse negócio de transmitir ao vivo esquece isso aí começou começou com o periscope você lembra o aplicativo mano começou tem pouquinho tempo o youtube o youtube ele nasceu em 2006 no brasil ele ficou conhecido em 2009 ontem ontem o ao vivo começou salvo engano o primeiro ao vivo da história foi em 2007 2016 a tecnologia subiu muito rápido então em 2009 era meio maluquice você pensar em fazer algo online né e meu sócio me mostrou um site da AgriPoint que é um site que fazia negócio de inseminação artificial pra boi de algum negócio aí eu comecei a cultivar esse troço na cabeça eu falei porra eu acho que um dia vai dar pra vender curso pela internet esse negócio mas até então a gente não tava mexendo com isso 2010 mano veio o curso da polícia com o curso da polícia militar do Paraná caralho era eu dos Paulo os antigos donos do colégio dos Paulo Cid e João e tinha eu né e aí veio a polícia militar do Paraná tinha as turmas normais mas não estavam tão cheios cara assim quando a gente anunciou que ia ter a turma e começava as matrículas numa segunda-feira o financeiro que era o Luís Paulo chamou a gente e falou olha lá fora mantinha uma fila que dobrava o quarteirão ele falou assim uma nova regra não aceita cartão não aceita cheque não aceita nada é só no dinheiro que eles vão pagar quer 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 não quer que nem sala tem falei caralho então tá bom e aumenta o preço falei cara mas já tá anunciado os negócios mas não é anunciado quer quer não quer não quer e foda-se e aí a gente alugou a gente pegou todas as salas do a gente deu muita sorte que era português matemática química e física e tinha professores e tinha professor que era pré-vestibular então tinha muito professor aí a gente alugou uma faculdade a Unipac cara dois mil alunos maluco na primeira semana juntou os três comigo numa sala eles falaram evandro tem um negócio que a gente já tava um ano e pouco e eles viram como é que a gente ralava ele falou tem uma surpresa pra você vem cá caralho mano ele botou uma mesa sem sacanagem uma mesa lotada de dinheiro porque pagou a vista os moleques caralho e só podia pagar a vista porque não tinha vaga quer quer não quer não quer então era eu vou repetir não tinha internet não tinha posteiro não tinha nada todo mundo que queria estudar tinha que ser presencial o cara não tinha outra forma de estudar cara deu um dinheiro pra caralho foi o meu dinheiro pra caralho que eu ganhei aí ele me deu a minha parte que eu paguei o ar-condicionado que eu tava pagando quitei o cara da Tombini quitei os empréstimos contra-cheque deu comprei um um Ford K Patate todo torto velho velho ela ia 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 e aí montei o primeiro estúdio cara sem noção nenhuma montei um estúdio botei um quadro uma câmera falei cara vou começar a gravar comecei a pesquisar eles até então eles não concordavam em fazer os estudos mas eu falei vou fazer um piloto aí fiz o estúdio e aí veio um outro eles trouxeram um outro cara que era o Javé que hoje é meu sócio original aí o Javé veio pra ajudar e nesse meio de campo o Jadson o terceiro sócio que é é o filho de um dos donos do Alfa o moleque já tinha muito dinheiro eles eram muito ricos o Jadson formou em tecnologia da informação em Curitiba e foi morar na Europa foi lá pra Amsterdã usar ácido fumar maconha a vida dele estudar e fazer as coisas quando ele veio o cara o moleque é brilhante o moleque é brilhante o moleque olhou e falou assim caralho mano esse troço a primeira vez que ele me viu ele falou esse negócio vai dar muito bom que na Europa isso já tá rodando isso vai rodar no Brasil aí paralelo a isso eu montei o estúdio mas eu não sabia como gravar aula como armazenar aula como subir aula não sabia nada sabia nada então você não começou a gravar as aulas no curso começou a gravar em casa começou a gravar vídeos sobre não eu peguei uma como é que começou eu comecei uma câmera lá em casa mas eu armazenava no computador e não tinha como fazer não tinha site não tinha plataforma não existia plataforma eu invertia a bagaça aí tinha uma sala que guardava a cadeira vazia velha lá aí no Coréia aí eu peguei pra usar botei um quadro em curva uma câmera daquela mais arcaica que armazenava no cartão que dava um milhão de peso no vídeo e comecei a gravar as primeiras aulas eu comecei sozinho eu só eu gravava organizava porque assim até então eu não sabia o formato eu falei como é que eu vou eu vou fazer o que uma hora duas horas três horas quatro aulas cinco horas de aula não tinha referência nenhuma também até então não era um tiro no escuro não tinha modelo aí comecei a pesquisar achei o Ser o Renato Saraiva e o Renato também não tinha noção do que ele estava fazendo ele estava começando aí o que eu fiz eu peguei o portal do Renato que ele já tinha que ele estava no polo digital lá em Recife eu vi o portal dele e eu estava meio sem ideia então eu peguei sem folha de papel eu fiz comecei a desenhar o portal olhando o dele eu só trocava Ser por Alphacom né era Alphacom cursos online aí eu fui e desenhei ó essa daqui é a primeira página essa aqui área do aluno clica aqui vem pra cá clica aqui vem pra cá desenhei tudo que copiado dele a área do aluno dele era meio bagunçada então eu dei uma melhorada na mão liguei lá pro tinha o baile nome do curso nome da empresa liguei pra empresa eles cobraram 30 mil reais de fazer um portal na época e aí ele falou mas eu tenho que ter o escopo eu falei alô você já desenhei mandei o escopo pelo correio eles fizeram o portal um portal bem arcaico bem bem antigo demorou uns 4 meses pra ficar pronto e aí o portal veio aí veio o portal aí a gente contratou dois caras que tinham uma pequena noção de áudio e vídeo e começamos a modelar como a gente ia jogar pra plataforma só que a gente tentou subir duas horas e meia de aula não carregava mano a internet não carregava aí eu falei ah quer saber eu vou dividir fiz um cálculo de presencial que era 4 horas de presencial da 2 horas e meia de aula então em vez de eu postar aula de 4 horas de 2 horas e meia inteira eu vou postar aula de meia hora então aula 1 aula 2 aula 3 aula 4 todo mundo copiou depois todo mundo copiou todo mundo que veio depois copiou aula 1 aula 2 aula 3 aula 4 aula 5 que 5 aulas formava como se você tivesse ido um dia na aula né aí a gente anexava a um material que era um pdf que a gente chamava de pdf dialógico que tava no quadro tava no material e aí a coisa começou a rodar o primeiro curso que a gente vendeu foi 10 de não 10 não 17 de setembro de 2010 isso foi em que ano 2010 a gente vendeu 13 reais e 20 centavos na internet eu sei porque a gente anota aqueles momentos emblemáticos assim aí cara as coisas começaram a acontecer assim tipo o presencial começou a encher pra caralho lotou é isso foi 2010 né e aí 2008 eu tinha passado na PRF na polícia rodoviária federal eu fiquei de excedente na PRF em 2009 aí eu vou e voltar em 2009 eu já tava dando aula e teve o concurso da polícia federal ô mãe eu tava com aquele negócio entalado no meu coração eu falei cara porra DPEI não é polícia federal mano eu quero passar nesse troço aí eu fui com os alunos né com o cu na mão você viu eu dava aula eu falei se eu não passar fudeu fudeu aí eu fiz a prova lá em Curitiba junto com os alunos aí eu fiz 2009 né eu fiz 10 e 35 de 13 na redação e 83 pontos na na prova o Eduardo Bolsonaro fez 80 pontos na prova e 12 entrou na minha turma na Carcará e aí porra eu passei na polícia na polícia federal antes de estourar o 2010 lembra lembra estourar o dinheiro de 2010 e aí que a gente tava fudido eu tinha passado na polícia federal olhei pra essa daí falei caralho mano meu sonho pra polícia federal como é que eu faço aí só fui lá pra ver como é que era e voltei abandonei tudo né pra fiquei no DPI mesmo falei não a empresa vai dar certo eu vou focar que a empresa vai dar certo e até então o curso não tinha vingado ainda tava é ele deu o primeiro pancadão em 2010 mas isso que eu te contei da polícia federal foi um ano antes né e aí voltando o tempo lembra do garoto que tava limpando merda lá lembro Ricardo Barreto Salgueiro passou na polícia rodoviária em 2009 caralho foi o concurso que agarrou ele entrou em 2011 é estudando com vocês estudando 100% comigo tipo a gente pegou ele do zero né ele foi no último concurso a nível médio cara tu lembra o nome dele completo até hoje lembro pô meu amigo esses caras eu lembro de todos de todos eles eu lembro eu fui na formatura da PRF lá todo mundo parou pra falar comigo 57% da PRF estudou com a gente isso é inegável tipo eu pegar o nome do cara e tá a plataforma porque como é que eu divulgo se o cara estudou com a gente ou não porque o cara estuda em vários lugares hoje né mas pra eu divulgar o cara tem que ter comprado o curso tem que ser pago não pode ser free e o cara tem que ter estudado mais de 60% do curso e eu tenho que ligar pra ele e ele tem que falar comigo não cara pode divulgar que eu sou seu aluno eu tenho um porra a gente tem mais de 400 depoimentos que a gente pegou só lá na Polícia Rodoviária Federal espontâneo isso aí eu pedi né teve um até que eu fui gravar um depoimento com ele ele falou porra cara eu gravei em outro lugar porque o curso me pagou 2 mil eu falei não então não grava não ele falou cara tô tão feliz que eu vou falar aí ele fez o vídeo depois eu mostro pra vocês aqui não vou mostrar porque o cara falou o nome do curso né e eu falei porra mano aí você tá meio foda você vai pra polícia e fica aceitando dinheiro já começou a corrupção antes do tempo e aí a coisa começou a andar em 2010 né a gente optou em ficar e cara quando a gente abriu um online no final de 2010 2011 a gente deu outra trombada que a vida da gente sempre dá muita trombada o dono do colégio é difícil de entender a história o dono do colégio queria trocar o sistema de ensino as apostilas e veio pra São Paulo pra trocar pro ângulo aí a o cara que ele queria pegar dois colégios ângulo tinham era antiga abriu educação a gente tinha acabado de abrir capital na bolsa fez um IPO e precisava comprar empresas menores e assim que funciona e aí meu sócio falou cara tem um garoto incrível lá que tem um mercado novo que é de concurso público no Brasil eles não tinham a menor noção de concurso público era só ensino regular e aí os caras foram ver a gente em 2011 mas a gente nem existia com uma empresa online de verdade aí o cara falou a gente tem muita vontade de fazer negócio com vocês mas vocês não são nem uma empresa ainda organizada aí juntou os três moleques novos que eu te falei a gente organizou toda a empresa isso em 2000 quando eles foram ver a gente a gente faturava acho que 20 mil reais por mês no online tá a gente já tava começando a andar em 10 de outubro de 2012 um ano depois abriu educação comprou 51% do Alphacom era uma startup ainda né foi avaliada em 14.9 milhões eu recebi 5 milhões na minha conta cara eu olhei pra essa daqui e falei caralho eu calço 5 milhões na minha conta aí a gente ficou olhando assim cara sem acreditar 5 milhões hoje é dinheiro mas 5 milhões em 2012 era mais vocês tem essa noção eu fiquei olhando os 5 milhões cara o que eu vou fazer com essa porra mano e agora a empresa vai crescer mais ainda né aí os donos do colégio chegaram pra gente e falaram vem cá cara eles também receberam a parte deles mas bem menos porque eu era o fundador e tem essa regra de você receber um pouco mais por seu fundador aí eles falaram você não quer comprar parte do colégio eu falei caralho mano os colégios o alfa o alfa o júnior avenida vira sócio eles é pô a gente só é sócio no concurso a gente não é sócio nos colégios eu falei pô lógico eu quero quanto é vocês querem ele falou quanto você tem eu falei eu tenho 5 milhões eles falaram então é 5 milhões e mais 170 prestações de 10 mil eu falei caralho mas qual é a base a base é essa eu falei puta que pariu tá bom aí acabei girando fiz a transferência eu olhei os 5 milhões lá um tempo fiz a transferência não tinha nada agora eu tenho 5 milhões é a regra do fica pobre fica rico fica pobre fica rico mano não tinha carrão não tinha nada não tinha nada zerado só que agora eu era presidente da companhia aí começou uma confusão danada porque me fizeram CEO não tinha a menor noção do que era isso do Alphacom era vinculado a um conselho de administração da Abril Educação e eu tava no DPEM aí os caras falaram ó não dá você vai ter que escolher aí eu fui e pedi pra sair do DPEM pedi exoneração do departamento aí mano a máquina não parou de girar mais aí eu era aí eu tinha o meu salário como CEO da companhia que era um salário até razoável a gente colou na Abril Educação a máquina começou a faturar quanto quanto na época eu ganhava 25 mil como CEO da companhia foi o salário de mercado que eles pagavam e continuou dando aula é porque eu era o ícone do negócio aí eu tive que aprender a ser empresário de verdade aprender a lidar com a Paulista que é fusões e aquisições que agora tá comum os cursos estão fazendo ninguém fez a gente foi o primeiro a fazer e a coisa começou a girar e aí a gente fez um negócio legal cara os caras os donos do colégio eu falei pô cara a gente compra os outros dois também entraram porque os velhos rapam o dinheiro da gente tudo os três mais novos e a gente comprou só que a gente fez um acordo a gente falou pô se a gente vender uma empresa menor a gente vende o colégio também aí a gente começou a gente começou a pegar experiências de fusões e aquisições olha como é que já mudou o jogo entendeu já foi pra outro patamar já mudou eu colhei o Manuel Amorim que é presidente da Abril Educação sabe se pular o porquê Deus cara coloca na vida o cara gostou de mim de um jeito e gostou de mim de um jeito e gostou de mim de um jeito eram 13 presidentes que ele comprou 13 empresas a nossa era menorzinha pra você ter uma noção quem era tava do meu lado era o Flávio Augusto da WiseUp eu participei da fusão da WiseUp foi vendido por um bi e o cara porra me ajudou pra caralho no início me colou só com esses caras aí o que eu fiz a gente preparou o colégio inteiro e três anos depois a gente vendeu o colégio por a quarenta não noventa e oito noventa e seis milhões acho que foi que vendeu os colégios os três colégios pro grupo Elevano Jorge Paulo Leman Elevano Elevano eu recebi dezoito ponto seis milhões da venda aí eu falei caralho mano olha os cinco virou dezoito a Tati tá só ali atrás cinco minutos se tiver uma coisa de errada você grita daí tá Tati não mas aí a gente tu imagina a Tati quando ele bateu os cinco milhões na conta dele ela pensando caraca é agora aí ele chega em casa não eu transferi pro coroa lá aí o que que a gente fez a gente quando recebeu a grana os três sócios a gente se juntou só separamos um pouco que eu falei pô cara agora eu quero realizar alguns sonhos né mas eu vou aí a gente é chamou os caras que eram donos do colégio e falou a gente tem uma porcentagem muito pequena no concurso em relação a tudo que a gente faz e a gente ainda é sócio da Abril a gente quer comprar a parte de vocês aí a gente pegou quase a totalidade do dinheiro e comprou a parte deles do concurso da UFACOM aí ficou eu já vejados e abri a educação aí eu consegui comprar uma SW4 maneira pra mim construí uma casa lá nas marinas comprei um jet ski e tal depois de muito fica rico fica pobre mas eu ainda não tava rico ainda não aí eu só tinha as coisas né cara que é uma lá em Cascabel tem um lago muito bonito lá eu até posto as fotos lá eu fiz uma casa nova lá e aí cara a coisa começou a rodar a gente começou a ficar muito conhecido pra caralho né começou a dar muita confusão com o professor nas épocas assim porque a galera hoje eu tenho mais maturidade pra entender a galera não entendia isso hoje tá muito comum podcast internet instagram só que o cara nós somos 5 mil municípios galera 5.500 municípios 26 estados um distrito federal em todo lugar tem gente boa o mundo é feito de gente boa então tem bons professores no Brasil inteiro ou você forma caras bons eu te ensino a dar aula eu te ensino a dar aula eu ensino ele a dar aula pra ficar foda pra caralho é só vocês quererem é estudar e dar aula e fica bom só que o que acontece a internet começou a transformar a galera parou de querer é a tal da terceirização da culpa em vez do cara sentar o rabo e estudar ele fala que ai cara eu quero o melhor professor do Brasil e alguns professores começaram a se intitular melhor professor do Brasil isso é esquizofrenia mano porque imagina só você tem 5.500 municípios 26 estados da união gente boa pra caralho negro que passou em concurso como é que um cara lá da Conchinchina pode ser falar assim eu sou o melhor professor de direito penal do Brasil você tá maluco ai os caras começaram a ficar maluco na internet é o marketing sujo e ai os caras começaram a fazer por isso ai o Alphacom começou a partir ruim o pessoal começou a falar muito mal da gente mas os caras me abraçavam você pode ver que todo mundo se dava bem comigo eu sou super simples e de repente o cara aparecia falando mal de mim na internet pra poder ir pra outro curso porque até então a gente era porra tinham outros dois cursos crescendo junto a gente tá no mesmo patamar os dois depois fizeram fusões também aquisições mas a gente foi o primeiro lá atrás e ai no final do ano retrasado porque ai foi uma confusão Brasil né cara que ai a gente ia dar mais pro outro lado depois a gente encurta um pouco abriu educação veio um fundo americano que são de brasileiros comprou ela e virou Somos educação e depois a Croton que é a maior conglomerado de faculdades que é dono da Ianguera era dono da Estácio comprou a Somos e no meio dessa confusão bilionária é só pesquisar na web eu tava enfiado lá com Alphacon que pra eles era desse tamanzinho ai a gente já tinha capital bastante dinheiro né porra pelo amor de Deus eu até brincava né porque ninguém entendia porque eu comprei uma X6 da BMW e era um carro que ninguém tinha e eu comprei em 2016 eu comprei o carro e era o puta de um carrão e eu postava até isso eu postava eu postava o gol vê se vocês entendem a X6 e falava galera eu vim da porra nenhuma e cheguei aqui você também consegue a mensagem é essa só que a galera começou a não entender a mensagem começou a me chamar de arrogante boçal babaca deu sorte caralho começou a interpretar tá jogando a X6 na nossa cara mano o povo o brasileiro tem um brasileiro tem a síndrome do cachorro vira lata porque aí como eu tinha viajado pra Califórnia eu peguei isso lá quando eu fui com meu sócio lá na Califórnia é assim se você vence e fica rico todo mundo se espelha em você e quer ficar rico também aqui no Brasil não você é maldiçoado você abre o seu podcast aqui tá vocês tem o tamanho de vocês daqui a hoje vocês não incomodam e vocês são legais ano que vem vocês já são escroto depois de dois anos pode se acostumar vão falar mal de você vão te perseguir quando o negócio ficar grande pronto aí zarolhou tudo o negócio a galera não se espelha em vocês eles te agridem o negócio se inverteu aí a galera que vocês conhecem na internet chamou de boçal arrogante porra de coisa pra piorar tudo porra eu fiz um em 2016 da Dilma não saia o diabo o abençoado do edital e aí eu tive uma ideia de marketing que deu merda eu falei assim vou montar um edital vou entrar pra ouvir vou falar que saiu o edital vou movimentar pra caralho na internet e depois eu falo e se fosse verdade você estaria preparado e vou dar um mês de aula de graça na internet mano peguei os professores reuni os professores numa sala falei galera ó informação secreta saiu o edital só que eu montei todo o edital da SESP UNB direitinho mas não contei com os professores que era FIC não os caras caralho da Polícia Federal os caras trancaram caralho mano porque tinha saído em 2014 e é só a gente que sabe falei só a gente que sabe mano a gente vai pra internet ou seja entramos ao vivo mano foi a primeira vez que deu 13 mil conexões que eu lembro tá eu não lembro de ter alguém ter se feito isso antes aí cara foi a dirigida os outros cursos todo mundo falando olha tem uma informação aqui saiu o edital da PF a galera pegando o edital a galera da Polícia Federal achando que tinha saído também falei porra mas ninguém falou que saiu mano foi uma confusão do caralho e eu fiquei tocando essa confusão por umas duas horas e depois eu apresentei o programa eu falei ó galera e se fosse verdade você tava preparado ih rapaz deu muito ruim me mandaram tomar no cu nego chorava na internet você acabou com meu sonho se fosse verdade eu tava fodido eu falei mas mano se fosse verdade você tava na merda então acorda e vai estudar é justamente essa a mensagem mano me xingaram o Brasil inteiro aí eu falei porra deu merda né cara fiz merda fiz merda aí eu cheguei pro meu sócio meu sócio falou assim ó faz mais umas duas merda dessa mano porque nos últimos quatro dias deu oito nove dez dias mais cadastro que a gente tinha dado na história falei não agora nós vamos fazer o seguinte nós não vamos dar um mês de aula de graça não nós vamos dar um curso da PF inteiro de três meses de graça na internet ao vivo só com o professor foda e a gente deu mais de trezentas horas de graça na internet em 2016 e aí a gente aí o meu nome começou a ficar muito conhecido rodar todo mundo falava metade falava mal metade falava bem a galera sem me conhecer falava um monte de coisa e essa época começou a rodar seus cortes também os cortes a coisa quer ver onde está aqui Bruno cadê aqui ó Bruno 61 não aqui é 61 não ele é 85 o BDD dele cadê aqui ó aqui Bruno Bruno Oliveira ó ele mandou aqui ó ó tá tomando posse na Polícia Federal ó aí eu acabei de escrever aqui ó Brasil ó deu certo ó incontestável várias vezes na porta do Alphacom eu disse que vai dar certo ó ele lá aí depois tem o depoimento dele ele te mostra ele na festa ele ficou sete anos estudando comigo esse moleque e ele veio do Amazonas com o irmão dele os dois são policiais federais mas eles ficaram com uma mochila pô o moleque não tinha nem onde ficar então pô gera um vínculo na internet gera um vínculo mas no presencial gera um vínculo de família tu ainda tem esse contato com essa galera lá tenho eu tenho uma turma só tanto que tem fila de espera é 150 alunos só e é só eles e mais ninguém entra e aí quem quiser se matriculhar lá tem vaga garantia quem quiser não tem porque a galera viaja do Brasil antigamente eu tinha 3, 4 mil alunos lá agora não dá o foco é online e eles servem só como modelo mas esse vínculo fica né cara fica mano cada coisa absurda que você morre de rir a PM são meus amigos lá tanto que a PM até me ligou agora pra eu patrocinar o campeonato de tiro lá o cara me ligou de madrugada oi Rony o que você tá fazendo eu falei porra tu me ligou uma hora da manhã mano tô dormindo falou vem pra delegacia que tem um aluno teu preso era um PM meu né que era meu aluno que foi porra mano aluno preso olha só ou é porque brigou na boate e não era pra tá saindo os filhos da puta ou tava fazendo alguma coisa pra você ter uma noção andava atrás dos alunos o dia inteiro mano você imagina a mãe chegar e falava eu confio em você deixei meu filho aqui pronto a gente tinha que cuidar da empresa e emocionalmente ligado aos caras ninguém tem isso tá nenhuma empresa faz isso esquece pode ir nos outros lugares não existe isso e aí chega na delegacia os policiais civis tudo aluno meu os PM tudo aluno meu e todo mundo rindo eu falei ó deu merda ou é pegadinho ou deu alguma coisa errada o aluno meu sentado ele é policial federal hoje sentado lá e duas meninas sentadas aqui e as duas alunas e ele aluno também e tudo aluno fechamento comigo né eu falei o que vocês estão fazendo na delegacia ah o PM me chamou no canto levando na frente deles aí uma festa na delegacia mano tu é PM você sabe a putaria que é os PM vibrando os PM falou mano esse aluno teu é foda nós paramos ali no centro da cidade ele tava no centro da cidade comendo essas duas meninas eu falei e aí ele falou não pô a gente parou atrás e desligamos o giroflex o carro tá sacudindo não fizemos nada nós metemos uma cara aí não conseguimos prender não a gente nem parou e ficou uma meia hora esse piá é bom mano não viu a gente e as meninas com aquela cara assim comigo né e aí ele com aquela cara de cu e os polícius rindo e os PM rindo e aí os PM contando né porra mano o moleque é foda mano o moleque ia pro banco da frente ia pro banco de trás o Armino é boa também porque puta que pariu estavam se virando eu fui ficando puto com aquele negócio tá mais pelas meninas eu fui ficando puto e te mandar um beijo que o Dan apareceu o Dan e tá ligado na minha conta e tá comentando no chat o Dan o Dan é meu filho tem sete anos sério tá dando um pulso aí pra galera caralho um banho de pudar Dan te amo papai tá chegando aí tá fala com ele que essas partes ele tem que desligar aí olha só cara chamei os dois as meninas lá mano fomos porro assim elas nunca tinham tomado um espor tão grande eu falei ó vou ligar pros seus pais vou te mandar embora do curso choraram pô não me manda embora não e tal falei não então tá bom então vocês sossegam e o Léo porra eu queria andar espor nele não podia ter falado o nome dele e eu não e eu não conseguia parar de rir mano resultado ele foi o nono colocado a PF e elas duas passaram ninguém saiu do curso não todo mundo da PF mano pau de ouro do moleque eu acho que se as outras meninas soubessem até os caras tinham dado pro mínimo porque ele levou na cota o bagulho então é assim a gente se apega muito cara e quando chegou em 2018 eu tava estressadão com os alunos por quê? porque eles não aguentaram o nosso ritmo porque eu meti aula de manhã de tarde e de noite e eu peguei aquela reta final de exercício em 2018 a prova tava pesada porque veio 36 de informática e a internet inteira com o edital aberto eles ficam fórmula mágica pra passar em 3 meses fórmula mágica desaparece coach do inferno cara mano o cara não passa num concurso que tem português informática assassino administrativo constitucional penal processo leis contabilidade com 30 estatística com 36 de contabilidade 26 de português 36 de informática 24 de contabilidade 26 de português 10 de estatística o cara não passa tá maluco aí os alunos começaram a se perder olha o que eu fiz eu tive um dia a noite mano só que eu não sabia que a câmera tava ligada eu entrei na sala mano foi os porra assim mais do caralho que eu já dei mano sabe aqueles porra que você tem filho vocês estão tudo fodidos seus filha da puta vocês não tem nada na vida de vocês se eu vender aquela merda naquele meu carro lá paga tudo que você construiu na tua vida até hoje é isso que vocês querem para com essa porra vamos estudar vamos meter que vocês tem um futuro e tinha um fiada puta que é amigo meu que eu guardei ele pra caralho e tava mexendo no celular mano do jeito que eu peguei o apagador eu mandei nele mas eu não joguei nele não eu joguei no meio da sala que era só pra gerar aquele impacto sabe assim pra fazer o barulho pra fazer o barulho resultado daquela turma acho que sem sacanagem dos 130 acho que um ou dois não passou passou todo mundo só que quando aquilo foi pra internet o que a galera fez a galera cortou e colocaram assim eu jogando no apagador e vai se foder o meu carro paga a tua vida pronto tá aí o Evandro Arrogante tanto que os caras de sala mano os alunos ficaram putos queriam dar depoimento falei vocês não vão falar nada vocês vão estudar vocês vão fazer a prova de vocês vocês vão passar foda-se eu já tô garantido na vida de porrada eu já tomo mesmo eu tomo porrada de todo lado a última agora foi porra os PRF jogaram o gás que matou o cara lá eu não tenho nada a ver com a história saí na UOL na Folha de São Paulo a escola que ensina tortura ensinou porque o Bandeira que é Ronaldo Bandeira que foi meu professor tava dando uma aula e falou não quando eu falou brincando quando eu tava lá que o preso não parava de falar eu jogava um gás lacrimogênio dentro da viatura aí uniram isso pegaram a marca da UFACOM pegaram eu aí fodeu né cara aí acaba que a gente vai ficando mais conhecido por esses trancos de merda que vem mas tudo tem uma explicação então o negócio do apagador deu essa confusão aí cara depois desse período todo voltando lá no tempo a gente virou ficou sócio da Crota não fazia mais sentido a gente ficar sócio da Crota e a gente já tinha muito dinheiro muito mesmo eu dei umas eu vou até no Primo Rico falar isso né cara porque eu junto dinheiro desde cedo eu invisto o primeiro fundo de investimento que eu investi foi a gente não tinha nem celular eu comprava a ação da Petrobras da Vale eu gostava né mesmo na época que eu tava quebrado eu juntava um pedacinho do dinheiro eu continuava quebrado mas eu tinha um pedacinho do dinheiro investido em alguma coisa em 2010 2009 2010 a gente tava na Penitenciária Federal lá ó se tiver desconectando os assuntos vocês lembram mas eu volto porra o aluno meu chegou e falou assim o aluno meu um colega meu chegou e falou cara tem você que gosta de aplicar dinheiro tem um negócio aqui que eu acho que vai dar certo que eram os bitcoins né aí eu olhei e falei ah não vou comprar essa merda não se vale 0,009 centavo vou comprar um negócio que vale 0,009 centavo não vou não e aí passou um tempinho eu vi aquela merda tava 8 dólares falei caralho mano de centavo de 8 dólares né quando você olha o juro composto aí passou mais um tempo falei ah cara tá 24 dólares vou comprar aí comprei alguns bitcoins e depois comprei mais alguns aos 40 dólares e nunca mais comprei tá tanto que a galera tem curiosidade depois você coloca fortuna devendo guias na internet você vai ver o negócio um negócio maneiro já divulgaram agora com o negócio de eleição já divulgaram aí eu já tinha uma situação maneira financeira aí a gente juntou eu já vejo a gente sentou e falou cara vamos comprar os 49% que a Croton tem e vamos ficar donos 100% da Alphacom aí o Javier olhou pra mim e falou você tá maluco mano isso aí são muitos milhões eu falei ué mas você tem alguma coisa ele falou tem eu falei eu também tenho e você também tem então vamos juntar tudo que a gente tem disponível e vamos ficar pobre de novo não pobre de novo não fica né vamos dar uma entrada e vamos financiar essa merda aí em alguns milhões aí por ano aí vamos trabalhar pra pagar e depois entrou outro fundo e a gente faz dinheiro e o negócio vai funcionar e aí a gente tem dois anos a gente comprou 49% da Alphacom aí o Javier Jados hoje a gente é a única empresa de concurso que 100% são dos donos que não foi vendido pra fundo as outras duas que são as outras três dois são grandes os outros não é tanto foram vendidos pra fundos e a gente não a gente é dono 100% da Alphacom o que eu ia te perguntar mas quando que o Evandro Guedes começou a a explodir na internet por exemplo foi quando quer ver tu vai rir olha só a coisa mais ridícula deixa eu ver se eu acho você já viu eu dando áudio de terno e gravata eu vi um vídeo antigão antigão mano eu já eu era bom de aula aqui aí já é um paralelo esquece tudo que eu contei até agora antes quando eu tava no servidor ainda tava dando aula e um colega de Curitiba me chamou pra dar aula no IESD aí eu fui dar aula no IESD de direito administrativo só que eles começaram a botar algumas aulas dessas de terno e gravata eu falando assim ó o direito administrativo umas aulas muito feias depois eu te mostro aqui eu comecei é antiguana aí comecei a ficar a galera já me conhecia um pouquinho ali por quê? porque me jogaram na antiga TV Justiça né e nem formado em direito eu tava ainda eu jogava na TV Justiça e depois começou a internet de verdade eu acho que eu explodi mesmo ali cara em 2013 2013 começou a ficar muito famoso por quê? porque teve aquele monte de concurso e porra todo mundo de dar a gente passou então passou muita gente pra Polícia Federal e pra Rodoviária e a gente isso foi a gente que fez mesmo cara tá a gente desgurmetizou essa porra desse concurso da Polícia Federal e da Rodoviária tanto que eu fiz a mansão ao FACOM um tempo atrás agora vazou um vídeo meu de novo que a galera cortou eu tava era um programa um projeto que a gente fazia lá que a gente pegava esses maluquinhos do Evandro eu aluguei uma mansão uma mansão mesmo e peguei 15 pessoas 12 pessoas e botei pra estudar 24 horas lá pra ver como eles estudavam eu queria saber como é que o aluno da internet estudava pela internet então eles tinham os quatro fez um Big Brother porra eu queria era na verdade um Wisa Research de eu vou explicar o que que é Wisa Research de execução é é você tipo testar as pessoas e ver como elas se comportam estudando eu queria saber um laboratório é um laboratório mas ficou super legal os garotos se divertiram um monte e tal e aí eu falei uma frase assim é cara para com essa porra qualquer um aqui vai passar porque concurso de Polícia Federal analista da Receita é Policial Rodoviário Federal Qualquer Retardado Passa mano é concurso para qualquer um eu sou um retardado e passei só que o que que eles fizeram pegaram só o 3 que eu falei qualquer retardado passa aí jogaram lá no grupo do da PRF do Comando da PRF aí o diretor da PRF na época fez um post lá depois eu liguei para ele puto pra caralho aí ele tirou depois e aí é 2013 eu comecei eu já tinha isso na cabeça mas aí eu comecei muito forte com isso de 12 para 13 que teve o concurso da Polícia Federal de 2012 que eu achava que qualquer um passava porra eu tinha esse negócio na cabeça eu falei cara qualquer um pode passar nesse troço aí foi o teste que eu fiz que eu peguei o Ivanildo Ferreira que ele era sem terra né assentamento sem terra preto pobre tem dois filhos e com a esposa eu falei ó vou te vou te botar em algum lugar mas eu não achei que dava pra ir pra Polícia Federal não o cara analfabeto eu falei vai passar numa guarda municipal tá bom e aí o garoto arrebentou acabou passando na Polícia Rodoviária Federal em 2013 e depois passou em 2014 ficou conhecido pra caramba agora a gente pegou o Jota também morando na rua lá em Alagoas ele acabou de entrar na PRF agora fez supletivo fez EJA fez Tecnólogo então em 2013 a gente começou com essa ideia de desgormetizar os concursos porque o brasileiro tem essa síndrome assim ai cara esses concursos são muito difíceis não mano é só sentar e estudar qualquer um passa qualquer um você pode pegar um cara sentado ali na rua se você mostrar as matérias pra ele der o curso ele não ficar inventando muita moda sabe porque assim ai eu quero o melhor professor do Brasil mano não tem acho que isso é só desculpa né a pessoa cria desculpa português eu tenho 4 tópicos fonética, monfologia, sintaxe e interpretação só só é aprender demora 10 anos pra você aprender tudo então você não precisa aprender tudo você é treinado pra fazer uma prova só que as provas são pesadas aí 13 cara eu explodi aí começou a vir a salada de merda né cara que acabou sendo engraçado porque toda hora alguém falava mal alguma coisa de mim na internet aí veio a briga até a galera você tinha perguntado o Paulo Bilinski né tem uma briga lá com o Paulo mas o Paulo eu não tenho nada exatamente nada contra ele mano é que teve uma época que ele teve uma fase difícil da vida dele ele é um bom cara ele não é um cara ruim teve uma vida difícil aconteceu aquela tragédia lá com ele aí a gente tava brigado eu acabei entrando com a ação pra ele parar de falar meu nome na internet foi até bom pra ele que pelo menos não deu mais problemas e hoje não tem mais nada eu tô super feliz dele ter passado pra ter ganhado pra deputado federal porque ele vai brigar pelas armas né pelas armas dos caques dos atiradores caçadores colecionadores mas assim foi muita gente falando mal de mim muito tempo na internet e 2013 eu acho que foi o ano que explodiu mas nessa situação era por conta de que? curso? cara foi assim ou pessoal mesmo? não não foi pessoal tinha uma assim o que acontece toda hora você pode reparar é assim é uma síndrome estranha é a outra do mundo não é a Tati sempre fica brava com essas coisas é uma síndrome estranha assim a galera como você pode ver que a gente é bem apaixonado nas coisas que a gente faz se você for lá no Alphacom você vai tomar um susto porque ele é muito grande mano a empresa é grande fisicamente grande e muita gente 400 pessoas no prédio só que cada um colaborador que você vê ele é apaixonado na marca você pega a Fran que está 12 anos que é a diretora pedagógica mano você vê que ela todo mundo usa uniforme lá porque quer não porque é obrigado o verde tem a camisa o verde tem a camisa a galera fica todo mundo que entra os desenvolvedores a galera a galera fala pô cara eu podia sair daqui para ganhar mais mas vou ficar eu gosto daqui então é um clima muito gostoso é um clima que a galera pô é muito legal e a galera acaba se apaixonando e aí cria essa parte passional que nos outros cursos não tem aí o cara quando sai do Alphacom ele faz lá nota de esclarecimento estou saindo aí a internet cai matando sabe ai mas vocês perderam o melhor professor do Brasil eu falei pô mas não estou entendendo mais nada há dois anos um saiu você falou que era o melhor também agora esse já é o melhor de novo só que eu tenho 300 professores na plataforma porra não dá para olhar para o outro lado não cada matéria tem pelo menos nove ou dez professores de cada matéria tem gente boa pra caralho então o aluno fica muito com essa justificativa aí teve um curso preparatório aqui no Brasil que foi o seguinte chamaram cinco professores nossos na verdade seis que eram os mais conhecidos e fizeram uma proposta comercial para eles e a proposta a ideia era não fala nada e vamos lançar vocês aqui num sábado e dizer que vocês vieram para cá e que agora a gente é o melhor curso de carreiras policiais do Brasil só que os professores que eles levaram davam aula para tribunal para você ter uma noção mas tudo bem aí cara o Paulo trabalhava lá aí o Paulo comprou essa briga sem me conhecer começou a me ofender na internet xingou aí eu entrei com uma ação judicial contra o curso aí tem até um vídeo que está bem conhecido que eles pegaram a ação judicial e passaram na bunda a ação eles tomaram alguns milhões tá cara de condenação aí eu não vou falar aqui mas é foi a ação a gente só sentou do lado dos advogados e falou mano porrada na ilegal vou trabalhar vou ficar me portando comigo me xingando na internet e aí surgiu essa animosidade aí na época não tinha tanta maturidade um tempo atrás eu ainda brigava eu nunca fui para a internet para xingar ninguém mas eu respondia e aí como a galera sabe que eu estou que está em tráfego né porque eu fico muito na internet a galera vão bater no Evandro que dá retorno e aí a gente começou a brigar discutir depois aí aconteceu um acidente com ele tomou seis tiros da menina lá eu achei sacanagem todo mundo bateu no cara sem entender o Fantástico começou a falar mal do cara eu falei ah mano deixa essa porra para lá o cara eu acho que a vida já bateu demais né aí se tu fosse um cara ruim também era uma oportunidade de terminar de chutar o cachorro assim e muito pelo contrário eu fiquei muito puto com muita gente que falava mal dele que falava bem dele na época e depois começou a falar mal por causa desse episódio porque a Globo sacaneou muito ele entendeu ele não matou a menina se ele matasse a menina mano a polícia civil do São Paulo gosta dele não tanto que ele demitiu ele ele foi demitido da polícia só que ele ganhou para deputado federal e sacanearam na demissão dele tá você sabe como é que funciona sacanearam ele na demissão ele não merecia ser demitido não merecia mesmo e aí a Globo já estava batendo no cara todo mundo batendo no cara falei pô mano vou bater no cara também não deixa essa porra para lá né aí eu torci para caralho para ele ganhar para deputado federal não é uma demagogia não torci mesmo porque eu sei que ele vai fazer um bom trabalho porque se ele brigou comigo que eu sou chato para caralho você imagina quanto ele não vai brigar pelas armas no congresso mano ele vai infernizar o PT lá mano a bancada do PT tá fudida com ele eu vou me divertir com ele ele vai gritar vai xingar vai espalhar os caralho lá então eu não tenho nada contra ele a galera pergunta assim se eu acho ele um cara ruim não acho acho que foi um momento que eu também perdi a cabeça na internet e eu perdia mesmo falava merda pra caralho e ficava viral entendeu não era para eu ter feito e pronto já morreu e ele tá lá fazendo as coisas dele deu tudo certo graças a Deus provou que ele não matou a menina provou que a menina tinha problemas de remédio eu acho que ele é um cara abençoado Deus gosta dele eu já vi gente tomar tiro mas nunca tinha visto ninguém tomar um monte de tiro no 9mm e não morrer então é porque ele tem um propósito maior na vida dele a menina deu um tiro no peito aí a galera falou que na época mas ninguém se mata com tiro no peito eu peguei uma estatística que é o terceiro maior índice de homicídio é tiro no peito não é na cabeça na cabeça o pessoal tem medo e o maior índice de erro de homicídio é na cabeça porque a pessoa faz isso o tio sai pra cá sai pra cá no peito não tem erro a pessoa coloca e ela tem coragem aperta então não é incomum aí eu postei até um post não era incomum enfim deu certo com ele e essas confusões elas de alguma forma te atrapalham te ajudam por quê? eu vou falar uma situação minha em relação ao Evandro já conhecia o Evandro os vídeos tudo e só que eu fui acompanhar mais você por incrível que pareça depois de uma de uma confusão eu tava pra ir no no Glaube no podcast do Glaube só que antes se eu não me engano um episódio antes ou dois não lembro quantos foram foi um professor eu não vou nem falar o nome do teu curso lá e assim foi o podcast todo te dando porrada eu falei caraca eu já conhecia o trabalho do Evandro esse lado do Evandro eu não conheço e passei a acompanhar mais ao invés de deixar de lado eu passei a acompanhar mais isso de alguma forma essas porradas que você foi levando isso foi te te minando te atrapalha agora eu acho graça assim tipo a gente pega o coeficiente emocional porque ou você sobe muito ou desce eu não ligo muito não tipo eu tenho uma um cara chama Tony Robbins ele fez eu não sou o seu guru muito legal tá na Netflix o documentário dele eu faço até o Fábrica de Valores que é um evento que eu faço da milhares de pessoas onde eu vou que é bem baseado no ciclo da vitória dele no ciclo da vitória pessoal e ele faz uma comparação legal ele diz assim se liga pra vida o jeitão dele ele xinga pra caramba ele falou se hoje você tá aqui o Ramos e você descobrir que morreu alguém porque tomou um tomo de bicicleta lá no complexo do Alemão alguém te contou morreu um garoto lá no complexo do Alemão tomou um tomo e morreu de bicicleta se você tiver um jantar marcado você vai desmarcar esse jantar e chorar a noite inteira porque o cara que você nunca ouviu falar você só ouviu falar aquele carro de bicicleta você vai parar a tua vida porque ele morreu ou você vai continuar a tua vida continuar tá mas se por exemplo sua mãe seu pai ou alguma pessoa que você gosta muito morrer você vai pra festa ainda ou você vai chorar e vai acabar com o seu dia chorar e acabar com o meu dia então mano se o cara se eu não tô nem aí porada sopa não chega até mim tem cara que fala mal de mim como eu morro de rir esses dias tinha um delegado de Brasília falando mal de mim pra caralho e me mandaram o link aí eu olhei aquilo eu falei porra mano o cara nem me conhece e metendo pau em mim aí porra deve ter alguma coisa de errado mano esse cara não fica puto não sabe aí no caso do professor lá a única coisa que tipo eu fiquei chateado foi que não foi verdade não foi verdade o negócio tanto que teve um comitê aquilo deu umas seis ações cara ele foi condenado em duas já porque tudo que ele falou e todos os trechos não tem nenhum trecho que é verdade tanto que eu nem pedi pra tirar o vídeo do ar eu deixei o vídeo lá que é pra o dano ficar mal e tipo ele não contou nenhum trecho de verdade uma coisa ruim já é você ir por exemplo eu chegar aqui em vez de contar minha história que é legal pra caralho eu vou ficar falando mal dos outros porra o que é mais maluco é isso ou pega uma verdade e torce não mas falar dos outros o podcast você vai pra contar uma história legal guerra da Ucrânia a tua história você não vai falar dos outros não mas o podcast foi inteiro disso aí o rapaz que tava entrevistando lá sei lá cara o podcast dele tava um pouco mais no início ele queria fazer eu também não acho ele um cara ruim não nem conheço ele não tem nada contra ele até te mandei uma mensagem pra ele falando pô cara não foi legal eu tenho até mensagem aqui não foi legal não xinguei não falei nada não se faz isso não é elegante você podia se você me chamasse eu jamais faria isso ele falou faz parte do show a gente deixa o cara falar então tá bom legal aí nunca mais falei com ele mas também não tô chateado não tô bravo não e nem com com esse professor eu tô bravo não quero que ele se dê bem eu conheço a história dele tem tem a família dele tem os filhos dele tem as coisas dele eu quero que Deus abençoe a vida dele e assim é só é ruim pro próprio cara que acaba levando essa mancha aí entendeu agora que muita gente fala de mim sem me conhecer é normal mas isso eu acho que é essa escolha o Ramos foi feita mais de dois mil mais de dois mil anos atrás o próprio chefe da comunicação de vocês falou o Blas o Coronel Blas ele era major ele foi na Globo e falou o seguinte prenderam essas coisas já foram feitas há mais de dois mil anos prenderam a Jesus e soltaram barbaixo então assim você agrada 50 e 50% não agrada entendeu então eu faço o meu trabalho as pessoas falam muita besteira entendeu o Alphacom todo ano ele cresce muito né aí sai um professor a galera fala assim ai o Alphacom como vai quebrar porra mano são 400 colaboradores 300 300 professores né se eu contar pra você quanto eu gasto em AdWords de exercência né no próprio SEO em Crittlebox que são os remarketings em mídia paga um negócio de milhões por mês o budget é gigante o tamanho da companhia é gigante aí um cara só e esse era o grande problema dois professores no passado eles não achavam que o colaborador que tá lá fazendo que o programador que o gerente que o diretor ele fazia diferença eles achavam que eles faziam diferença sozinhos mas eu acho que isso já mudou a mentalidade de todo mundo entendeu a galera já se acostumou hoje ninguém faz mais graça tipo o cara vai dar aula em curso grande não tem ninguém tem mais status de nada não os cursos já aprenderam entendeu PJ professor ganha muito bem os professores do Alphacom ganham muito bem não vou mentir pra você tem direito autoral da aula mas não tem super salários igual tinha antigamente na época do LFG do Damasio não mas todo mundo ganha muito bem eu perguntei porque justamente por isso quando esse professor foi lá eu não o conhecia mas foi divulgado como se fosse o melhor professor tipo assim o Alphacom perdeu o melhor professor do curso foi tratado assim e depois de tanta porrada ali eu achei que você ia lá no podcast pra contar a sua versão não, mas não preciso contar a minha versão mano tipo assim é um negócio tão esdrúxido né o pessoal lá debochava pra caralho porque assim lá no curso olha que interessante os alunos do curso não gostavam dele no curso porque eu avisava eu conversava mano parado seguinte tem que parar no corredor falar com os alunos eu sei que a gente ganha mais dinheiro na internet mas se a gente se dispõe aqui no presencial aluno quer colo mano aluno quer a gente como amigo então tem outros que são novos que assim a tendência eu sou professor de penal eu não sei da onde foi a esquizofrenia que alguém falou que eu sou o melhor professor de penal do mundo tá doido eu conheço só que tá na minha frente lá todos todos que na aula pra mim são melhor que eu primeiro que tem tem pergunta que o aluno me faz mas na internet ela intitula a gente né tem isso né eles vão criando títulos em cima da gente mano eu fui dar uma aula com o Rogério Greco vou até indicar ele pra vir aqui conversar com vocês vão gostar dele eu dando uma aula pro Greco eu e o Zago que é delegado do DF a gente congelou na hora da aula há um ano atrás um ano e meio quando ele começou com o projeto delegado lá porque assim era o Rogério Greco né a gente deu na faculdade com o Greco e de repente o Greco tava lá eu falei caralho mano é o Greco aí o Greco olhava pra mim cara tua aula é boa de penal pra caralho eu falei ah toma no cu Greco tá maluco o Rogério Greco deu eu sou raso pra caramba então a gente tem muito essa filosofia lá de ô ninguém cara imagina que coisa escroto Ramos você tem numa sala sei lá tipo 30 professores conversando tem 4 que é da mesma matéria e um fala que é melhor do Brasil primeiro que os outros 3 já tem que olhar e falar pô esse cara tem muito problema porque eu sou bom também senão o cara tá ensino do cachorro vira lado e aonde tá os 5 mil municípios 5 mil 500 municípios aonde tá os 26 estados mano vai em DF tem professor bom pra caralho você vai em Fortaleza mano Fortaleza os professores dão aula todos os professores que dão aula pra mim no curso pras PSEX sai lá de Fortaleza porque os caras são um ninja pra caralho nas aulas só que assim cada um que eu entrevisto eu falo porra como é que eu vou escolher um professor agora mano porque um é melhor que o outro que lá tem o Farias Brito e o Ares de Sá são dois cursos no Brasil que são irmãos e brigam eles são os que aprovam Puita e Imi ninguém no Brasil aprova mais tem aprovado em outros lugares mas esses dois não tem jeito e eles além de formar professores além de formar aluno formam professores e pras escolas militares ESA PSEX EA Escola Naval Colégio Naval eu pego esses professores de Fortaleza eu tomo um susto porque cada um é melhor que o outro todo dia chegou alguém melhor então ficou essa síndrome o nome disso é Efeito TV cara o que é Efeito TV a galera me vê e fala porra mano o Evandro vou tirar uma foto não é grande merda eu sou o Evandro hoje já chegou ali na porta o nosso amigo aqui da da manutenção caraca olha o homem aí olha o homem aí na minha cidade eu não ando mano Fortaleza onde eu vou eu não ando a gente tira foto com todo mundo no aeroporto a Tati que fica oh galera eu falei a Tati é outra também que fica eu falei mano eu sou o Evandro eu continuo sendo PM continuo sendo o mesmo cara meu dinheiro não muda as pessoas a questão não é nem o dinheiro né Evandro acho que a gente fica assim tem essa porra quer estar perto quer conversar é legal tirar uma foto e tal porque é uma referência é uma história de vida como você falou aí que vai fazendo com que a gente se espelhe com que a gente procure estudar pô o cara era PM igual a mim é o cara simplesmente chegou onde ele está porque ele estudou essa proximidade de realidade do povo né eu a gente né porra é um por cento e a gente sente isso na rua as pessoas quando veem a gente falam assim caralho tu conseguiu também posso conseguir acho que as pessoas veem isso em você né é eu mais assim a pessoa o que que é legal e esse é o impacto essa parte é a parte boa é o cara não olhar pra mim agora porque tem muita gente que olha agora até brinquei com a Tati né a X6 que você tava falando eu comprei uma segunda uma X6M Black Edition mano era minha mas uma nojento né cara não não comprei aquela merda e vou ouvindo a Tati tem uma X5 a Tati tem uma X5 foda branca foda linda mano não tem carro mais bonito que o dela não foda dela é top eu montei todinho o carro dela né e eu comprei a 6 então o cara da Bermindar falou cara eu não conheço ninguém no Brasil que tem uma X5 e uma X6M Black só você que tem essa merda tem 2 milhões de reais na garagem e daqui a pouco tu vai ter que comprar um iPhone também não já quebrei os 10 aí vai ouvindo quem ouve essa parte do discurso fica puto mas não vê o começo lá mano eu fiquei tão puto com aquele carro que eu não gostei dele não sei o que que me deu não gostei mano eu rodei 4 mil quilômetros com ele e botei ele pra vender a X6M que eu tinha agora aí vendi ela eu peguei ela e falei ó eu quero milhão e 82 mil e quem quiser pagar paga quem não quiser vai tomar no cu apareceu um caralho do Espírito Santo e veio e levou o carro e agora eu comprei uma uma X3M mais foda que tem que ela é uma SAV né o carro mais esportivo e aí quando a galera eu nem peguei ela ainda tá aqui ó novinha vocês vão ver de primeira mão aí quando o cara vê isso aqui entendeu eu vou contar uma história que vocês vão gostar pra caramba quando o cara vê isso o cara fala caralho mano o Evandro ó isso aqui que eu comprei essa azul olha que maneiro não gostei não mano porra você tem que ver você tem que ver essa porra de perto que maneiro que é aí quando o cara olha isso o cara fala assim porra mas o Evandro é um escroto né cara metido porque falou que tem um carro mas mano olha como é que é a cabeça do brasileiro o Gustavo Lima que eu gosto dele pra caralho ele comprou um avião porra só que o brasileiro o homem médio ele olha assim e fala assim não o Gustavo pode porque ele é artista ele nasceu com o talento o funkeiro pode porque ele nasceu com o talento o Evandro não pode não pode porque eu sou igual ao Evandro como é que o Evandro pode dar tudo certo eu sou igual a ele não dei certo porque ele não quer fazer o que eu fiz porque é ter esse monte de trabalho fez ó o frentista me parou lá em Barra do Piranha e falou assim porra eu conheço a sua história cara não quero ter tua vida não você trabalha demais eu falei porra legal é é opção dele ficar fodido né me esculhambou o frentista gosta de mim ele falou não gosto de você mas jamais queria ter sabido você é maluco você trabalha pra caralho 4 da 5 da manhã eu falei não é cara me dá um abraço aí tá tudo certo então assim a galera não olha o antes e o depois ó eu fiz um vídeo até a gente aquele dia bateu assim né porque a gente para às vezes Ramos e aí eu lembro que eu tomei conta de uma ponte eu lembro que eu fiquei preso no batalhão eu lembro que era soldado eu lembro que eu passei dificuldade e de repente mano a gente para lá em Boa Vista da Aparecida no final de semana eu gastei 5.8 milhões pra construir minha casa a Tati que tocou ela agora a casa das marinas ela já vale 10 depois de pronta aí você olha pra porta do lago tem uma lancha tem um jet ski você para e fala assim caralho mano não é dinheiro como é que a gente chegou aqui né aí teve um eu fiz uns stories que teve um dia eu tava eu tenho esses déjà vu né eu tava em Barra do Piraí a semana do jeito que vocês conhecem cheguei domingo pra fazer a revisão da semana né domingo era folga assim eu falei cara eu vou sentar e vou revisar a matéria de sábado e vou meter a porrada isso era 2004 foi depois da porrada da Polícia Federal e aquele dia tava muito quente e a Tati tocou o louco uma hora a mulher tem que tocar o louco né ela tocou o louco ela falou caralho a vida tá uma merda eu quero sair pra me divertir eu quero fazer alguma coisa e a cidade tem um clube eu era sócio do clube eu não tava pagando e ela era sócia do clube por conta da mãe dela e aí o que que a gente fez eu falei ah Tati então tá então hoje eu não vou estudar não e a gente vai lá no clube pelo menos não tem muito dia não pelo menos a gente consegue tomar um CV na época do bebê eu não bebo mais e pelo menos a gente é é tira um dia de folga e mano aquele dia eu parei lá com aquele carro todo fodido lá e eu a Tati e minha filha e como a minha carteirinha não passou eu fui conversar com segurança do clube eu falei pô mano a minha esposa e a minha filha tem dependendo da minha sogra e pô eu sempre paguei eu só tô três meses atrasado me dá uma folga aí amanhã eu venho e acerto com o clube aqui e tal aí o cara falou uma frase que eu nunca mais esqueci ele falou cara cada um com seus problemas aqui você não vai entrar não eu falei caralho mano que foda do caralho a Tati ficou puta foi pra casa da mãe dela eu voltei mano estudei com raiva aquele dia eu estudei o domingo inteiro eu falei essa vida de merda não tem aí lembrei dessa história eu fiz até uns stories lá no Instagram a galera gostou pra caralho eu mostrei na minha casa eu geralmente não gosto de fazer essas coisas não aí eu mostrei eu falei ó galera me impediram de ter uma piscina aqui ó eu construí uma piscina mano a minha casa tem uma piscina de raio olímpica lá no alto seis mil metros quadrados de outro mundo mano maneiro o cinema da minha casa tem cem metros quadrados 97 metros quadrados tem um cinema na casa falei cara vai tomar no cu eu tomei porrada na vida e deu certo né cara e aí o que eu tento mostrar pros meninos é assim eu não tô prometendo pra ninguém que se ele fizer ali ele vai ficar rico não não é isso mas por exemplo tem policial federal que entrou em 2014 que entrou no projeto financeiro comigo que eu ensino os garotos a se organizar financeiramente até hoje eu faço live 5.51 da manhã como dividir o dinheiro você tem que juntar x% do seu dinheiro a galera acha que a ação tem muito risco mas não é se você comprar ações fortes e preferenciais e que pagam dividendos com o tempo você tem uma carteira legal renda fixa aí eu ensino os caras mexer lá e eu tenho os projetos com os garotos que passaram em 2014 que viraram policial federal em 2015 esse ano um deles juntou o primeiro milhão só sendo policial federal então ele juntou parte do dinheiro dele que não foi muito aplicou certinho então deu 2015 16 17 18 19 20 21 22 8 anos ele tem 1 milhão porra vou ter que assistir essa live não mano qualquer um se você pegar o Tiago Negro se você pegar a galera que fala não tem mistério é porque o ser humano faz tudo ao contrário pensa comigo olha só você joga uma quantidade de dinheiro fora do caralho o cara entra pro serviço público ele sai de 2 pra ganhar 12 e o padrão de vida passa a ser 16 aí ele financia um carro que custa 50 ele paga 80 e quando ele vende o carro paga 30 ele já jogou 50 mil fora mas nesse prazo esse 50 viraria 90 com rendimento e aí quando você vai vendo quanto dinheiro você joga fora quem entende o mecanismo entende a como funciona o mecanismo mesmo acabou cara é impossível você pode não ficar rico tá mas é impossível você ser um servidor público que ganha mais de 12 13 mil reais hoje e depois de 20 anos você tá fodido você tem algum tipo de problema mental você gastou mais do que você ganhava olha vocês estão empreendendo se vocês não se organizarem vocês vão entrar no ciclo da morte que é fogo dos ratos né fogo do rato é quanto mais ganha tem uma historinha mas basicamente assim o cara ganha 2 gasta 2 ganha 3 gasta 3,200 ganha 5 gasta 6 ganha 10 gasta 12 e aí vai aumentando a gradatividade dos ganhos e quando você vê cara você tá todo endividado ó vocês são da PM não precisa óbvio que a gente não fala nome quantos PM vocês conhecem estão tudo enroladinho quase todos aqui tem dois aqui tem dois então tem umas regras da vida que depois que você aprende né não é autoajuda nem nada não você vai embora você decola e tem muita gente que não acredita nessa merda entendeu eu tenho uma frase que eu falo já foram foi falar alguém foi pesquisar já foram pesquisar olha o Renato já tá foi descobrir 48 bilhões já tá chamando o Evandro de pai tudo aqui aí o moleque é pica não é que foi o seguinte que o Felipe Neto me xingou esses dias né e aí ele falou assim aquele menininho que tem um aquele menininho e ele é uma criança boba né o Felipe Neto já briga comigo já tem um tempo e ele falou ele só tem um milhão e meio de seguidores aí errou porque eu tenho 1,4 milhão eu tô chegando no milhão e meio aí alguém falou alguém teve a grande ideia de pesquisar os patrimônios aí se fodeu né mano mas muito longe aí a galera moeu ele aí acabaram de jogar na internet a galera é muito ruim né a galera vai dentro da receita te acha no portal quando o nego tem que botar pra fuder tem que botar pra fuder você nem precisou você nem se pronunciou não eu tenho o Google eu vou falar o que? alguém que pegou e começou os seguidores dele pegou ou alguém de maldade isso aqui é um exemplo que fizeram eu não vou falar o nome do cara lógico porque isso pode dar merda você lembra quando estourou o Eduardo Bolsonaro não sei se você lembra o cabo soldado invade o STF então ele tava comigo lá eu falei ô Eduardo Eduardo meu parça vem aqui dar um depoimento esquece política mano você vai dar um depoimento de como você fez pra entrar na polícia federal porque o Eduardo é completamente fora da curva mano tipo ele fez 80 pontos só que ele só ele fez 82 questões ele errou uma questão e deixou 40 em branco isso é completamente fora da curva eu nunca tinha visto essa merda acontecer você entende? 120 uma errada nula uma certa ele fez 82 errou uma eu nunca vi alguém errar uma por questão e ele fez 80 aí eu chamei ele e foi lá mano que cara bacana ele assim um dia vocês tem que chamar o Eduardo aqui tipo mano eu já tentei eu peço ele aqui a gente fez uma trollagem com ela eu peço ele aqui eu peço ele aqui antes de você terminar teve um dia que ele veio e não veio porque era aniversário da Busson e a gente disse pra ela pra ela vir pra cá que tinha uma surpresa o Eduardo Bolsonaro ia estar aqui quando ela chegou aqui a única coisa que tinha era uma foto dele e uma surpresa pra ela mas de certa forma ele já te devia aqui aqui ó tirou foto com ele e tudo né Busson vocês me pagam ainda vai ter volta aqui ó não precisa não não isso aqui ó não isso aqui foi só conteúdo seu lembra isso foi quarta-feira dá uma lida olha que legal dá uma lida aí ele me mandou a mensagem foi quarta-feira quarta-feira agora porque eu não quis sair agora né aí tá tem essa eles me tornam o saco lá com força isso aí né alguém acha que eu vou dar um bom político no futuro né vamos anunciar aqui que o Evandro não a galera já sabe eu ia vir no senado lá mas eu não quis eu abri mão lá por conta de vários motivos lá né não mas no próximo então pessoal já pode cobrar aí Evandro Guedes senador mano e é um negócio você vê no Espírito Santo fez o aquele eu vou voltar no assunto o Marcos Durval o Marcos Durval veio né agora voltou um dos mais fodas que tem pelo Espírito Santo mas assim acontece muito o chamado outside né o cara de fora acaba entrando o próprio da Cunha é um exemplo o Bilinski é um exemplo só que deputado pra mim não serve deputado é muita confusão na câmara é muito xingamento eu tô fora dessa fase é tô numa fase mais madura e outra tem que ir por ideologia né na fase de vida que eu tô eu recuso até a Antônia Fontenelle até falou aqui ela disse que o pessoal fala você quer vir pra deputada por causa de dinheiro ela falou pô pessoal o que um deputado ganha eu ganho no story tipo assim deu a entender aqui né que o lance não era dinheiro e você no caso vai comprar uma briga ideológica ali vai entrar pro Senado porque você vai ter uma dor de cabeça do caraca que você não precisa vai entrar porque é a tua a tua ideologia de defender uma coisa que você acredita que não tem nada a ver com o dinheiro não e não tem nada mesmo não porque pelo amor de Deus tipo a única a última coisa que eu e também não é é pra ir pra defender coisas básicas né cara por exemplo tem coisas que eu acredito de verdade eu acho que tem muita universidade no Brasil mano forma muito aluno que o cara forma e é forma em engenharia e vai trabalhar no supermercado vai ser vendedor né eu tenho o cara formado em psicologia formado em direito formado em uma porrada de coisa e o cara é ainda trabalha como vendedor lá comigo tem outros empregos o cara não consegue se encaixar e quando você viaja o Brasil inteiro que você conhece o Brasil de verdade de verdade mesmo você vai no interior do sertão mano e você vê o que é pobreza e você vê as as criancinhas na escolinha lá e as criancinhas não tem o que comer na hora do almoço na hora do lanche né e não tem uma uniforme não tem nada assim ou você tem um dever cívico de que você se incomoda com isso ou você deixa de lado entendeu aí ó voltando lá do Eduardo o Eduardo foi lá e eu falei Eduardo dá um depoimento aí aí o Eduardo falou ó galera estudar essa só sobre concurso mano só sobre concurso aí teve um aluno lazarento lá que perguntou assim pô mas e seu pai ganhar isso foi antes né foi antes da eleição é verdade que seu pai vai fechar o STF porque tinha esse papo antes do Bolsonaro entrar né aí ele falou assim cara meu pai é um democrata meu pai jamais vai fazer isso ele conhece o processo e o STF é extremamente só elogiou o STF lá ele falou cara e qualquer um fecha o STF basta um cabe um soldado pra invadir o STF e isso nunca vai acontecer pô nunca na história vocês vão ver isso vai acontecer porque isso não existe meu pai foi do parlamento aí eu falei pra isso mesmo tá vendo seu desarrombado caralho mano o Tati me chamou um dia falou você deu uma chamada no Fantástico mas não dá porra porra maneiro não maneiro nada o que que saiu saiu o Eduardo falando não cabe um soldado invade o STF corta vem o Evandro é essa porra mesmo maluco você pronto mano que merda aquela ali eu tomei porrada e aí ideologia política a esquerda voa no meu Instagram né mano me xingando toda vez que tem essas merda vem aqueles malucos botando vômitozinho aqueles negócios ai o Evandro tá cancelado que maneiro é cancelar mano cancela se eu tiver no grupo da patata da galera o meu público é outro completamente diferente um público extremamente fiel meu Instagram tem 1 ponto quase 1.5 milhões de seguidores não é tão grande mas o meu último stories chega a dar 270 mil views o Renato Carioni olhou e falou não é possível cara tem alguma coisa errada eu falei não porra isso aí mesmo o Renato falou caralho meu não dá isso eu falei eu sei cara mas é porque eu fico no Instagram eu tenho muito engajamento da galera você tem Instagram você sabe o que é dar quase 300 mil views no último story é coisa pra caralho isso é engajamento de verdade isso é incontrolável pelo algoritmo a única coisa que o algoritmo do Instagram não controla ele controla comentário ele controla entrega de feed ele controla crescimento da rede mas ele não controla a rede orgânica que pertence ele não controla o Evandro Guedes não, não não sou só eu ele não controla assim porque o story é a rede orgânica quando você joga o cara ali adentro da sua rede que você tem aquela rede você perde e ganha no equilíbrio de perde e ganha só que quem já tá ali é o cara organicamente já te conhece então ele te busca organicamente não precisa entregar agora o feed porque o que faz o Instagram crescer é o feed é o feed o Reels que quando você bota nas pesquisas não aparece stories só aparece o feed então ali o Instagram te controla ele te cresce ou ele te desce de acordo com as pautas ou o algoritmo que ele tá usando ali entendeu só que eu não vivo de Instagram galera eu não vivo de YouTube entendeu galera o meu YouTube tá lá tem quase um milhão de inscritos eu nem tenho tantos viu no YouTube tem nos vídeos mais passados não tem problema de falar já era 12 mil dólares lá às vezes 10 pego aquele troço do YouTube tá não é o que faz eu tô ali nas redes mesmo porque eu gosto de fazer esse negócio acontecer deixa eu te fazer uma pergunta você acha que você tendo sido o PM antes na sua história o que que foi o diferencial isso agregou ou você acha que se você não tivesse sido PM teria sido a mesma coisa mano vocês não me perguntaram se eu me incomodo com porrada quem foi PM do rei mano toma tanta porrada que nada mais te incomoda tipo galera às vezes em todos os lugares que eu vou em todos os episódios se eu não fosse policial militar era uma das coisas eu falo em todo lugar que eu sou policial militar galera você não tem noção eu fiz uma briga porque eu tinha 11 anos como policial militar você tem noção pra eu conseguir a porcaria da carteira da polícia de reformado sem remuneração não tem um outro nome reforma sem vencimento aqui na polícia militar mano eu sei que eu consegui uma carteira essa merda por quê? porque eu queria provar que eu fiquei 11 anos na polícia militar e por exemplo eu vou dar os treinos que tem até a galera conhece muito o projeto urbano que eu vou lá pro Texas eu chego pros gringos lá e falo cara eu fui PM do Rio os gringos ficam loucos e aí o que que eu falo pros gringos ah os gringos não entendem nada mano eu boto lá vocês subindo porque aqui vocês sobem na favena meu batalhão não sobe eu boto lá complexo da maré troca de tiro e falo eu sou esse aqui caralho mano é isso aí que você tá vendo aí porra todo mundo tá na mesma cor o fuzil é o mesmo só que os moleques tão se fundendo mais então assim a PM dá muito essa essa aqui é que a gente não dá valor cara quando eu fui pro Texas olha que legal dia que vocês forem viajar vocês são policiais tudo que você gastar você pega nota quando você chegar no aeroporto de Austin isso é isso é no estado do Texas você pega todas as notas galera e você mostra que é policial ele devolve em dinheiro no caixa lá do do aeroporto todos os impostos que você pagou em cima das coisas você gasta tipo 3 mil dólares e eles te devolvem 600 dólares dos impostos porque você da segurança pública financiamento de casa é diferente e eu tenho tipo não há porrada que me dê mais que seja mais dolorosa que eu tomei no batalhão mano eu tomava cada expor no batalhão e eu sempre fui assim um cara que tomava as mijadas e nunca ficava puto tinha uns oficiais que não gostavam muito de mim mas eu acho até que eles tinham razão porque eu levava livro pra viatura eu vacalhava ribava trocava de setor fazia coisa que não podia ia pra delegacia tava tudo sujo você tá preso não tá e você se embola com o cara e dava fazia o terrioto errado fazia parte de serviço tudo vacalhada porque na época eu tava estudando então todas as pancadas que eu tomei lá na PM me ensinaram cara você não se apegava tanto ao serviço porque você tava tipo assim era muito voltado em outras coisas fora da polícia e você não conseguia viver aquilo dali ou não é não é engraçado porque assim eu tava querendo melhorar mas eu gostava de fazer o serviço eu nunca deixei de entender uma ocorrência pô tá doido eu ia nas ocorrências a vez nós sequestramos ah sequestramos aí olha o nome daqui a pouco não é o quarto tinha um amigo meu não tinha um amigo meu cara que era ele era servidor público de alta patente lá em Barra e ele tocava lá no som lá e ele namorava uma menina que dançava no Domingão do Faustão e a menina foi pra porra do do programa no sábado e ele foi tocar no Bazinho lá à noite e eu de serviço e o cara é da cidade passou no carro e ele pegou uma outra mina e foi pra casa dele com a mina deu errado aqui no Rio na gravação a menina voltou ah mano a menina voltou quando ela chegou em casa ele tava trancado em casa eu chamo o resgate da puta né porque o que que acontece o resgate da puta mano nós tivemos isso como missão eu falo que foi o primeiro caso do Kelvin que deu certo do MC Kelvin porque é a menina não queria sair da porta ela louca ensandecida na linda cara queria invadir a casa de todo jeito você sabe como é que é que você chega nas ocorrências queria invadir e eu conheci a ela também eu falei caralho mano vamos descer pra conversar porque a ideia era sai um tira a menina o outro tira a puta de dentro de casa e a gente resolve família né cidade pequena é fora e aí resultado eu falei cara só tem um jeito de tirar essa menina daí eu fui pelo quarto do lado pelo apartamento do lado eu entrei fui lá na janela lá que tinha a sacada assim e falei com ele cara a menina tá aí ele tá cara eu falei então me passa a puta pra cá mano a menina não é puta não mas a gente cara agarramos a menina o Vieira falou cara essa menina vai cair daí do prédio cara eu falei não vai nada é melhor porque ele toma uma porrada que essa menina vai esfaquear ele aí cara e eu não tenho como pegar ela porque ela vai bater em mim que eu conheço ela e nós tiramos a menina de lá e aí acabou que ele contou a mentira lá eu acho que sei lá eu sei que no final deu tudo certo e assim eu sempre gostei do trabalho da polícia apesar da minha cabeça tá ligada em outras coisas entendeu eu quando eu tava na PM eu tava na PM mas eu não levava a PM pra casa e quando eu tava na PM eu também não ficava lamentando dentro da viatura ai tô ganhando pouco não pô eu fiz o concurso a porra do edital falou que era isso aqui mas tu tava fazendo algo pra melhorar né algo pra melhorar ó tem coisas até que vocês podem não concordar mas eu nunca briguei e nunca achei chato esse negócio de ter oficial e praça porque quando a gente faz o concurso a gente já sabe como é que funciona pô até eu que não sabia fui saber depois são regra do jogo por exemplo o cara vai ter concurso da PM do Rio aí o Mocorongo lá do Paraná que eu conheço quer fazer concurso pra cá eu falei maluco como é que você vai fazer o concurso pra PM do Rio você mora em Cascavel aí eu dou o exemplo dos meus gatos né eu tenho um gato que chama Frederico que é um siamês e eu tenho um gato vira-lata que é o Bartolomeu o Bartolomeu é carioca e o Frederico é gato do sul o gato mano se eu botar o Frederico eu ligo eu levo o Frederico roubo o Frederico como o rabo do Frederico e o outro é gato de rua aí o que que eu conto pra trabalhar no Rio tem que ser do Rio é um ecossistema só nosso e mesmo assim quem é de Barra do Piraí quando vem pra cá toma um susto o Ramos fala isso cara eu falo foi muito bom você ter falado isso porque eu tomo porrada direto porque quando alguém fala pô Ramos eu moro em São Paulo e quero ser polícia no Rio eu nunca consegui explicar pro cara porque que eu falo pra ele não vir eu sempre falo não vem não faz pro teu estado fica aí mesmo porque tu já as vezes o cara acha que eu tô falando isso porque o Ramos se sente o brabo do Rio que o Rio é perigoso não é porque eu tô querendo cuidar do cara não irmão tu não conhece a realidade de São Paulo tu não sabe como as coisas funcionam aí fica aí cara deixa eu te contar uma pra você posso tentar explicar pro seu colega eu fui chefe da Vivência pra vários no meu Instagram que mais tem eu fui chefe da Vivência Alfa da Penitenciária Federal de Catanduvas quem tava lá Fernandinho Miramar Marcinho Vepê Maitor Porca Russa só os chefes só os traficantes o que matou o Tim Lopes que é o não não o Marcola não tava lá ainda não o PCC não tinha sido levado pra lá não então eu tava com as facções lá né e o você tá lá na Vivência você é chefe da Vivência eu sempre chamei o Luiz Fernando da Costa de Fernando né sempre teve o cara tá preso tá preso a gente tira dele o que a pena deu não a dignidade da pessoa humana até porque o presídio federal já é o inferno né mano aí tomar no cu é a galeria 13 em cima 13 embaixo é a galeria da esquerda da direita o cara tem duas horas de bandes só fica 22 horas na tranca e tudo de concreto é a melhor estrutura que eu já vi na minha vida e olha que eu conheço presídio no mundo inteiro eu fui pro estado fui conhecer os presídios lá tem nada parecido com os federais e aí eu perguntava pro Luiz Fernando falei cara é me explica a diferença do Rio pra São Paulo ele falou cara São Paulo é só uma facção só pra CC então a polícia entra é melhor correr vai combater com quem deixa a polícia entrar e depois a gente volta no Rio ele falando tá no Rio é só o Rio ninguém entende o Rio porque a PM entra se o comando vermelho sai o terceiro comando toma se dependendo de uma facção sair o outro toma então eles aproveitam a polícia inclusive pra tomar a boca na hora que a polícia sai então aqui o ecossistema é tão escroto que quando vocês entram no morro aqui primeiro que os PM do Rio mano não é que são heróis ou corajosos é que são heróis corajosos e perturbados porque quem olha uma comunidade e vê ali igual a galera falou ah o Lula entrou no complexo da Maria mano tem que ter permissão você chegou na UPA da Maré ali você não passa se passar vai tomar um tiro de fuzil nos córneos não passa e a galera acha que é mentira foi no complexo do Alemão é o complexo do Alemão mano não passa tipo assim você pega a avenida a linha vermelha onde ele foi ali ele tava na Itararé Itararé Itaoca passou do mototáxi já não você pega ali você pega base sapateiro salsa merengue tibá o E ali que é da Maré mano você anda duas quadras pra trás já tá com flagrado pra você ter uma ideia quando eu dei o drone tá até no canal do Fábrica quando eu dei o drone a gente levantou o drone do COI que é um drone muito foda levantou do COI aí o operador do Gun falou assim vou te mostrar um negócio tem um tablet e eu opero o drone ele jogou o drone três, quatro quadras pra trás e deu o zoom ele falou olha só mano tava todo mundo de fuzil ali aí ele falou olha aqui ó os caras vão olhar e vão apontar o fuzil na hora pra ver o barulho do drone aí apontaram ele botou o Emergence pra retornar o drone então é assim aqui no Rio é um negócio completamente diferente porque vocês entram se o bandido o bandido não tem muita opção se ele sair dependendo da área que ele tá outra facção toma então o cara confronta mesmo e aqui é um grau de violência absurdo que não tem no mundo inteiro que é aquele violência gratuita ou seja você tá num num carro da polícia militar no centro do Rio de Janeiro ou numa área vermelha aqui você é uma porra de um alvo pô eu fui agora no curso de formação da polícia rodoviária federal e vi as novas viaturas da polícia rodoviária do GRR GRR não agora eles tem um outro nome aqui né mano os caras meteram o vidro é o G7 blindado é em 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 sanduíche são dois vidros né blindado em uma lataria de blindagem um negócio desse tamanho então se o cara se trancar dentro da viatura ali mano pode chover tiro de 762 que não é vai ter que dar um tiro ponto 30 pra derrubar beleza mas é porra foi do caralho mano que eles colocaram essa não é caveirão não tá é os caras pegaram a porta fizeram uma porta desse tamanho botaram dois vidros G7 que um já segura o 762 botaram dois em sanduíche ou seja se eles forem cercados ali e nego saturar é só ter um pouquinho de paciência posicionar a viatura atropela o cara ou abre a portinhola e pau mas o estado não tem isso mano eu falo com os caras que isso aí é o governo federal e algumas o coitado do policial militar do estado do Rio de Janeiro vem pra trabalhar e o cara não sabe se volta aí o que acontece mas aqui mano vocês já são mais viciados que vocês já estão acostumados é é o traquejo sabe de o cara chega de moto você já tá esperto você já não fica encostado já não fica de bobeira isso você não conquistou por entrar na polícia vocês já são tanto que eu falo pra galera do interior do Rio não vá pra capital mano que é ruim agora e o pessoal da capital o pessoal da capital está acostumado com a capital quando a galera olha na internet aí esses vídeos que vocês estão em área conflagrada a galera acha que essa porra é conversa fiada não isso não é conversa fiada não por que que eu sei porque quando eu fui emprestado na época que eu não tava acostumado cara eu lembro um episódio que teve que a gente tava com a galera do nome e nego deu tiro pra caralho só que o tiro tava longe caralho eu fiquei de coca falei caralho o olho desse também não tava acostumado o sargento falou mano tá longe olha o barulho eu falei porra mano agora tu tá captando o barulho pelo orelha ele falou é cara calma e a gente sabe de onde tá vindo qual calibre é e quando você conta isso tá de conversa isso é mentir eu falei mano então vai no Rio pra tu ver aqui é o único lugar da face da terra que você tá numa moto que o GPS te joga num lugar que a probabilidade de você morrer é de 95% porque se você avançar do jeito que você vai com o GPS se entrar errado aqui tiver a barreira ali o cara vai te matar porque o vagabundo do Rio até ele pensar se é polícia ou não pelo sim pelo não ele mata né já ganhei um pescoço comprou uma bicicleta foi embora quantas mortes já teve aqui em São Paulo já é um negócio diferente tanto que os caras da Rota quando vem pra cá fazer treinamento eles reclamam tem muito tem muito cara até aquele aquela situação se eu não me engano foi na Vila do João que a Força Nacional uma viatura da Força Nacional acabou ia pegar ali a linha vermelha e entrou errado na Vila do João ali e acabou que um policial foi baleado você quer ver coisa interessante eu fiz um stories olha que bacana eu fiz um stories antes dois dias antes disso e eu falei assim olha galera botou Força Nacional no Rio vai dar merda vai morrer gente lá pro Rio porque os caras são do Maranhão não estão acostumados não tenho instrução dois dias antes cara eu fiz um vídeo depois esse vídeo explodiu em todo lugar caralho mano o Evandro previu a morte do PM falei pronto olha o outro retardado não é que eu previ é porque é previsível é previsível só que como a galera não conhece a nossa realidade aqui né eles ficam um pouco paralelo a isso e o que eu ia falar pra complementar o que você falou eu acho que isso é muito do de onde a gente vem também né porque por exemplo eu sou cria de favela como a gente fala meu irmão era bandido então assim você querendo ou não quando você é da capital você aprende eu já nasci na favela eu sei como funciona eu vi a minha irmão eu sei como tudo acontece então quando você vai pra polícia querendo ou não ah nunca troquei tiro beleza mas você sabe como as coisas acontecem você que morava em Barra do Piraí você vir pra cá pro Rio é diferente tanto que tem vários colegas que falam pô residente residente né fica falando residente residente porque a galera vem de lá pra cá hoje em dia tem vários lugares lá que tá ruim né porque teve aquela tomada aqui do alemão e tudo e alguns traficantes foram pra lá Angra por exemplo tá ruim pra caralho mas até então a galera daqui era mais safa por conta disso o cara nasce na favela o cara tem primo que foi bandido tem vários policiais que nasceram dentro da cidade de Deus por algum momento conviveram ali com o tráfico passaram pra polícia continuaram morando ali depois saíram então assim tem essa questão aqui então quando eu falo pro pessoal não vi não é porque o Ramos tá falando que o cara vai morrer aqui não é porque eu quero que o cara eu quero cuidar do cara tu não é de São Paulo tu não conhece a realidade daí então cara é muito mais fácil você trabalhar onde você conhece eu fui lá no Paraná fui no Paraguai pô andei no Paraná eu pensei que eu tava em outro país mano sério eu fui no banco pra pegar uma quantia grande de dinheiro aí fiquei assim olhando pra um lado pro outro aí o colega calma cara a gente tá no Paraná pode acontecer? pode mas é muito diferente eu olhava pras pessoas assim na rua parecia que eu tava turistano mesmo parecia que eu tava em outro país surreal então eu não quero que o cara de lá venha pra cá pra ele chegar aqui e falar caralho meu irmão estraguei minha vida eu tava no céu eu acho que falou pra eu vir fazer concurso aqui eu tava no céu e você também você tá por aí eu sou de São Gonçalo São Gonçalo ah mas o São Gonçalo tá aqui tá aqui dentro também mano ó você quer ver um exemplo que eu falo também pra não fazer eu sou fã dos caras assim pra caralho mano é a polícia que eu gosto de todas as polícias eu conheço todo mundo do Brasil inteiro os 27 batalhões de polícia eu conheço tá e de várias áreas né igual aqui fui no GAN fui no BOP fui no COI eu fui cara eu sou fã dos caras do BEP fui em Petrolina mano não tem igual esses caras não faça concurso pra ser do BEP primeiro que os caras já fazem o curso de Caatinga vai tomar no cu mano a equipe é de 8 mateiro, rastreador porra mano aqui não tem nem mateiro nem rastreador outra coisa eles entram 8 com 8 fuzis em duas viaturas munição pra caralho e roda 400km pra dentro do sertão e tira esse plantão de 48 horas como é que são os assaltos lá é só dar um Google aí mano é 30 caras numa cidade e eles correm pra onde? pra dentro da Caatinga como é que é o plantão de 48 horas? os caras assaltam a Caatinga o BEP vai atrás na Caatinga quanto tempo o BEP volta? mano 6, 7 dias depois é o BEP também não tem muita produtividade porque nunca prende ninguém né? não volta ninguém né? lá do BEP entra o BEP é ninguém sai mas também ninguém sabe o que que aconteceu não pode falar nada mas os caras são mas também os caras nunca mais assaltam tá? nunca mais você vê aqueles caras assaltarem só que os caras do BEP são rústicos mano eu fui conversar com os caras do BEP os caras são sabe o homem rústico a mão do cara grossa mano tem aquelas palmas aqueles negócios da Caatinga a posição do fuzil dos caras é na barriga porque e na mão fraca porque na mão forte tem que ficar o facão e tem as partes mas os caras são do caralho né? eu não conheço todo o procedimento deles mas assim eles tem um procedimento lá no sertãozão porque lá é pica também mano na realidade deles as cidades são deles e eles expulsam os outros da cidade se o cara roubar lá o cara misteriosamente é o único lugar do mundo que eu vejo o cara roubar num lugar e nunca mais aparecer e não roubar mais até o alienígena se pousar o BEP leva então assim não faça porque o cara não aguenta mano o pé de prédio não vai aguentar o cara aí o cara quem é o cara que faz o curso lá do BEP? é o cara o sertanejo mano que já conhece a realidade o sertão de lá e são assim são rústicos sabe os caras são os caras dão medo os caras do BEP você acha que os caras do BEP dão medo? vai conversar os caras do BEP você vê até afeição os caras é esquisita e eu me amarro nos caras e eu sempre digo pra eles mano se fizer você é do Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul se você for fazer prova da polícia militar do Pernambuco tentar pagar uma etapa pro BEP você vem aqui que porra eu vou te pagar uma cerveja um churrasco porque tu é foda mano porque o cara não aguenta então são realidades diferentes distintas diferente você fazer um concurso de promotor de justiça não é diferente aí você vai pra dentro de um tribunal defensor público juiz agora polícia é rusticidade na carne e cada um com suas características já foi no Rio Grande do Sul? não mano maneiro pra caralho os caras são tudo grandalhão mano olhando uns bilhão azul entendeu? o nome não é polícia militar é brigada militar é diferente a estrutura pô no Paraná sendo em Cascavel mano você vê os caras andando de cavalo mas não é uns cavalos meia boca não é uns cavalos maneiros pra caralho de raça quando morre um policial morreu esses dias dois policiais lá em Cascavel não morreu um policial ano retrasado um policial ano passado mano é uma comoção que você não tem noção tipo assim aí vem polícia civil polícia federal mano a gente toca o zaralho na cidade até pegar tanto que teve um episódio de um aluno nosso ele tinha um SW4 entrou pra polícia federal em 2013 no concurso de 2013 entrou em 2014 levou a esposa pra fazer o concurso na volta lá tem muito isso caminhonete diesel os caras metem a caminhonete faz o sequestro relâmpago e travessa a caminhonete no Paraguai e depois libera o cara porra deram um bote no moleque moleque novo de polícia polícia federal o que que fizeram? acharam a arma do polícia e a carteira se é aqui o que que acontece? morto morto lá ele contando ele relatando que os vagabundos amarraram ele e falaram cara se a gente matar esse cara aqui vai dar uma merda aí o outro falou se a gente já levar a caminhonete vai dar uma merda aí pegaram só tiraram o ferrulho da arma jogaram no mato e falaram pra ele ó o ferrulho tá ali e sai andando pra lá e depois você volta a pegar a arma e pega a caminhonete e tá tudo certo e foram embora não é sacanagem tá por quê? porque eles sabem o tamanho da retaliação que ia dar agora você imagina isso é lá no sul e lá em São Unido pra caralho mano se mata um policial federal ali ia vir Cote ia vir GPM eles iam infernizar tanto ali que eles iam acabar com contrabanda ia ficar uns dois meses de inferno na terra que os próprios contrabandistas iam acabar matando os caras que e até aí não ia dar jeito ainda porque ia dar revolta à quinta guerra mundial porque os Estados Unidos lá mesmo agora aqui no Rio aqui no Rio conflei com o coronel cajueiro aqui no Rio virou a normalidade da desgraça porra hoje morre um policial a porra da e eu não gosto deles esses grupos de TV esses grupos de mídia igual o UOL o Estadão o Folha a própria Rede Globo ninguém mostra morreu tantos policiais estatística ou não fala morreu o policial hoje porque já não vira mais notícia porque todo dia morre gente aqui nessa porra eu já enterrei três amigos em uma semana qual profissão no mundo acontece isso você enterrar três amigos em três internos em uma semana é por isso que a gente fala que não é uma profissão pra qualquer um eu abro caixinha de perguntas sempre tem essa semana eu abri ah mas eu posso formar e ficar interno caralho mano já quer entrar pra não ser polícia sabe o que você responde pra uma pessoa dessa é e tem muito disso né cara o cara entra você lembra e vocês são uma geração diferente na minha geração entrava a FEM eu não sei nem se chama vocês de FEM ainda chamam chamam é previsto regulamento é previsto regulamento né e as FEM não gostava de ir pra rua não só que trabalhavam e porra eu era eu sempre falava galera se a gente não tem uma FEM eu não sei como é que é aqui mas por exemplo lá a gente tomava conta dos setores se você não tem uma FEM na rua independente da viatura fudeu porque na hora que você aborda uma mulher fudeu então em alguma viatura tem que ter uma FEM e trabalhou umas minas comigo que porra as minas eram do caralho mano porra era bom demais ver uma mina abordar um cara porque assim você bota o fuzil na cara do cara e fala bota a mão encosta aí cara se não é do Rio o negro já fica puto ai botou um fuzil na minha cara porra mano eu tô com um fuzil vou botar um fuzil onde? na minha? porra sei lá o que você tem na mão e assim todo mundo aborda assim a gente aborda um pouco mais sabe de noite boa noite matar o fuzil lá na direção você precisa porque pistola é a segunda arma não é a primeira esquece não mais é que no Rio se você entrar com uma pistola na favela o negro não vai te respeitar até por causa do suporte moral do tiro da pistola então a mina era já trabalhei com uma ou duas era legal de ver porque o efeito moral é diferente mão na cabeça porra aquela voz feminina com o fuzil apontado e tu corria todo mundo pra parede sim cara o efeito da mulher que quer trabalhar não na polícia federal tem umas meninas que são que foram alunas minhas e boi me assombrava pra caralho tomar no cu hoje em GPI tem menina em grupo de operações especiais tem menina as meninas estão foda até porque crossfit ajudou o corpo da mulherada mudou a mulherada tá forte maneiro pro caralho então é assim pra entrar tem que saber onde tá se metendo entrar pra trabalhar administrativo administrativo é super importante mas não é atividade fim do policial inicial eu vou usar essa história do gato aí quando alguém fala comigo eu sou de outro estado e tal eu vou usar a história do gato mas é cara você pega você quer assustar pega o policial mais brabo cara a PRF pra poder atuar aqui tá tendo que fazer operações policiais da core eu falo pros PRF lá do GRR agora é core eles ficam puto pra caralho comigo tem uns que falar mal de mim e gostam de mim os caras fiz o curso da puta que pariu eu falei mano você pode ter feito o curso do inferno beleza do Cote da Polícia Federal que são bons pra caralho pode ter feito o curso da puta que pariu toda se você não fizer ou a core ou não for fazer um rapidinho um cat ali alguma coisa ou não operar com os policiais do dia a dia por um tempo pra você aprender como é que funciona mano você pode os meios operacionais são muito diferentes do jeito de onde vai entrar com a viatura onde você vai parar vocês se abrigam atrás de poste eu não coloco o que eu vejo aqui estão acabando os postes de concreto botando só de fibra tá ficando ruim isso é estrutura eu não sei como é que tá a estrutura aqui ainda mas o governo do estado costuma não dar tanta estrutura né cara mas o dia que entrar alguém querendo fazer a diferença aqui o Rio de Janeiro o que você tem você tem o maior núcleo de aprendizado que o Brasil já viu você tem policiais que querem trabalhar e você tem treinamento todo dia porque se você quiser confronto é o único lugar do mundo tá fora guerra se você quer confronto você tem porque é só você andar três quadras pra lá que vai existir o confronto né se quiser virar um youtuber famoso é só você pintar seu carro da PM botar um giroflex e entrar ali dentro da favela não aconselho aí o pracinha a gente criou um perfil pra ele agora é de o nome é o pracinha pra ele em forma de humor relatar algumas coisas que o policial passa o último ele contou uma mentira aí que matou 17 num podcast aí a gente criou já tem nego puto já a gente criou uma uma desculpa aí pra ele agora não é porque é porque a galera acha que a gente criou o perfil pra ficar falando mal dos outros não é é porque o perfil que a gente fez pra ele ele vai relatando situações que realmente acontecem e alguns policiais que passaram pela situação ficam caralho o cara tá debochando de mim não é porque a parada realmente acontece caralho vários policiais que já entraram aqui errado em favela tiveram que trocar tiro ó pra você ter uma noção eu converso muito com o Paulo Figueiredo da Jovem Pan e com alguns jornalistas mais de direita e eu falo com os caras cara a galera cisma de eu falei ó se alguém botar meu nome Evandro Guedes especialista em segurança pública eu vou mandar todo mundo tomar no cu na internet que eu sou especialista de porra nenhuma beleza eu só vou falar o que eu sei aí deu uma confusão lá com a Amanda Klein que é uma jornalista da Jovem Pan com ele e ela fez a seguinte indagação né é como é que é possível morrer 23 bandidos e não morrer nenhum policial não faz conta né ela queria entender como é que não faz conta aí ninguém sabia responder aí teve um lá um repórter que me ele é mais dos bastidores ele me mandou mensagem perguntando Evandro como é que responde isso aqui porque é ruim de sair mesmo eu falei mano é ruim de sair não a parada é a seguinte eu vou dar três episódios pra vocês entenderem só um tenta ver o Coesp o curso do Coesp que a Core faz que é o SAT que é a galera que entra por baixo a galera que faz o Falcão os Falcões ali eles que operam tipo o Andrade companhia que já opera há bastante tempo o combate pega a galera do BOP e olha o Coesp do BOP o Cátia é foda mas pega o Coesp e os caras conhecem e matam com essa porra toda conversa com os caras do SAT mano eu conversei com o cara do SAT o cara falou fiquei 10 horas na favela fiz 11 disparos eu falei mentira ele falou rapaz tô te falando só fiz 11 só mas os 11 funcionaram e tipo assim os caras são altamente treinados pra fazer aquilo ali e a vagabundagem não é tipo por mais que eles deem em tiro a culha e eles tem a vantagem de poder dar tiro pra qualquer lado e pegar em qualquer lugar e não ser responsabilizado os policiais isso eu tô falando são as operações especiais que são treinadas pra isso agora você imagina o policial que eles chamam de convencional o policial que trabalha todo dia o cara faz aquela porra todo santo dia né você pode ver mano tem vários vídeos eu acho que não sei se é seu o vídeo que eu vi que eu ri pra caralho mas não sei se é seu não que o vagabundo tava gritando vai tomar no curso você fala já caiu um não acho que foi você não eu vi um vídeo e o polícia falando vai tomar no curso filho da puta morreu um vai morrer o outro o bandido gritando do outro lado caralho eu vou te matar vai matar nada seu filho da puta tinha um diálogo na favela do polícia mano é muito curto né então quando você olha a probabilidade beleza era pra dar muito mais merda e morrer muito mais polícia porque a maioria das ocorrências do policial convencional não é organizada tipo vocês não fazem não fazem um briefing e não vão lá fazer aquilo não tem uma missão específica agora quando você pega os caras da core que junta com os caras do bop que o bop vai pela mata e a core vai por baixo com uma missão específica mano vai morrer gente de fuzil e os caras não matam gente inocente mano eu desconheço um tiro errado que o cara do bop dá até porque tem uma eu não sei se é verdade eu já ouvi falar o cara contando pra mim que eu falei mano mas como é que você não dá um tiro errado o cara já era do bop há um tempo como é que você não dá um tiro errado porra ele falou mano já viu a mata como é que a gente opera na mata o cara não vê a gente não e pra não errar ele tá de fuzil eu espero ele chegar bem perto quando tá bem pertinho aí eu neutralizo ele com um só mas ele tá armado eu falei caralho não fala desse jeito aí não que o nego vai te moer né aí eu falei pra ele cara explica pros jornalistas aí da esquerda pra antes de falar e ver um treinamento da polícia do Rio ou então entrar no caveirão porque a polícia vai deixar eles entrar no caveirão que é a minha briga com o jornalista ofereçam pros caras de esquerda que são mais conhecidos vem fazer um dia de visita no bop e faz um passeio sabendo tá ali na maré não vai entrar tiro no caveirão só vai bater e volta né se não precisar descer pra tirar os que aí fudeu as barricadas então a galera não entende de verdade que o Rio de Janeiro é um troço próprio do e não ó a Tati não queria tá apavorada Tati ai meu Deus taquara não mano taquara pergunta pra o sol se eu preciso entrar na linha vermelha eu vou direto pela Brasil pra sair do Maracanã na dúvida pra sair do Maracanã porque é o seguinte porque se errar aqui ó nós fomos no Gabriel Monteiro no podcast do Gabriel Monteiro botaram um pirado de um subtenente lá reformado vamos escutar subflávio pancada ele gente boa pra caralho aí ele conversando comigo ele falou assim aí bota no GPS aí pra gente eu falei ô maluco ele é 63 também porque como é que eu vou botar no GPS aqui no Rio você não conhece onde você tá indo ele não o carro é blindado eu falei que o Maracanã é blindado essas blindagem A3 aí fura com um tiro de 556 não faz o seguinte vai reto e qualquer coisa andando pros lados eu paro e vou de Uber tá porque não a gente tem medo do Rio de Janeiro eu falo com os caras ou você conhece muito bem o Rio ou até quem conhece tá ficando se arrombar a gente né Renato toda vez que a gente vai fazer alguma coisa que a gente tem que ir por um lugar tipo São João de Meriti ou a gente vai ele vai dirigindo e eu vou ali já no carona com a pistola na mão e as vezes a gente foi fazer uns caminhos lá e qual é irmão aquele redor na esquina ali não acho que nem nada não vai continua vira pra direita e o GPS mandando ir pra um lado aí para no posto irmão dá pra entrar ali não vai por ali não vai por aqui então assim o Rio é foda é ritmo viatura é o Rio é pô aí tem até um a gente viu a viatura assim aí vai ali atrás da viatura aí eu falei mas não vai muito não tá as polícias também são malucos daqui a pouco entra num lugar que não dá e vem bala pra tudo que é lado você quer ver eu acho que esse exemplo esgota o assunto de uma forma muito muito é muito prática mano lá no Paraná o cara vai com a camisa da polícia militar pra academia corre no lago vai nos bairros faz o cara anda de bicicleta pela cidade inteira com a com a blusa oficial da polícia militar eu falei imagina o cara não ser na cidade com a blusa da polícia militar caralho a gente viu um policial lá do Paraná que fez uma situação dessa entrou correndo lá e o moleque saiu correndo da onde? lá no Paraná ele desceu de um carro assim ele nem tava fardado tava com uma roupa como se fosse uma farda mas como ele não podia botar farda né que ele tá acho que afastado aí ele correu assim é atrás dos moleques os moleques saíram correndo e ele foi correndo ele tava desarmado aí eu olhei pro Renato e falei caralho o cara correu pra dentro da boca de fumo sem arma sem nada aí ele ficou rindo tipo porra nem os vagabundo sem arma e lá lá os caras são bons sabe tipo os policiais são foda são bons pra caralho eles assim são guerreirão tomam conta das cidades as cidades do Paraná mano e assim o Tigre por exemplo da polícia civil eles acabaram com um sequestro no Paraná eles são hiper mal falados pela mídia por quê? porque o Tigre salve engano se eu tiver errado depois a gente pesquisa o Tigre é o que mais tem libertação de presos de sequestrados né no Brasil e o maior índice de neutralidade do sequestrador tipo quando o Tigre batia lá mano não tinha sequestrador preso os caras já resolviam pra não dar problema com a vítima e nunca perderam a vítima ficaram hiper famosos são famosos o mundo inteiro estão lá no estão dão treinamento dão uma porrada de coisa então cada cada região de um país é um país diferente as estruturas de trabalho você vê a gente vai fazer supervisão de véspera da polícia militar da Bahia a Bahia também é fervilhão lá mas a galera é apaixonada assim de um tanto essa paixão agora que a galera vai ter nesse concurso da polícia militar aqui do Rio não gerava antes antigamente você não via gente de outros estados era até pouco agora eu acho que vai dar mais o seu concurso teve gente que veio de outros estados teve só que teve dois masculinos que pediram até baixo durante o curso de formação mas o seu teve? teve acho que foram dois mais poucos são bem poucos dos que eu conheço legal é difícil conta aí a ocorrência do parto aí pra gente ah não eu tava em Piraí lá e coisa normal o cara falou a gente tinha uma cidade chamada Cacari tinha que subir a serra aí nós chegamos lá a mulher tava gritando eu falei cara vamos levar pro hospital a porra da mulher aí botei uma mulher no banco de trás era um voyage mano tava eu rocha rochinha mesmo 59 mil e aí a mulher tava gritando 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 eu falei porra mano para aí que eu vou pro banco de trás ali pra ajudar pra ver a mulher vai tá se batendo vai cair ali caralho mano que troço mais feio mano do mundo ela vindo eu tava sentado do lado das pernas da mulher cara a mulher tá de calcinha lógico e estourou saiu um monte de coisa ali mano do céu apareceu um cabeção mano assim tipo um negócio pequenininho aí o rocha falou puxa eu falei mano vou puxar a cabeça vai sair né porque é um troço que você não tá acostumado a gente não tá preparado e ele não mas o rocha tinha o cara que tava dirigindo era a porra do cara que tinha mais experiência no bagulho e eu não posso pôr muito sangue mano o homem ele é caiado danada eu só afastei as pernas da mulher falei cara vamos pro hospital ele falou cara não vai dar tempo de chegar eu falei mano tem que dar tempo de chegar eu falei ó segura esse bebê puxa pra dentro mano feio demais mano porque o negócio foi feito pra enfiar uma azeitona tinha uma melancia saindo ali de dentro entendeu cara e aí é estranho você já viu o parto não queira ver mano sai a cabeça quando sai normal e pula um ombro pra fora caralho você vai quebrou o neném cara sabe porra mano é muito escroto e aí o rocha puxa 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 eu falei puxa puxa o caralho mano vou puxar por aonde mano que desespero do caralho era melhor tá tomando tiro e aí a mulher foi fazendo força ele dirigindo eu apavorado ali atrás quase esmaiando e não chegava no hospital de dar alguma coisa com a criança mano eu tava com medo de dar coisa comigo e infartar e pô parabéns pros caras depois eu fui entender como é que funcionava o negócio a mulher fez força nem saiu cara na aventura e aí é chegando na na caralho eu olhando por lá eu falei caralho eu queria tomar o tio de fuzil aí a gente chamou a enfermeira lá correndo e nossa não fiz uma melecada na aventura aí a mulher depois agradeceu pra caramba a gente lá e tal mas eu fiquei catatônico assim cara com a situação você vê a porra do polícia até pra isso o coitado tem que estar preparado pra fazer um parto porque o lugar era muito afastado muito carente não tinha deslocamento não tinha parteira não tinha uma uma unidade de saúde não tinha nada por isso que quando eu falo pra galera quando você vê igual agora a gente tá em política sabe e você tá vendo essa guerra ideológica entre o PT né que sobre a meia ótica vai destruir o país sem entrar se vocês quiserem falar um pouquinho de política depois a gente até fala vai fuder com tudo assim né a gente engordou o porquinho e vai acabar de fuder o porquinho é e você vê a a o grau de agressão que que tem contra os policiais mas quando você pega a base que é a polícia militar tá tudo respeito a polícia civil polícia federal rodoviária se acabar a polícia militar a gente vira uma bósnia na época da guerra da bósnia porque o policial militar ele faz de tudo mano ele ele separa vou repetir briga de casal ele faz o trânsito ele salva vida no meio do 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 acidente de trânsito ele nunca pegou um acidente de trânsito com a pessoa toda fodida no carro depois de um tempo de serviço já pegou isso toma tiro prende os outros faz parto faz trabalho psicológico né cara é tudo é tudo meu filho você não olha até um vídeo meu que rodou na internet não sei se vocês viram eu dando uma bronca nos meninos lá tardecendo de skate já viu esse vídeo já viu né que eles gravaram tava 2004 aquele vídeo é os três garotos que gravaram o vídeo né eles gravaram o vídeo em 2004 eles estavam com uma câmera grande e eu fui dar uma bronca neles lá em Barra do Perí porque eles estavam descendo o viaduto de skate os três falei mano não mente pro ti pô vocês estão descendo a porra do viaduto de skate tá de sacada tá querendo fuder comigo e fuder com vocês vocês são os moleques bonitos os moleques bons depois mostra o vídeo é só botar Ivano Guedes na PM que aparece o vídeo na internet um é policial militar né da turma de vocês um é rodoviário e outro é federal os moleques depois daquele episódio e aí o que virou policial rodoviário mandou o vídeo um tempo atrás eu falei eu vou andar aqui cara eu era uma criança e você me deu e já me dava esporro e passei tio eu falei caralho mal você e o outro me deu um abraço na academia lá no passado que é da polícia militar também eu acho que ele acaba eu acho cara eu era aquele cara lá eu falei pô então por que você não continua estudando eu sou filho da puta PM é bom mas tá na PM ainda não vou estudar vou estudar então tá bom então é muito bacana essa fase esse trecho antes de fazer outra pergunta aqui que eu quero fazer é só ler o superchat aqui do espião é verdade que os polícias do Rio são imunes a tiro de pistola e revolve só machuca tiro de fuzil tá cacacacacaca tô que pariu é a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte em relação ao estudo na época da PM todo mundo era de boa você teve algum problema com relação a estudar e serviço não mano tem até uma história que eu conto que ele é e eu não gosto dele mesmo não eu acho que ele é eu acho que ele é major treinante coronel daqui mano vale um pão que ele come cara o Zuma ô bicho filho da puta não gosto dele não Eu já encontrei coisa, já mandei ele tomando com as duas vezes Vai se fuder, cara, não guarda ele não Mas não guarda aquele cara Tipo assim, aquele cara, ele pegou Eu nunca tinha visto alguém pegar uma implicância com alguém, mano É porque ele era careca, feio E porra, mano, eu acho que não pegava ninguém Tinha algum tipo de problema mental Aquele filho da puta, mano, quando ele era tenente lá no batalhão E mano, ele pegou uma implicância Com esse negócio de eu estudar E eu já tava por conta do caralho E assim, como eu fazia o trabalho Todo mundo se dava bem comigo Eu não tinha problema com ninguém Porque eu fazia, podia me chamar de folga Mano, pensa num cara bom de onda Era eu pras coisas lá E me dava bem com todo mundo E eu fui trabalhar na primeira cia Ele tava na primeira cia Aí um dia ele falou comigo Tu quer estudar, não quer? Eu falei, quero, porra Eu falei, tá bom Então você vai... Aí ele discutiu comigo um dia lá no batalhão Por conta do negócio de estudo Aí porra, eu também tava com o meu emocional muito ruim, mano E eu nunca tive muito freio pra essas coisas A galera até me sacaneia lá Fala que o meu sincericídio era foda E até hoje no batalhão Eu falo que poucas vezes já viu alguém fazer isso Eu olhei bem pra um lado Eu olhei bem pro outro Tá, viu ele na porta da companhia Falei, querido? Eu falei, treino, você tá sabendo um negócio? Eu vou sair dessa porra Mais hora, menos hora E o senhor vai ficar aqui Querendo ou não querendo Eu vou estudar Então se eu quiser me dar uma cadeia, eu só dar Ih, vai tomar no cu Vai se fuder, porra Falei mesmo Eu acho que foi a única vez que eu desrespeitei É óbvio que abriu a verificação O caralho ficou puto E eu falei, que não abriu Eu falei pro sargento que tava fazendo a verificação Você acha que eu ia mandar, sargento? Você me conhece? Você acha que eu ia xingar alguém? Tem testemunho que xinguei alguém? Não tem, pô Pode perguntar Aí eu fui falar, coronel Rosano Falei, pô, coronel Tudo que sempre me pediram e tal Lá no batalhão tinha muito acesso Eu não sei como é que é aqui E aí dessa verificação não deu nada Ah, mano Mas deu que, ó Eu continuei na companhia O que ele fez? Me tacou na ponte metálica Fui tomar condom a ponte É simples Não podia passar caminhão de minério Que a ponte ia cair no centro da cidade Você trabalhava 12 por 36, mano Em pé tomando condom a ponte Você se liga? Puta que pariu Puta que pariu, mano Não tô de sacanagem 12 por 36 tomando condom a ponte E ele ia lá de bermuda, mano Pra ver se eu tava lá umas 3 ou 4 vezes A gente acha que não tem Foi o primeiro ato em 11 anos Que eu vi alguém querer sacanear alguém Nunca vi Mas ele fez Aí teve um dia, né Eu já tava por conta do espatová virado mesmo Com os ossos virados Não tava nem aí Eu tirava meu plantão de 12 horas Encostava meu carro lá Às vezes eu sentava no carro Mas ficava Como é que você dorme em 12 horas Tomando condom a ponte? E tipo, todo mundo me conhecia na cidade Porque eu tomava condom a ponte Aí Não rir não Que é doido pra caralho, mano Aí meu pai me deu um dinheiro Pra comprar um livro Tá até no livro Que eu coloquei na biografia E eu comprei um Um livro Do Marcelo Alexandre E Vicente Paulo Que até são São meus conhecidos hoje Direito Administrativo E Aquele dia eu abri o livro Fui estudar, né Ah, mano Ele tava de supervisão De oficial, né Eu não sei o que que deu Ele era comandante de companhia Mas ele acabou ficando de oficial De supervisão Aquele dia E Pô, a aventura meio que chegou por trás Assim Só viu o giroflex Eu cotei o livro Peguei e joguei no chão Fiquei lá Com a cara de paisagem Ele querendo me dar uma foda De todo jeito E eu já sabia Que eu ia tomar foda, né Quando quer Não tem jeito Eu falei Ah, eu só vou Aliviar a foda Aí ele chegou, mano E ele Debochava na cara, né Ele falava Ah, você tava estudando Tava desatento Porra Tá de sacanagem comigo Já tô em pé numa ponte São duas da madrugada, cara O que que o senhor quer comigo? Ele queria que eu xingasse Alguma coisa E a porra do motorista dele Era um boa praça Filha da puta Ficava do meu lado Eu acho que era testemunha, né E aí, cara Ele foi lá e falou Aquele livro é teu, não é? Aí na cabeça eu pensei Eu falei Eu vou falar que é meu Eu tava estudando Esse filho da puta Vai colocar Mas eu vou tomar mais dia Já tinha tomado dois Já tinha tomado três Já tinha tomado quatro Já tinha tomado cinco Já tinha tomado seis Tudo que é de estudo Eu falei Pô, meu Vou acabar me fodendo E aí eu falei Não, não é meu não Aí ele falou Não é não Aí tô coisa achada Não é de ninguém Ele pegou e levou o livro embora, cara Puta Mano, pra você ter uma noção Eu vou te dar a biografia minha Vem de marco É Paulo Coelho Essa porra tem um capítulo inteiro Da biografia Do você e o tamanho do seu sonho Eu dediquei a ele E botei o nome dele Esse filho da puta Não gosto dele não, cara E todo comandante que eu vou Em todo lugar que eu vou Em um dia eu ainda vou ser Governador do estado do Rio de Janeiro Ele vai estar na ativa Se Deus quiser, cara Vou botar ele no aponte Cara Eu fiquei tão magoado Com esse negócio, cara Que aquele dia que ele levou Mano, eu não chorei de raiva Eu fui pra casa Eu falei, cara, por Deus Eu vou estudar pra caralho E assim, eu não ia pra trás E era o único cara Que me boicotava Tanto que a Capitã Sandra E o Capitão Wellington Quando me levaram pro CA Foi pra fugir dele Falei, não, mano Faz o seguinte Não tem como bloquear Esse cara tá com uma raiva Do caralho Entendeu? A gente vai dar caralhada nele Só vai piorar Então faz isso aqui Então foi o único cara E eu dou nome, data, episódio Virou tema de livro E tanto que eu encontrei com ele No... A gente teve aqui um... Um... Teve uma feira de... De apresentação de armamento Muito grande aqui Né? Uma feira que tem Eu acho que todo ano Eu tinha antes da pandemia Mano, eu encontrei com ele Eu tava dando... Tava cheio de amigo, né? De outras polícias De outras forças E aí eu queria ir falar com ele Os caras não deixaram eu falar com ele Não, cara Magoado Sabe como você fica magoado? Tipo... Foi o único problema Que eu tive real Assim, o restante da galera Fazia o certo Falava, ó, Ivandro Ó, tá cagando aí Tá fazendo merda Para de fazer isso Ou tá estudando Dentro da viatura Né? Lá, na época Dava pra fazer Aqui eu acho que vocês não conseguem Por exemplo Eu tinha o bairro lá da... Vila Helena, né? Que tinha um bairro lá de barro Por aí E o Rio tá aqui E aqui tinha uma... Uma mesinha de... De concreto Tinha um poste, né? De luz Aí tinha um parceiro Que gostava de jogar moda Deer umas cachaças Fazer esse negócio De folga Né? Eu não deixava nem fazer nada De serviço, não Aí o que eu falava A gente pegava um hamburgão E dava pro cara Da sala de rádio E falava Porra, mano Depois de uma, duas horas da manhã Me dá um arrego aí na... Na... Eu tava na RP, né? Pra não me chamar não Que eu tô estudando E aí O que que eu fazia? Eu encostava a viatura de ré Do Rio ninguém vinha Eu sentava ali Ele dava uma cochilada E eu ficava estudando O dia inteiro Se tivesse alguma coisa Muito grave A gente saía Senão eu ficava ali Eu não dormia De plantão Aproveitava pra estudar Ele dava a cochilada dele E assim Nunca fui Rechaçado Ou zoado Na PM, não Só nesse episódio aí Os esporros que eu tomava Que eu tomei Durante o meu período inteiro Eu mereci Nenhum foi injusto, não Nenhum acadêmico Também foi injusto, não E essa fase Tu tinha assessoria jurídica? Tinha advogado? Era eu mesmo Tu que respondia Tua explica toda? Mano, tudo era eu Pra você ter uma noção Depois que eu comecei A estudar muito A galera Eu não sei se faz ainda Vocês tem ainda Por exemplo O sargento que faz a averiguação Chama o soldado pra ser o... Sim, sim Soldado a casa Mano, você não tem noção De uns negócios lá que Eu vou contar uma pra vocês Toda vez que eu conto isso Você morre de rir Agora É porque a gente A gente tem hoje Um parceiro aqui Que é o nosso advogado Fraga Figueiredo Ele também foi policial militar E saiu Então assim É um cara que entende do assunto E defende a gente aí Sempre levrando a evolução É, porque você tinha que ter Um advogado pra te ajudar Mano, hoje eu tenho Três escritórios Advogado Quando vocês te ganharem Muito dinheiro Você tem que ter advogado Um bom médico Um bom contador Pra gente só falta o dinheiro Mas olha só Efetivamente Tem uma parada que parece Papo de autoajuda Eu odeio autoajuda De todas as formas Cara, você Efetivamente pode ser tudo Que você sempre sonhou Na tua vida Basta você acreditar É que a sua mente Não tá programada Pra fazer isso Por exemplo Vocês não estão programados Pra pensar grande Vocês ficam com o pensamento De teoria de cachorro vira lata Tem um último grande filósofo Do século XX O nome dele é Emily Jorkheim Ele explicou duas coisas O suicídio Que ele dá todas as formas Ele explica o porquê Que o ser humano É inerente a se matar Tá Tem três formas Anomia E tem mais duas formas lá E a segunda obra dele Fala do teoria do fato social Você é fruto do meio Que você vive Você tem que ter muita força É como se fosse Uma força gravitacional Quando você é pego Por um buraco negro A força do buraco negro É mais forte que a sua força Então ele vai te jogar Lá pra dentro O fato social é o seguinte Se você pegar filhos Univitelinos E colocar um filho Lá no complexo da Maré E o outro filho Você colocar na Tijuca Com a família de bem O filho que tá na Tijuca Eles nasceram Do mesmo barriga O filho que tá na Tijuca Vai ver o pai ser advogado Vai ver o pai Pagar as contas dele Vai ver Vai ter outras referências E o cara que tá Lá na favela A referência Às vezes Nem sempre É o cara Um moleque Que tá andando de moto Sem capacete Capistola na cintura Com a gostosinha Na garupa Tomando uma cerveja Então a tendência É o cara se Fixar ao meio O problema é que A gente se fixa ao meio Por exemplo No meu batalhão Era mil policiais O único que saiu Que você viu ele falando Você é o herói Da gente aqui Porque o único que saiu Foi eu E eu falo Por que eu sou o único Que eu saí? Depois de mim O meu batalhão Acho que é o batalhão Que mais aprova O policial federal É o rodoviário Do Brasil inteiro Nessa merda Porque todo mundo Foi atrás Porque a molequeira Já sabe Todo mundo me para lá Ai tô estudando Mano Tô fazendo isso aqui Porque tem uma referência E eu falo com os meninos Vocês têm que acreditar Se você falar assim Ó Hora você senta os dois Assim sabe E começa a fazer Planos idiotas Planos de gente maluca Mas as pessoas Têm que chamar vocês De malucos Porque se não chamar Não funciona Porque a regra é A diferença de louco E gênio É só o resultado Porque os dois Tiveram a mesma ideia Você reparou que Você tem noção que Quando eu entrei na PM Se você falasse que A gente ia transmitir ao vivo E tu tava na palma Da tua mão Ia chamar o cara de quê? De maluco Só em 2001 O louco chegou E falou assim Ó Eu tenho aqui Na palma da minha mão Mil músicas No iPod Mano Um ano antes Eu tava na academia Do concurso Gravando na fita cassete Quando eu vi aquele troço Eu não acreditei Dois anos depois Tinha um gravadorzinho Que enfiava Duzentas fitas cassete Falava assim Carro elétrico E todo mundo ria Hoje A maioria dos carros É híbrido Você compra um carro De um milhão de reais Ele é híbrido Um carro de 300 mil reais É híbrido Agora a BMW lançou a IX Que é 100% elétrica Um carrão do caralho Não é híbrido Ele é elétrico Aí as pessoas olham E falam Pô cara Mas são caras extraordinários Sensacionais São homens levantados por Deus Porra nenhuma São caras que acreditaram E fizeram acontecer Tem que ter fé né Acho que todo mundo tem fé Mas se você olhar O Antigo Testamento Ezequiel Daniel Davi Jó Caras normais Que prosperaram pra caralho Mas porque tiveram muita fé Mas pensaram em ser grandes Grandes reis Grandes caras que dominaram Hoje o que a gente vive A gente vive numa sociedade Por exemplo Você entra no seu batalhão Se você chegar no seu batalhão amanhã E falar assim Ó Eu daqui a 10 anos Eu vou ser milionária Eu vou ter um carro De dois carros De um milhão de reais E eu vou fazer uma viagem Foda pro exterior E vão ter uma empresa Que vai faturar 100 milhões por ano Ah Vão falar que você tá perturbado Vão te internar na psiquiatria Se você diminuir um pouco E falar assim Ó Em 5 anos Eu vou fazer direito E vou virar juíza Já vão te chamar de maluco Lá dentro do batalhão Por quê? Porque o meio Tá tão acostumado A só reclamar A só não dar certo Ou a porra do será Não tem será Vocês quando sentam na favela Tem será? Mano Não tem será Você quer ver que coisa legal? Sobe na favela E inverte Os traficantes ficam embaixo E você não tem ponto de sair Mano Você vai ter que descer É a mesma regra da vida Então assim Todo mundo que pensa grande Vocês estão fazendo um negócio Vocês são empreendedores Vocês estão porra Eu vi legal pra caralho O podcast de vocês A vontade que vocês têm O carinho que vocês têm O tesão que vocês têm Te fazer acontecer Tem que convidar cada vez mais Cara que você nunca pensou Que viria num lugar desse E convencer o cara Ameaça o cara Fala Mano A prática é o seguinte Você vem Ou o Espírito Santo Vai te incomodar Aí o cara sente uma coceira E fala Cara não é que o Espírito Santo Tá me incomodando Eu vou lá Entendeu? Vem que eu restauro O seu casamento Irmão O cara vem De um jeito ou de outro Você tem que fazer As coisas funcionais E a maioria das pessoas Não fazem E é isso que exatamente Eu não faço só um trabalho De fazer o cara passar Num concurso O que que adianta Você faz o cara Passar num concurso O cara Arruma duas esposas E a gente Tem um Desculpa a sinceridade Minha esposa tá ali A gente tem um pau Pra ter uma mulher Você ter duas mulheres Já começa a fase da merda Empresta em contra-cheque Empresta numa porrada de lugar Um monte de problema Com a família Desemboca na primeira teoria Do Emily de Orhan O cara acaba se matando Depois de ter conquistado Grandes coisas na vida dele Mano Tem juiz que se mata Promotor que se mata Empresário que se mata Então a gente tem que Acreditar que o negócio Funciona Nesse assunto aí A gente começou o podcast Lá na casa do Jefferson Num quarto lá Da casa dele E por quem diria Que três meses depois A gente já tá recebendo Aqui o Evandro Guedes Relembrando de pessoas Que passaram por aqui Por exemplo General Pazuello Rodrigo Pimentel E todos os outros O sub O bigodudo da UPP Que teve aqui Enfim Todas as pessoas Que passaram por aqui A gente nunca imaginou Que hoje estaria aqui Com você E que lá na frente Quem sabe Daqui a pouco Com o presidente Com o Bolsonaro Enfim A gente acredita nisso A gente vai seguir Fazendo esses planos De louco aí E vai dar certo E o grande macete É fazer planos Tem um livro Chama Scaling Up Ele não é muito divulgado No Brasil não A versão em inglês dele É melhor Mas a gente até traduziu Pela 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 Ele fala exatamente Sobre isso Sabe Sobre você fazer planos Tem um plano Que chama B-REG É muito legal Você pega a sua vida A sua empresa E você programa O que você vai ser Daqui a 20 anos E depois você faz 15 Depois você faz 10 Depois você faz 5 E depois você faz 2 E faz plano para o próximo ano Então Os planos de 20 Como são tão distantes É o plano que separa Quem são as pessoas Altamente vencedoras E as que não são vencedoras Quando ele faz O comparativo Nos estudos As pessoas daqui a 20 anos Sonham em ter uma casinha Um carrinho E morar na mesma cidade Pô Pelo amor de Deus Você tem que pensar Em ser diferente Por isso que eu não gosto Tem um negócio Que me incomoda bastante Falo com a Tati Quando as pessoas Me tratam como Se eu fosse diferente Sabe Ah ué Mas mano Eu tenho TDAH Fiquei reprovado Na segunda série Nunca dei A galera pergunta Se era inteligente Ou bom na escola Mano Vai se foder Pensa num piaburro Sou eu Tenho uma dificuldade De aprendizado Toma uma porrada De medicamento Para TDAH Meu filho me zoou Até hoje A gente Até achou que o Dan Tinha algum problema E aí a gente Falei Cara Vamos dar uma investigada No Dan O que está acontecendo A gente foi investigar Descobrimos O moleque tem 153 De quei Você sabe o que é 153? Ele é um dos dez Do Brasil Que tem 153 quei Ele faz análise Combinatória Probabilidade Ele zera game Ele pega um game Igual o Guadalupe Ele zera game um dia 12 horas de plantão Ele passa de fase Muito mais rápido Do que você pensa Ele olhou para mim E falou Caralho pai Você só tem 102 de quei Vai ser burro Para caralho Você viu que ele Estava cessando E falando aqui Sete anos Sete anos Eu tenho que controlar Ele Para ele Ele sim Ele A gente descobriu cedo Mano Ele vai ter que Faz tratamento Não é tratamento médico O dele A gente só coloca ele Ele está aqui Os coleguinhas estão aqui A gente não pode pegar Os coleguinhas E jogar ele para cá A gente tem que Tem que ser estimulado E organizar a cabeça dele Bom É difícil para caralho lidar Tem resposta para tudo Pergunta para tudo Vou até contar um episódio Pode contar um episódio aqui? Foi um pouco pesado? Aquele não pode não? Deixa eu contar Pode acontecer nas famílias A gente orienta É brabo Cara Você imagina A quantidade de pessoas Que não vão ter o mesmo problema Que a gente não pode ajudar? Eu vou falar de jeito Pode ser? Então tá Mano Olha só Não é que eu insisto Olha como é Nossa nada a ver Vocês que tem filho Você tem filho? Tem duas Quantos anos? Uma de 13 E uma de 3 anos Maria Flore e a Sofia Tem filho? Tem uma de 4 Tá Mano Quando você tem filho Pequeno 7 anos 6 anos Até os pastores falam Você sabe que depois que vocês casam Não pode parar de fazer sexo Casamento tem que fazer sexo Não é pecado Não E é tudo errado Porque antes de casar Transa Depois que casa não quer transar Tem que transar Tem que ter Mano Mano Esses dias o moleque tem 7 anos Olha o nível dele Esses dias A gente deu uns molhos lá em Boa Vista A gente tava meio empolgado E já era de manhã O moleque acordou Aí não teve jeito A porta tava aberta Estrancada O moleque entrou Ele pã e fechou Falei Tati Vai lá e conversa com ele Bate papo Porque essa porra Sei lá Tem que conversar com a criança A Tati foi conversar com ele Ele falou Mãe Você tá pensando que eu sou criança? Ficou mais ou menos assim Vocês são adultos e casados É normal Entendeu? Tipo É assim Ele tem 7 É muito diferente lidar com ele Em todos os aspectos Ele solta palavras que a gente não conhece Ele pesquisa as coisas que você não tem noção Ele faz perguntas difíceis Assim Então você imagina se lidar Com um moleque especial desse Moleque foda Ele é do caralho Então tanto que a gente já fez planos pra ele Eu vou enfiar ele na IPK rápido com 13 Porque o militarismo segura o moleque E dá freio ali Depois eu jogo ele numa afa da vida Vira segundo tenente Aí eu falo Agora, mano Tu virou homem Tomou esporro Censiona ansioso Estudou pra caralho Agora se você quiser sair E virar empresário alguma coisa Tu pode Mas vamos te controlar Eu sempre acho que o militarismo controla o cara Entendeu? Alguma coisa eu vou fazer com ele Já a Iaz Eu vou mostrar aqui A Iaz, mano É igual eu Perguntaram aqui Alguém botou aqui Evandro, meu cachorro pediu pra te perguntar Se sua filha ainda tá namorando Tá, mano E ela, tipo assim Ela é brava Ela vai pra caralho E você não chega nem perto Porque se não tiver muito desenrolo Ela é uma menina muito modelo Modelo tradicional Ela é Ela tem 21 anos Eu vou relatar ela De direita Tradicional É Aquele namoro Que pra chegar perto dela Tu vai ter que Ralar muito Ela é uma menina Não é porque é minha filha, não Só que ela é top de linha Tá ela aqui, ó Olha que menina bonita Eu sei Ué, ela tem 21 anos Ela fundou a Lésia É trainee na empresa Garota propaganda das farmácias estrela Ela é Garota da propaganda Da Maria Sempilo Que é uma rede Faz os publis lá E ela faz tudo Edição, já faz tudo E ela BMW Chamou ela Só que ela não tem tempo Aí, resultado Ela tem um mini cup turbo Que é dela Não é meu É dela Ela paga todas as contas dela Ela não pede Um real pra mim E eu chamo ela de Afegã média, né Eu falo Afegã média Eu quero saber Quanto você tá ganhando Ela falou Afegão, você não vai saber Afegão Porque se você soubesse Você vai fazer Eu pagar a conta aqui Afegão Então, você vê Independente de ser Muito inteligente Ou de você ser Uma pessoa normal Você vai chegar lá Do mesmo jeito Ou, às vezes Você pode até ser inteligente Mas não chegar lá É do caralho, mano Tendo uma base Tendo um pai E uma mãe Também foda Ajuda bastante A Tati é Uma base muito sólida A Tati é A Tati é o Espírito Santo Em pessoa A Tati é evangélica E Eu sou Eu sou Eu sou Nascido e criado na Assembleia Eu desviei um pouco depois Você fica muito preso Eu não podia entrar de bermuda em casa Tinha aquelas coisas Não sei a religião de vocês Mas a Assembleia aqui É muito apertada no Rio E hoje a Tati Faz um trabalho muito legal A gente faz trabalho com casais Dá trabalho A gente escolhe os casais Pra fazer E a Tati dá uma orientação Pros filhos lá Que eu acho que toda mulher tinha que ter Então acompanhar ela é muito bom também A Tati faz umas lives com as pastoras Então é muito legal Questão de amadurecimento É Que a gente tava conversando aqui Como você faz pra orientar a sua filha Seu filho Da vez que você foi lá no No Gabriel Monteiro No podcast Você também conversou com ele Deu uns conselhos pra ele É Em que foi Por que que você decidiu Dar aquele conselho pra ele O que que você viu ali Pô tem alguma coisa aqui Eu preciso falar com esse moleque Eu não Tava Quando a gente falava no Gabriel Tava eu e a Lozada E a Lozada é super 10 E Até Teve uns trechos Do podcast lá Que eu falei com a Lozada Eu falei Lozada vem cá Tu é praça E tá reclamando Que tem os oficiais Porra Por que que tu não estuda Pra ser oficial Ou então Por que que tu não entrou Pra ser oficial Não tem a regra do jogo Para de reclamar Caralho Ela ria Pra cacete A Lozada A Lozada é gente boa A gente não deu muito bem Com a Lozada E o Gabriel Não é um menino ruim Só que o Gabriel Tava num nível De aceleração É como você pegar um carro Beleza Um Camaro Arrancar o freio do carro Agarrar em 80% o acelerador E pegar uma reta Sabendo que vai ter uma curva lá na frente Dava tempo de falar Foi a metáfora que eu falo Dava tempo de arrumar o carro ali E desacelerar um pouco Tava muito acelerado Tava fazendo muita coisa Fora do senso comum dele Aí eu cheguei pra ele Eu achei ele um bom menino Pelo contato que eu tive com ele Falei Pô, Gabriel Você é vereador Existe a chamada liturgia do cargo Você é servidor público Você serve as pessoas E você tá ganhando muito dinheiro no YouTube A gente sabe Eu sei como é que funciona o YouTube Eu sei como é que funciona a monetização Mano, tu alugou uma porra de uma casa Na setor de mansões Onde mora a Anitta Pra que você tá fazendo essa merda Tu vai ser atacado de todas as formas Mas eu falei com todo mundo lá, tá? Ele tava lá Eu falei, de todo mundo que tá aqui 80% vai te sacanear e vai te trair Alguém aqui não vale nada É só pedir pra levantar a mão Só que eles não vão levantar Vai dar merda Tá se expondo muito Aí conversei Expliquei Tinha um cara que parece que era administrador dele Eu falei Mano, você sabe administrar o dinheiro desse cara? Quanto ele ganha por mês? Tá fazendo a divisão certinho? As contas fixas, as variáveis Tem investindo, tá guardando Tá fazendo prestação de contas Você é um homem público Tem que fazer Aí, cara, fiquei um tempão orientando ele Só que o Gabriel é muito de boa, né? Aí o Gabriel fez a mesma pergunta Pô, eu vi tua filha lá Tua filha é linda, né? Eu falei, mano Você jamais chamaria atenção da minha filha Por quê? Porque apesar de você ser um cara boa pinta e tal Tu parece um retardado Porra, minha filha não vai querer um cara Não, e eu gosto dele Mas é pirado Aí as minhas olham pra ele e falam Mano, tu tem problema? Tipo, volta pra casinha Vira a gente Foda-se Enfia o carro de virador no rabo Depois você volta a virar a gente Vira elegante Vira um homem elegante E aí você vem falar comigo Questão de amadurecimento É, ele é muito jovem, pô Assim E esses enfrentamentos Você vê, o Gabriel enfrentou a PM Ele é corajoso De enfrentar a PM Mas quem é da PM igual a gente Sabe que ele não é corajoso Ele é burro Isso eu falo pra ele, porque eu gosto dele É burro Não se faz aquilo que ele fez lá Né, ele foi totalmente contra o sistema E mano, ele conta todas as probabilidades O nome é esse Ele deu, foi sorte E ele não aproveitou a sorte que ele teve Agora ele tá na hora de recompor a cabeça dele A avalanche de merda voou nele agora Se eu pudesse conversar com ele Eu ia falar, ó, respira Sai um pouco de lado A galera do Rio gosta de você pra caramba Resolve seus problemas judiciais E volta com uma cabeça diferente Com a cabeça de servir ao público de verdade Vai voltar mais forte ainda Vai voltar mais forte ainda Mas agora, pô Sabendo o espaço privado e o espaço público Na hora que ele estiver como vereador Tem que ser vereador Quando ele for fazer os youtubers dele Que dá pra fazer Faça Mas não confunda uma coisa na outra Porque senão o nego vai mesmo Entendeu, cara? Não combate E eu resolvi dar Eu quis conversar com ele Porque eu achei ele um bom menino Nesse dia até o cara tava conversando comigo Que falou Pô, mano, eu não gosto do Gabriel Mateus Eu falei, mano, tu não gosta? Ele já conversou com ele? Já sentou pra bater um papo com ele? Tanto que eu vi um cara na festa com ele Que até depois o cara mandou mensagem pra mim Que é o... Esqueci o nome do cara Muito doido Aqui ele foi PM também Ó, tu... Dá PM, mano Não tem um nome Ele que pegou Ele pega um bolo de dinheiro E fala assim Tá vendo esse bolo de dinheiro aqui? Eu ganhei 100 milhões de reais E tal, 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 tal É um que faz um... Ah, é aquele da... Da... Esqueci o nome dele também É Aqui pegou até Teve um lance que ele pegou o mendigo Da menina Isso, isso Tira foto Mano, pensa Eu mandei um mensagem pra ele Eu tenho um monte de conversa com ele Eu falei, mano, como é que você pode Você tá com conversa afiada assim 100 milhões de reais Larga aí de ser mentiroso Aí ele riu Ele falou, ah, cara Impacta a meninada, né Falei, mano, você não deve Você não tem nem 100 mil Como é que você tem 100 milhões? Você larga de ser mentiroso E aí Eu me diverti com ele conversando Ele até me tratou bem, sabe? O garoto tudo bem E no dia O Gabriel Montreiro tava com uma foto com ele Eu falei, Gabriel, olha só Vem cá Isso aqui não é bom Você é vereador Não pode associar a foto com ele Apesar dele Não sei se ele é bom Ou se é ruim Isso, você não associa Essas pessoas Você não fica perto Toma cuidado com isso É o único lugar que eu vi na fase da terra Que alguém emprestou o PM Pra fazer segurança pra eles Que tava lá no setor da mansão Um monte de PM de bermuda E de fuzil em bandoleiro Eu falei, o cara é só o Rio de Janeiro mesmo Milícia Não, quando eu cheguei A Tati falou Que porra é essa? Eu falei A segurança do Gabriel Entendeu? Aí falei pros caras também Conversei Falei, mano do céu Vocês estão, olha só Vocês estão fazendo segurança Vocês estão na ativa Toma cuidado com foto Troquei ideia com todo mundo Que eu podia trocar Porque isso aí É efetivamente Com o tempo Você vai criando um pouquinho de maturidade A gente, o Ramos Vai vendo o cara fazendo as coisas Você pode contar que É a metáfora É um carro Sem freio Acelerado Que vai dar merda Vai bater no poste Né? Você quer ver a gente falando sobre política? Nunca façam Uma orientação minha Você viu que virou uma vibe Nego querer xingar o STF? Virou ou não virou uma vibe? Virou Mano, existe a chamada liturgia do cargo A gente não pode xingar o STF É o judiciário Esse dia o cara brigou comigo pra caralho Falou Eu xingo porque eu tenho direito de expressão Falei, então faz o seguinte Vamos começar por baixo Já que você quer xingar o ministro do STF E não respeita a liturgia do cargo Faz mais fácil Para uma viatura da PM E manda o cara tomar no cu Fala, ó Vai tomar no cu seu polícia filha da puta Porque eu xingo o ministro do STF Ele vai te prender Se a base te prende O topo vai te prender Então a galera tá perdendo freio, mano O próprio Daniel Silveira Não tem nada com o Daniel Silveira Mas quem viu o vídeo dele Ah, pô, pelo amor de Deus Quem era pra dedar da foda nele Era a Câmara dos Deputados Ele não era pra cassação aquilo Mas era pra uma suspensão de 30 dias Sabe? Se você pegar o filho e dar um tapa na cabeça Mano, não pode fazer essa porra não Tá queimando uma... É um cara bom É um cara que eu gosto dele É um cara que amadureceu pra caralho Na porrada O discurso tá diferente A forma de agir tá diferente Foi votado pra caralho aqui no Rio Mas a gente tem que Efetivamente Tem que ter respeito A liturgia do cargo As autoridades As pessoas E deixar os órgãos competentes Cuidado que tem que cuidar E o brasileiro tá ficando doido Entendeu? Nem pela pessoa Mas você acha que o caso do Daniel Ele foi preso Foi certo no caso? O que fizeram com ele? Não, assim Juridicamente Eu vou copiar Ives Gandra de Correia Quem sou eu, né, cara? Não sou doutrinador Mas os poderes No artigo 2º da Constituição Diz assim Os poderes são independentes E harmônicos entre si Tá lá no artigo 2 da Constituição Legislativo, executivo, judiciário Onde foi criado isso? Essa tripartição Foi criada por Montesquieu Lá atrás Pra que existe um controle do Estado Pra que não haja uma ditadura Igual tem na Nicarágua Do Ortega, por exemplo Então É assim O presidente da República No nosso ordenamento jurídico O que ele faz? Ele administra a coisa pública Então a função primária dele É nomear E exonerar E cuidar Do humus públicos O legislativo faz leis E cuida internamente De seus membros E o STF É o guardião supremo Da Constituição Federal Que é a lei maior No caso Do Daniel Silveira Pelo que o Ives Gandra De Correio fala Isso é ele, não sou eu É que quem tinha que ter agido Era a Câmara Só que aí a Câmara Dos deputados Não agiu O STF Agiu na omissão E o presidente da República Usou um recurso constitucional Que tinha que ser um indulto E aí o que acontece? Houve um atropelo Ali de todas as Mas a culpa mesmo É de quem era da Câmara Que quem era pra ter agido Era a Câmara A Câmara era pra ter chamado ele Dado uma punição Tinha evitado tudo isso Assim, é um tema muito profundo Ainda mais que o Brasil Agora tá pesado A polarização política Tá forte A polarização sempre existe Se for nos Estados Unidos É republicano de um lado Democrata do outro É igual o Brasil Você pega o mapa Pinta de vermelho Pinta de azul Se você pegar os últimos Presidentes americanos Dos últimos 150 anos Que lá a democracia É muito mais antiga que a nossa Sempre houve a polarização É que o Brasil é muito novo Então o que aconteceu com a gente Com o Brasil Em 1964 Houve o golpe militar Nem vou entrar nisso aí Senão vai dar uma merda Porque eu nunca tinha visto Um golpe militar na minha vida Que se mantém o Congresso Todo golpe militar Desfaz o Congresso Desfaz o Judiciário Mas enfim Aí nós tivemos a cagada Do ato institucional número 5 Foi hiper errado As pessoas não leiam o ato Se ler o ato Eles iam entender E a gente teve O governo militar Onde todos os presidentes militares Foram eleitos Pelo Congresso Indiretamente Inclusive o João Figueiredo Que é avô Do Paulo Figueiredo Que é comentarista Da Jovem Poca Em 1985 Nós tivemos A reforma nacional Constituinte Uma nova constituição Tancredo Neves Foi o grande ícone Ulisses Guimarães E aí a constituição nasceu Nós tivemos O primeiro presidente Que era para ser O Itamar Fran O Tancredo Neves Cara É porque vocês são novos Mais novos Mas o Tancredo Neves Quando morreu Deu mais gente na rua Com comoção nacional Do que quando Ayrton Senna morreu Aí o Sarney assumiu Nossa Mano O Sarney foi um inferno A gente está dando 10% de juros De inflação No último ano O governo do Sarney Em 89 Era 84% De De juros Ao mês 84% ao mês Imagina o juro composto Num ano Dá mais de 5 mil Existiam as maquininhas O leite custava 10 cruzados de manhã E 11 cruzados à noite Sério cara Aí em 1990 Todo mundo corria Para o mercado de manhã Eu vou dizer isso Aí em 1990 Teve até os fiscais Do Sarney Porque ele deu Tabelamento de preço Que é a maior merda Que pode fazer Tabelamento de preço Você quebra a economia E aí quando foi em 90 Tem os debates Nossa cara Vocês tem que assistir Os debates Por isso que eu falo Para a juventude Para de falar de política Se você não estuda de política Estuda primeiro de política Em 1990 A gente teve O Caiado Que agora é governador Do Goiás O Enéas Carneiro Que foi o melhor presidente Que a gente nunca teve Agora que a galera Está reconhecendo ele Ele era chamado de louco A gente teve o Lula E o Collor São os caras mais fortes Que tinha na época Cara Em 1990 Presta atenção O Enéas Carneiro Falava o seguinte O Brasil tem duas matrizes energéticas Muito sol Então a placa solar Que está desenvolvendo Vai ser matriz energética E o Nordeste Tem muito vento Então vai ter Porque a tecnologia Estava lá no início Chamaram o cara de louco Porque a gente não tinha Essa comunicação direta Que tem agora Aí teve Cara Se você assistiu Os debates Do Lula E do Collor De 1990 Está na internet Mano do céu Agora ele está até mentindo pouco O Lula mentiu Foi lá em 90 Vai ser mentiroso Assim no inferno Mano Assim É fato Se você ver Você fica com raiva Você fala Caralho Mano O Lula é mentiroso mesmo E aí o que acontece O Lula perdeu O Collor ganhou Em 92 Veio os caras pintados O caral A galera da Uni Aqui da UFRJ Foi tudo para a rua Teve o primeiro impeachment E entrou o Itamafranco O Itamafranco Mano Pegou Inflação O Brasil estava Uma zona Inflacionária Era uma das maiores Inflações do mundo E aí a gente teve O plano de 93 O plano real Foi explodir em 94 Eles pegaram Uma 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 mecânica Econômica Chamada URV E transformaram os cruzados Novos em real E equiparou um real A um dólar Então estabilizaram a economia Aí O primeiro e o segundo Governos do Fernando Henrique Cardoso O Fernando Henrique Cardoso Era ministro Era ministro Ele era o chefe dos ministros Mas era um conjunto de ministros Porque isso aí foi uma obra Isso é obra literária No mundo inteiro No High School Boston Business Na escola de Oxford Estudam sobre o plano real E aqui não dão valor Os caras foram foda Os caras foram foda pra caralho Isso aí não pode tirar o mérito dele não Aí Primeiro e segundo Governo Fernando Henrique Caralho Ele estabilizou o Brasil Sabe o que é estabilizar? Ele botou o Brasil No plumo do crescimento E em 2002 O Lula ganhou Quando o Lula ganhou O Brasil 1 Estava estabilizado E estava com PIB Produto Interno Bruto De 1.75 trilhões E aí O primeiro presente Que o Lula ganhou Foi o Brasil estabilizado Segundo presente Mano Explodiu o boom Das commodities O que é isso? A Índia E a China Que são os dois países Mais populosos do mundo Começaram a desenvolver Pra caralho Como se fosse o segundo boom Da revolução industrial E cresceram pra caralho E precisava comprar commodity O que é commodity? Aço Açúcar Milho Soja Grãos Carne Commodity é qualquer coisa Que por exemplo Se eu te vender 10 toneladas de carne Você pode pegar aquela carne E dividir em várias marcas Diferentes E vender como se fosse É o mesmo produto Mas vendido de coisas diferentes Isso é commodity E os países da América do Sul Aqui foram os mais beneficiários E o Brasil Cara Nunca viu tanto dinheiro Na fase da terra Em 8 anos O Lula saiu de 1.75 trilhão Pra 3.75 trilhões de PIB Só com o boom dos commodities Mano Mas ele derreteu de gastar dinheiro Mas ele gastou dinheiro Com tudo que podia Não podia Corrupções explodiram Petrolão Não só as corrupções Foi muita coisa errada Os gastos da educação Nessa época Superou acho que 6 ou 7 vezes Aos países comparados Mas quando você pegava O mesmo aluno Que teve 7 vezes mais investimento Ele tinha um resultado Nos programas Que você avaliava 3 vezes menor Ou seja O Lula gastou muito mais E teve um desempenho menor O governo dele foi ruim Não foi bom não É porque a galera não viu Porque estava entrando o que? Muito dinheiro Ah mas o desemprego diminuiu Lógico pô Você tinha que produzir Mais pra mandar pra fora Coisas básicas É onde a mão de obra Que você precisava Pra fazer o trabalho Era uma mão de obra Menos qualificada Então deu emprego pra população Quando a Dilma pegou Em 2010 A merda começou a acontecer Porque gastou demais E começou a diminuir O pedido dos commodities Em 2010 2014 quase zerou Aí mano O Brasil quebrou em 16 15 em 16 a gente quebrou tá É que o povo não sabe Mas o Brasil quebrou O Temer Foi o melhor Eu sei que todo mundo vai me xingar Mas o Temer Foi o melhor presidente Que a gente já teve Ele conseguiu em um ano e pouco Segurar o Brasil A quebradeira do Brasil Cara Tem o Agora ele é o cara Que é o senador do estado De Ele foi reeleito agora Pelo Espírito Santo Esqueci o nome dele Ele é um evangélico Ele é foda Ele chamou o presidente Que perdeu pra Dilma E falou o seguinte Tipo o S. Neves Ó o senhor teve um livramento de Deus Porque o Brasil tá quebrado E o Brasil tava quebrado Aí o Temer segurou E logo depois o Bolsonaro veio E aí o que acontece Foi a primeira vez que a gente viu um governo de direita A gente nunca teve um governo de direita não Pô Fernando Henrique é Hoje você vê Fernando Henrique apoiando o Lula É Todo mundo apoiando o Lula Era briga com o Madre Antigamente né Não tinha direita de verdade no Brasil E vocês podem reparar o seguinte O Brasil mudou tanto galera Mas ele mudou tanto Mas ele mudou tanto Com rede social Com formação Que aí veio o Bolsonaro né A gente já conhece O Bolsonaro Porra mano Bolsonaro e equipe O Paulo Guedes Eu trabalhei com ele Na Brio Educação Com o cara Foda O cara tem bilhões Ele tá se doando Sabe o cara que vai pro serviço O povo vai se doar O que ele quer Ele quer morrer com a biografia Uma plaquinha dele na parede Porque ele podia Tá fazendo qualquer tipo de coisa E ele tá lá E nesses quatro anos Agora que a gente teve E o que ninguém percebe É que todos os indicadores Cara Eu gosto muito de olhar Por exemplo O jornal da Argentina Falando do Brasil O jornal nacional da Argentina Falando do Brasil Eles não acreditam Eles falam O que o Brasil tá fazendo Como é que pode Como é que pode crescer Mais do que a Europa O Brasil tem menos inflação Com os Estados Unidos E menos inflação Com a Europa Aí o povo fica Ai mas Eles tão falando Que o Brasil O Brasil tá bem demais O Brasil não tá Mano você tá vendo alguém A sua volta Fudido pra caralho Não tá não O Brasil tá hiper controlado Com o teto de gás Sendo respeitado Dando 600 reais de auxílio Tô fazendo propaganda Pro presidente não Depois de uma pandemia Uma guerra lá fora Uma pandemia Uma guerra lá fora Mano o presidente É culhão pra caralho Mano ele tem oito Bola do saco Ele saiu daqui Foi lá conversar com o Putin Ele trouxe 3,5 milhões de litros De combustível Importado da Rússia Pra baratear o combustível Você pode ver que a gasolina Vai baratear pra caralho agora Ele foi buscar os fertilizantes Senão a gente não conseguia Ter uma produção de água Um negócio alto Sabe E assim Simplesmente o pessoal Não tá vendo E só que ele tá engordando O porquinho Então o Brasil tá estável Agora A gente vai ter uma leva De Que vocês nunca viram Deixar esse suporte Marcado Pra daqui a quatro anos De chamado Super governadores Cara Isso foi Aconteceu nos Estados Unidos A gente vai ter O Tarcísio em São Paulo Que vai transformar São Paulo em quatro anos No Texas brasileiro O que que é isso? Um PIB próprio A gente tem o Zema Que é o melhor governador Que o Brasil já viu Desde Desde a redemocratização Não tem cara melhor que ele Tá Nos próximos quatro anos Ele tá revoltado Pra caralho Porque Lula pegou E construiu Um metrô Inteiro Na Venezuela E a gente não tem Metrô Na 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 Em BH Caralho Mineiro Nenhum mineiro Podia votar no Lula Mano Esse dinheiro que o Lula pegou Do BNDES Que é o Banco de Desenvolvimento Nacional Ele emprestou dinheiro pra Cuba Pra construir o Porto de Cuba E você sabe qual era a garantia? Charuto E quem Quem era o avalista? O Tesouro Nacional Olha que interessante Eu sou o BNDES Ele é o Tesouro Nacional E eu empresto dinheiro pra você Se você não pagar Ele me paga Que ele sou eu Caralho Não mano O brasileiro não entende E são regras simples assim De você conseguir entender Sabe? Construiu duas refinarias Pro Índio Maluco Na Bolívia Pra refinar petróleo E o Índio Maluco Tomou as refinarias Mano Sei lá cara Eu duvido Que alguém tomaria Uma refinaria do Bolsonaro Não toma mano Entendeu? Não toma mesmo Então assim A gente se fodeu muito E a galera Eles olham os episódios Que aconteceram E eles não conseguem refletir Esses momentos Que a gente passou do Brasil Agora olha que interessante também Você falou da polarização Eu fui pra Barra do Piraí Eu tenho meus amigos Sabe como é que a gente Entrava na viatura? Na época? Tinha o Monsores Pô o Monsores Basta no Negão Falei Ô Negão Ô Crioulo Sai daí Porra Eu quero entrar aí Deixa eu entrar aí Mano isso aqui é comum Muita gente Tá doido? O cara é meu amigo O cara é meu amigo De 20 anos Eu amo o cara Hoje na internet Se você falar Crioulo Se você falar Diferente alguma coisa Se você se referir A alguma coisa Homossexualismo Homossexualismo É uma palavra Eles já falam Que ismo É doença Então não pode falar isso É identidade de gênero Homossexualidade Homossexualismo Tá ruim Então tem que tomar Um monte de cuidado E isso não existia antigamente Aí entrou um presidente De direita Que diz o seguinte Ó galera Família Você tem direito Ao seu armamento Mano O projeto do Lula Para armamento É muito louco Ele não quer Nem que os policiais Usem De folga De folga E não é calibre restrito Só não A fala dele É tirar a arma de fogo É matar a gente Não Isso nem passa Isso nem passa Isso aí é exagero demais Entendeu Outra Dos atiradores Caçadores Colecionadores Vai dar o maior boom Que o Brasil já viu Você imagina Um ponto São um milhão Duzentos e trinta mil Milhões Vai transformar Stone de tiro Em biblioteca Não Ele falou que vai mandar Todo mundo devolver as armas Mano Você sabe o que vai dar isso Vai dar um milhão Duzentos e poucas Um milhão E duzentas mil Ações judiciais Vai Atropelar O O O O judiciário Ele não Ele vai construir Uma merda faraônica E O caso do aborto Por exemplo A galera fala Ah eu mandei o aborto Que a mulher tem direito Ao aborto Eu sempre digo Para a galera Quem acha que mulher Tem direito ao aborto Bota na internet Assim Parto prematuro De seis meses E aí tem o parto Prematuro Da criança de seis meses Tem no youtube A criancinha do lado de fora Presa ao cordão umbilical O aborto nada mais é Que pegar uma faca e A criança ali Só que ela está Extruterina Então Vem um presidente E começou A dar um monte de parâmetros Éticos e morais Que a sociedade está Mais descambada Para o outro lado Tem um presidente maluco Oferecendo que vai fazer emprego Mas não sabe como Vai fazer emprego Pô cara A gente está admitindo A corrupção O cara está provado Porque houve a corrupção Guardado a respeito A liturgia do cargo Que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva As corrupções estão provadas Então assim Por que que deu Essa polarização Porque eu acho Que o brasileiro Tem um negócio Chamado memória afetiva O nordeste Por esse problema Os nordestinos São foda Eu gosto Pensa no povo Que eu gosto O nordeste Mas ainda existe A memória afetiva O Lula Teve até uma pergunta Aqui que eu estava procurando Que o Luiz Gustavo Escreveu aqui Tio Por que uma massa De jovens São tão lunáticos Com o Lula Mano Geralmente Ideologia Nas escolas Por exemplo Eu gosto muito De falar com Universitário De escola pública É um ciclo Vicioso Doído pra caralho Porque assim Eu duvido Que você consegue Achar alguém Que queira fazer História Geografia Ou língua portuguesa Em faculdade particular Ninguém quer fazer Hoje as humanas Vão todo mundo Eles passam Em pré-vestibular Escola pública Quando o cara Chega na escola Na faculdade pública É uma ideologia Fudida Mano Lá é 100% Esquerda Só que eles não entendem O que é esquerda Você tem que dar uma aula Pro cara Começou lá na revolução francesa No iluminismo Tinha de um lado Jacobinos De outro lado Gerardinos A história é longa Aí eles Parimax Que critica o capitalismo Fala que tem que ter O socialismo E depois chega O comunismo Que o capitalismo É necessário Esses caras Pegam essa teoria Jogam nos jovens Esses jovens Se formam professores E volta pra dar aula Pra base Aí começa a dar aula Pras crianças da base Aí mano As escolas públicas Como um todo Começa a virar Uma ideologia Muito forte Então eles ficam Muito enraizados Por exemplo Você pega um jovem Numa universidade Até o meu sócio O meu ex-sócio Foi um super exemplo Daquela escola antiga Que eu te falei O cara tem dinheiro O Paco sempre teve dinheiro Ele era dos sócios antigos Ele comprou a primeira Lange Rouve Daquelas fodonas Que chegou no Brasil E o moleque Que é o filho dele Tinha um carro zero Uma BMW Daquela de entrada Bonita e tal E ele tinha dinheiro Ele podia dar Ele fez pro filho dele Aí o moleque Foi fazer Universidade pública Lá no Rio Grande do Sul Mano Chegou lá Começou a Criticar o capitalismo Ficou maluco o moleque Um ano o moleque Embebedou Com essa porra A diferença do proletariado Do pobre Que o empresário Tá explorando Até hoje Eu lembro do meu sócio Ligar pra ele Falar assim Ó Tô mandando um caminhão Prancha aí Tá buscando um carro Não tem mais mesado Filha da puta Vai dividir você E trabalhar você Mano Ele largou a faculdade Voltou a ser capitalista Em dois meses É Não funciona Mas não conto isso pra eles A galera acha Que o mundo perfeito É assim Não Tem que ter X de dinheiro E a gente dividir Mas vocês já repararam Que vocês estão se fodendo Na PM Agora estão se fodendo Até agora No podcast Às vezes vocês saem de madrugada Tem que fazer corte Amanhã tá de serviço Amanhã tá de serviço E a gente tá correndo atrás Como é que você vai pegar Os seus ganhos E dividir com gente Que trabalhou menos Né A gente faz o teste Do socialismo Ou que nem trabalhou Ou que nem trabalhou Ninguém quer Por isso que a meritocracia É o que sempre vai vencer E sempre vai ver gente Que quer trabalhar mais Ganhar mais E sempre vai ter gente Que quer trabalhar menos Ganhar menos Agora O problema É que quando você entra Na universidade Mano Vocês já entraram Na universidade pública? Não Um colega Só antes de você falar Um colega tentou estudar Educação física E falou pra mim Que não conseguiu Tem uma tal de Júlia Aí na internet Que ela vai ser Vai explodir Igual o Nicolas Ela faz história E é de direita A garota tá sofrendo Um bullying Dentro da faculdade Não, não é nem bullying Não É o nível de agressão Hiper forte, tá? Aí quando você entra Na universidade Por exemplo Você vai na universidade Federal da Bahia Mano Eu até faço um comparativo Entra na Aman E entra na Universidade Federal da Bahia Mano Parece o Afeganistão Tipo O pessoal Passa cocô Na parede do banheiro O Débora Monteiro Já fez um vídeo Dentro da UF Lá em Niterói Mano É uma zona É surreal É surreal E quando você olha E você fala Por que que existe isso? Porque Cria-se um estado Parece que eu tô Muito teórico Mas acaba criando Um estado assim É Stalin Que foi o cara Que criou o comunismo A primeira ideia Ele reverteu a ideia Do comunismo De Marx E foi pra Rússia E ele criou A primeira ideia Mesmo De como dominar o povo Aí ele falou o seguinte Cara Tem até uma metáfora dele Que é assim Dominar o povo É muito fácil Você pega uma galinha E dependa a galinha Um a um A pena A galinha vai sentir Dor pra caralho Ele falando Stalin Você é o pobre Você vai tirando a pena Você tá machucando o pobre Você tá fudendo com o pobre Mas você solta o pobre Começa a dar milho pro pobre Ele vai andando atrás do milho Por quê? Porque ele para de olhar o sofrimento Porque tem alguma coisa Menizando ele na frente E é isso que eles fazem Com o controle social dos jovens Quando o jovem para de pensar Mano, fode com tudo E se não tivesse essa barreira O Bolsonaro agora Que tá fazendo os jovens pensar Mano Você vê Quem Ó Dois exemplos de direita E dois exemplos de esquerda Primeiro exemplo Felipe Neto Mano Esse moleque é um completo Retardado mental De última geração Não sei como é que uma mãe O pai deixa assistir Essa merda desse moleque Anitta Porra O mote da Anitta É fazer sexo com todo mundo Ela mesmo fez o vídeo Não sou eu que tô falando E do outro lado Você vê o Neymarzinho Neymar apoiando o Bolsonaro Pelé Gustavo Lima Os moleque vieram do zero Mano São trabalhador pra caralho Sabe São caras que pregam família E tal É só você olhar os comparativos Que você vê Assim O lado certo E o lado errado Hoje até o presidente Fez uma live Que o sertaneiro Vocês vão ver? Não Do caralho É Gustavo Lima É meu último front Mano Eu quero conhecer o Gustavo Lima Já conheço o César Minotti Fabiano Leonardo também tá É O Leonardo é muito 10 Aproveitando Aproveitando que a gente Tá falando de De política Você tem tomado porrada aí Por estar se posicionando A favor do Tem alguma fake news Algo que estão fazendo com você Pra tentar te Te dar uma porrada Por conta de estar se posicionando Vamos lá Vamos contar algumas aqui De porradas Vai lá Vai dar um Ah falou Tô bonitinho Fazer xixi Pô me dá mais uma Coca-Cola Dessa daí Mano Não precisa gelada não A gente é raiz Mano Esse negócio de tomar Coca-Cola gelada É muita frescura É muita verdade É o podcast é foda né A gente toca lá também No Alphacom lá Às vezes a galera se anima Não o Evandro não quer gelado Mas eu sou Nutella Pode trazer aí Cara Eu tomo porrada Desde as últimas eleições né Desde quando o Bolsonaro apareceu Porque assim A galera pergunta Por que que eu gosto do Bolsonaro Evandro Por que que você gosta do Bolsonaro Simples cara Porque quando o Clodovil ganhou Pra deputado federal A Câmara inteira Rechaçou o Clodovil né E eu fui conhecer o Bolsonaro Nesse episódio Porque o Clodovil O Bolsonaro foi o único deputado Que levantou lá E mandou bala no restante Porque o Clodovil Ele tinha um discurso assim Pô eu sou gay Mas meu pai e minha mãe Não é pô Então eu não tenho que participar De movimento nenhum Batiam muito no Clodovil na época Aí comecei a reparar o Bolsonaro E quando o Bolsonaro Parecia uma piada Que todo mundo chamava ele Uma piada Mesmo em 2016 Eu fiz um vídeo mano Eu falei ó Esse cara vai arrebentar Eu não sei onde ele vai chegar Mas ele vai botar pra fuder E aí eu comecei a acompanhar Fazer vídeo em 2016 Em 2017 Quando começou a chegar Pé da eleição Aí começou A sacanagem pesada Por exemplo A primeira foi com o Eduardo Bolsonaro De um capo soldado Invade o STF Depois fizeram uma montagem Eu faço papo de família Papo com a minha filha Um negócio assim E fizeram uma montagem Como se eu fizesse Incesto com a minha filha E botaram isso na mídia Botaram na internet Saíram 103 Condenações judiciais Todo mundo foi condenado Foi um flat de 30 mil De dano moral E mais o cara final Que foi bem pesado A condenação O que? Você foi processando Todo mundo que postou O meu advogado A gente foi uma Eu fiz um acordo com ele Eu fiz um pacote fechado Eu falei ó Quanto isso me cobra doutor? Processar todo mundo Ele ficou revoltado Ele falou não 100 mil eu processo todo mundo Então a gente Paguei 100 mil pra ele E ele Botou uma pessoa Só pra acompanhar a internet Então quem fazia Um comentário Print Identificava o Instagram Identificava o IP Identificava a pessoa Ação judicial Ação padrão Então a gente Eu acho que foi um volume De processo que eu fiz Gigantesco E aí teve até Uma menina aqui do Rio Que teve Ela eu fiquei com pena dela Chorou Porque ela falou Que não tinha dinheiro pra pagar A condenação foi muito alta Aí a gente trocou O valor da condenação Na retratação Ela teve que se retratar E pedir desculpa E eu tenho um vídeo Além dela falar Um monte de merda Ela falou muita merda Mesmo no vídeo Ela depois Foi processada A condenada Tirou o vídeo Eu fiz dois acordos com ela Um ela tinha que se retratar E outro ela tinha que receber Uma ligação minha Ela recebeu uma ligação minha Aí eu conversei com ela Perguntei se ela tinha filha Perguntei porque ela tinha feito aquilo Aí tudo certo Acabei que eu dei uma bolsa pra ela Pra ela estudar Pra polícia Tem um vídeo na internet Inclusive ela fazendo a retratação E eu mostrando Eu ligando pra ela Mas com qual base fizeram isso? Você falou Chegou a falar alguma coisa Que deu essa Essa Base ali Pra eles Mano, fizeram corte do tipo assim Eu falando Aqui em casa é assim Galera Aqui em casa Não tem tabu Então é assim Pô, a minha filha Tá com o namorado Ela pode chegar Tanto pra mim Quanto pra mãe dela E se ela já teve Relação sexual com o namorado Ela tem que contar Pra mãe dela E ensinar ela a se preservar Então ela não pode mentir Pra mãe dela E aqui em casa A gente tem muita liberdade Pra falar Ela já é uma adulta Pô, se o namorado Entra no quarto dela Tem as regras aqui E tal Que seguir e tal Aí, pô Quando ela era pequenininha Lógico que eu dei uns tapinhas Na bunda dela já Pra ensinar ela Mas eu nunca vacalhei Nunca bati em filho Nunca nada Mas mano Só pegaram e fizeram as montagens Tipo assim Pegando pedaços É, tipo Ah, e quando eu entro no quarto Dou um tapinha na bunda dela Tanto que os dois vídeos A gente não conseguia Cara, até pra gente achar as montagens Onde esses caras fizeram essa montagem Tipo E os caras Assim, foi um trabalho de engenharia Pra fazer a montagem Pra poder jogar isso na internet, cara Aí você conseguiu saber o ponto Quem começou isso? Sim A gente rastreou o IP Saúde um cara Que inclusive Ele entrou Ele já tinha sido meu aluno Aí ele passou No serviço público federal Inclusive Isso ensejou A maior condenação Foi a dele E tem um PAD E no PAD agora Ele perdeu de 5 a 4 No PAD dele Ele vai perder o serviço público agora É Eu não sei de quem você está falando Mas Eu estava acompanhando um caso É Outro caso também Com o teu nome De um policial também Que tem uma rede social Acho que ele tem um curso Um curso próprio Também Isso eu não lembro De que? Mas pode falar Se eu lembrar Eu não lembro o nome dele também Ele é Se eu não me engano Policial federal Estava respondendo também Algum Algum PAD Alguma coisa aí E Entrou numa guerra contigo Na internet Ah Não lembro, cara Eu lembro que teve o do Daquele maluco de Brasília Que falou Deu uma briga também lá Com ele E Mas assim De nego soltar coisas Para me sacanear na internet Só mesmo mídia Assim Igual ao UOL Que por exemplo A Dos policiais rodoviários federais Que Fizeram aquela Fizeram aquela cagada Lá do Os policiais rodoviários Fizeram aquela cagada Do De jogar gás E matar o cara lá Aí o que acontece Como tinha um policial Como tinha o Ronaldo Bandeira Que é policial rodoviário federal Era meu professor Estava com a camisa do Alphacom E ele tinha falado Que Para o cara ficar quieto Ele jogava gás de pimenta Eles me associaram a isso E você pode até colocar aí Né É 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 Seguidores A Mídia Ninja É Então Eles são Mano Esses caras são os filha da puta Eles me xingam Eles postam coisa minha Eu posto no meu Instagram já Fala Cara ó A Mídia Ninja postou aqui Que eu fiz isso Tá aí Entendeu Eu já Não preciso nem mais me difamar não Aí eles também estão condenados Nas ações que eu entro contra eles Porque tem os gerenciadores lá E a galera assim Hoje você chegar um pouquinho perto do presidente Apoiar Mano As porradas Vem em tudo Aí você tem que só aguentar as porradas Né Semana com a merda do ano E quando começaram a te atacar com Usando aqueles vídeos Por exemplo Tem um vídeo Tem o que é muito famoso né Que é o do Pô Aí tu entra lá Tá com fuzil O cara tá com 22 Não porque eu explico a legítima defesa Porque ó Agora A aula de legítima defesa Eu sempre falo com o Rogério Greco Falo Greco Mano A gente tem que arrumar uma base no congresso Não sei nada A gente tem que mudar isso aqui Porque assim O artigo 25 diz Usar moderadamente Pra conter injusta agressão A tua eminente A direita de ser ou de outra E vamos começar por aqui Isso aí foi copiado Integralmente Do código penal Do código penal Inglês Que também é o código penal Francês Tá O anglo-saxão É o direito americano Esse aí é o direito europeu Beleza O que que é usar Moderadamente Os meios necessários O necessário Foi traduzido errado É meio disponível Por exemplo Se você tá com a sua pistola Na cintura E o seu 762 na mão E o cara tá com 22 Mano Tiro de 22 Dói pra caralho E Você não vai tomar um tiro de 22 Nos córneos E também você não tem que falar com o cara Peraí Soltar o fuzil E pegar a pistola E ir de igual pra igual Não Se o cara te der um tiro de 22 Você dá logo um tiro De 762 na fuça do cara Só que porra O parágrafo Os parágrafos Da legítima defesa É uma merda Porque fala do excesso doloso E o excesso culposo Como é que você vai explicar pro judiciário Que você tá com um 762 Ou um 556 Que é mais comum Um semi-automático Que o cara tá te dando tiro Que você vai controlar E vai dar um tiro só Na direção do cara Pra acessar Às vezes nem dá tempo O cara tá em pé E o cara tá te dando tiro Mano Você vai dar o primeiro Você não viu que o cara caiu Isso é o reflexo humano Você vai dar um, dois, três O cara caiu Já deu os três Já acertou os três Aí gera o excesso Então aí eu dei uma aula Falei, galera Se o cara aparecer com um 22 E você tiver com um fuzil E você topar de frente com ele Dá um tiro Um só de 762 na cabeça Porque já explode aquela merda E é legítima defesa Porque você usou os meios disponíveis Você não burlou a lei E tá tudo certo Porque, por exemplo Você lembra aquele cara Que matou o Jean Charles Aqui do Brasil Lá na França Porque achou que o Jean Charles Era terrorista Os policiais foram condenados Não, cara Você sabe por que os policiais Não foram condenados? Você sabe qual foi a base Inocentais na legítima defesa? Foi legítima defesa coletiva O tribunal falou o seguinte É, os policiais erraram E mataram um cara inocente Mas e se eu condeno os policiais? E da próxima vez O cara é terrorista mesmo O policial não age Por causa dessa decisão Explode o trem E mata mil pessoas E aí, como é que faz? Então é assim O dano colateral Não é aceito Na normalidade Mas dependendo de como você Entender o direito Mano É foda Aí você tenta explicar isso Para as pessoas Ou todo mundo distorce Igual aquela retardada lá Que ela foi falar uma merda Na PRF Depois eu fui fazer uma live com ela Eu só não mandei ela Tomar no cu por educação Porque eu estou mais Que ela falou Não Depois ela falou para mim De novo Tem que esperar o policial Ser alvejado Eu falei Me classifica o que Ser alvejado É tomar um tiro? Porque se ser alvejado É tomar um tiro Se o cara tiver com um colete E ele tomar um tiro De 5,5,6 Vai varar o colete Se ele tiver com uma placa De porcelana A placa de porcelana É desse tamanzinho Porra A probabilidade De pegar o restante do corpo Só seria Na igual um robocop Então assim Não tem que esperar Haver agressão De lá para cá A mera existência Tanto que é usar Moderadamente Para conter injusta Agressão atual Ou iminente Ou seja Se o cara Se você tem 4 caras Com um fuzil Dentro de um carro E eles são abordados Pelos policiais Mano É uma questão de Rapidez De eles jogarem Os armas tudo para fora Ou vão morrer Porque assim Até o policial descobrir Se vai vim tiro de lá Ou vai vim tiro de cá Os caras estão na iminência De cometer crime Para que está com um fuzil na mão Isso não é maldade Não é covardia Isso é lógica Por exemplo Você chega para É porque a gente vive Só nesse nosso miolo Isso que é foda Você já reparou Como é que Como pode trabalhar Um policial em Nova York Sozinho Olha só como é que é Nova York Código penal O policial está aqui E o cara está ali Se o policial falar Para Encosta E o cara fala não A uma recusa Já tem um primeiro crime Que é pesado Acho que é de 2 a 5 Se o cara Atacar o policial Mas não contra a vida Deu um soco no policial É crime contra a ordem do estado É de 15 a 30 anos Se ele der um tiro no policial É mais um crime De 30 perpétua Alguma coisa assim Ou seja Até o crime Chegar até o policial Tem 3 fases de crime Que o cara responde junto Então o cara pode Numa ação Tomar uma pena perpétua O negócio é pesado Para caralho A legislação americana A legislação brasileira É uma piada Então o policial Tem que se preservar Aí eu tento explicar Assim, para o leigo Porque O crime hediondo Foi ontem Praticamente matar Policial militar Começou em outra Na verdade A pena deveria ser Deveria proibir Pode mandar aí Não, é uma pergunta Do Sandro Pode fazer Não, pode fazer O Sandro Figueiredo Nosso amigo Nosso parceiro Mestre Trinqui Pese ser Minoritário Concorda Com a Co-culpabilidade Do Estado Defendia por Zaffaroni É sobre a vitimologia Dentro da criminologia Ainda nem vou responder Isso aí não Isso aí dá duas horas Mano Fumou maconha Larga maconha Porra Vem com essas palavras Difíceis Não, mas isso aí é o seguinte Zaffaroni é a base Do direito penal A gente não Assim Esse é o grande Problema do direito Essa pergunta vai servir O seguinte Eu posso chegar aqui E discorrer isso aí A resposta é de monografia Deve estar fazendo monografia Porque assim O direito não pode ser levado Ao ser humano comum Dessa forma Se você pegar E ler Zaffaroni Como um todo Você não entende nada Do direito penal O humano é um embolo Do caralho Quando você traduz E bota no direito penal Brasileiro Já vira uma zona Por exemplo Não sei se vocês já viram A minha aula de árvore do crime Fato típico Antijurídico E culpável Como é que você entende o crime E já vai entrar na resposta dele Da culpabilidade do Estado Como é que você entende o crime Fato típico Nossa Quando eu dou essa aula aqui Que tem um cara de esquerda Eles quase morrem O que é o fato típico O fato típico Tem que estar escrito na lei Por exemplo Subtrair coisa móvel A lei Mediante violência Ou grave ameaça Ou de qualquer outra forma Reduzir a capacidade De resistência da vítima O que é isso É roubo Está escrito É típico Tem que ter conduta humana Ela tem que ser consciente Voluntária E tem que ter um resultado Isso é o fato típico Então tem que ser consciente Mas ele tem que ser Fato típico E anti-jurídico Ele tem que ser contra a lei Só que uma coisa Pode ser crime E ser Não ser contra a lei Quatro coisas fazem isso Que pode ser fato típico Pode ser crime E pode não ser contra a lei Pode estar previsto Que é o estado de necessidade Estrito cumprimento É o exercício Irregulado direito E a legítima defesa Agora O fato típico Ele pode ser consciente Por exemplo Aí eu vou explicar Assim para uma pessoa Mais normal O policial sobe na favela O bandido Está dando tiro De lá para cá Geralmente o cara de esquerda É assim O policial tem o direito De matar Eu falo Lógico Porra Porque Ele comete um fato típico Que é matar Mas a anti-juridicidade Se estiver batendo A legítima defesa Porque o cara está atirando nele Ele está repelindo a agressão Como é que você repele a agressão De um cara dando um tiro De arma de fogo em você? Atirando no cara Ai mas a intenção Não pode ser de matar Não tem que ser de matar Porque a única forma A melhor forma De neutralizar uma agressão É repelindo de uma vez Só a agressão Só que isso é texto legal Só que até você Entrar na cabeça da pessoa Que isso está na lei A pessoa não entende Ai Evandro E quando o policial O cara aponta o fuzil Para o policial E o policial Dá um tiro dolosamente Para matar Porque o cara estava com um fuzil Está certo Cometeu um fato típico O policial cometeu um homicídio Mas não cometeu Uma anti-juridicidade Porque é legal Porque estava Na legítima defesa Olha eu defendendo também Eu só tomo um cu com esses negócios Você vai tentar Entrar em universidade pública Para defender direito É só da merda Direito da algema Ai eu explicando Que a algema É estrito com o pimento É legal Já tentou algemar Alguém que não quer ser algemado? Porra Tentamos algemar uma vez Uma mulher e Penseiro Foi difícil É difícil não é? Não precisa muito Não Tá? Você pesa quanto? Eu agora estou pesando 78 Você pesa quanto? 85 Eu peso 92 93 Já cheguei a pesar 99 quilos Se eu contava maior Beleza Mano Você pesa quanto? Eu 60 Não Não pesa 60 Você pesa uns 52 Mano Se juntar Se juntar nós dois Nós três A gente for algemar E ele não quiser ser algemado Fudeu mano Sabe porque que fudeu? Porque só vai ser algemado Sem sacanagem Não tem técnica pra essa merda Porque quando ele tá na resistência humana De contração De força Mano Ele fica mais forte que nós três Vai ter que tomar uma bica na canela Vamos ter que torcer o braço dele Vai ter que botar o gema De uma forma mais rústica Resultado O que que gera? Gera lesão No punho Ele vai acabar caindo no chão Batendo com o rosto Não é maldade nossa É que a gente tá usando De estrito cumprimento De um dever legal Não é legítima defesa Não existe Legítima defesa É quando você tá repelindo a agressão Ele tá passivo Ele só não quer ser preso Mano Vai lesionar o cara Aí Sempre tem alguém falando Não Mas não pode fazer isso Tem minha vovozinha Não Mas eu sempre faço É porque eles não gostam de fazer Eu faço teste de palco Você pega uma pessoa Magrinha Às vezes uma criança E manda um adulto forte Tentar algemar a criança Com a algema de borracha Mas não algema A criança Se for um garoto de 40 quilos Dá bico porrada A pessoa vai ter que usar E aí quando você pega A algema de borracha Você vê que a pessoa Ficou marcada Se tiver drogado Então filho Esquece Ah mano Drogado O cara multiplica a força Dez vezes Mas o que que é isso É querer um estado perfeito Você entendeu o estado Porra Ó A melhor forma da gente Dar condição de trabalho Pros policiais É um Não deixa eles morrer Aí tem três formas De fazer isso Equipamentos Treinamento adequado Beleza E um apoio psicológico Muito forte a eles E o segundo Leis mais pesadas A galera tem que ter Tem que ter medo De Você prende o cara Por tráfico de droga Mano Dá pouco tempo O cara tá na rua de novo De homicídio O cara tá na rua de novo O maluco lá em Cascavel Deu um tiro de calibre 12 No policial Na porta da boate O Meneghel Tá solto já Como é que pode Uma porra dessa Tendemos um negócio descabido Renato O Thiago Andrade Ele tá reclamando aí Ele botou assim Fui bloqueado dos comentários Por criticar o mito O mito é incriticável Tudo que ele faz Tá certo É o próprio Jesus Cristo Depois dá uma atenção Pra ele ver O que que ele falou Não pode criticar Pra poder O Renato é ditador É o Renato Aqui eu sou O promotor Divulgado de defesa Mano Eu não tô falando com o Bolsonaro Deixa eu te falar um negócio Existe um negócio chamado Nunca esqueçam isso Viés da confirmação O que que é o viés da confirmação Quando você já quer acreditar Numa coisa Na sua cabeça Tá imutável Você não quer escutar E não há tempo hábil Pra que eu consiga mudar Os seus conceitos Intelecto-volitivos mesmo No seu PNL cerebral mesmo Nessas paixões Que tá envolvida agora De eleição O viés da confirmação Diz o seguinte Quem vai votar no Lula Mano Foda-se Ele odeia o Bolsonaro E vai votar no Lula E quem odeia o Lula E foda-se Vai votar no Bolsonaro Não Tati Boa Tati Não E mano Mano Não sou Mônica Você é barra Pensa Deixa eu te falar um negócio Vocês me veem na internet Mano Eu sou hiper Eu sou Eu sou tranquilo Tolerável Não sou Eu tenho paciência Não Mas eu sou tranquilo Pô Não Eu sei Mas eu não sou Ela que é pior do que o Mano Ela é brava Não tem medo de budista Não Não tem medo de bandido Não Aí olha só O que fode É o seguinte Esse viés da confirmação Deixa as pessoas meio malucas E elas não respeitam A opinião dos outros Quando tem alguém Que vem falar comigo Eu sempre falo o seguinte Se você for discutir de polícia Vamos botar dados Beleza? Vamos colocar dados Eu até fiz um post aqui Mano Dá trabalho Nossa Deixa eu tentar te explicar Você vai entender Você já ouviu falar do papo Que a família do Bolsonaro Tem 51 imóveis? Aham Comprou com dinheiro vivo? Calma Olha só Deixa eu tentar te explicar Ah eu tenho preguiça Eu tenho preguiça Não Mas eu vou te explicar Só um pedacinho E vou simplificar Eu juro que vai ser bem rápido Não Eu tenho preguiça de explicar Não Mas agora você vai explicar Desse jeito aqui E você vai entender Uma jornalista da UOL Fez uma matéria E eu li a matéria inteira Umas 10 vezes Pra poder traduzir a matéria Tá? Ó Imagina que o cara comprou Um imóvel Por 500 mil reais Você comprou Esquece o dinheiro vivo por enquanto Você comprou um imóvel Um E custou quanto? 500 Aí você trabalhou 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 Depois de 10 anos Você juntou 300 mil E você Colocou 300 mil A mais E comprou um imóvel De 800 mil Mas você teve que vender o primeiro Então Qual é o seu patrimônio agora? 800 mil E quantos imóveis você tem? Um Um Que vale? 800 mil Porque você vendeu de trás A UOL não fez isso Ela disse o seguinte Não O cara tinha um de 500 Juntou 300 Comprou um de 800 Ele tem dois imóveis E o patrimônio é de 1 milhão e 300 Você entendeu a maluquice Que eles fizeram? Dinheiro vivo Dinheiro É Moeda corrente É o nome É moeda corrente Até 2019 Os cartórios do Brasil Não especificavam Como é que você tinha comprado O imóvel Então Tudo Até minha casa E eu verifiquei As minhas casas passadas Todas elas vinham contando assim Moeda corrente Então não disse Se foi financiado Não disse Se foi Comprado A forma Não tem nada a ver Moeda corrente Com dinheiro vivo Eu entrei Em contato com A Associação Nacional Dos cartórios Para entender direito O negócio Não deu um trabalho danado Ou seja Mentira É tão bem contada E tão desenrolada Que é ruim Desenrolar o carretel Mas quem é inteligente E quer abrir a cabeça Ah Entendi Beleza Mas o viés da confirmação A pessoa diz Não Isso aí não existe Eles tem 51 imóveis Mano Não tem 51 imóveis Tá louco Então é assim Não dá pra gente brigar também Com quem é de esquerda Quando eu converso com alguém Eu entrevistei o Leonel daqui Foi candidato a deputado estadual Mano do céu Ficou até um meme Que era assim Calma Leonel Calma Mano do céu Eu perguntei pra ele assim Mano Você acha que o Lula é inocente De verdade Ele não sabia de nada Ele falou assim Acho Eu falei Cara Viés da confirmação Não Daqui pra frente A gente não anda mais Tudo bem Porque tem aquele que fala Não Eu sei que ele roubou Mas fez Não Então Eu não acho Bolsonaro perfeito Eu acho que ele rouba Caralho Porra O Sérgio Moro Tá apoiando o Bolsonaro Mas eu não gosto do Moro não Moro é um traidor por natureza Você já viu Os Imortais? Filme Já O cara fala assim Eu vou te aceitar Mas eu vou marcar tua cara Porque você é um traidor por natureza Ele é um traidor por natureza Ele vai botar pra fuder E outra Pior erro O cara não pode ser juiz Que o cara tá no topo da cadeia alimentar E depois alguém querer botar o cara como ministro E tem alguém mandando nele O cara não aceita Esse que foi o problema do Moro O Moro foi erro O ministro da educação foi erro Ele errou um monte de coisa Mas ele mais acertou do que errou Então não fica bravo não galera Vocês são de esquerda aí Eu não sou bolsominio Eu não sou essas coisas Não recebo dinheiro O Neto colocou aqui Ô Evandro Você troca essa ideia com o Eduardo Bolsonaro Sobre copiar o código penal e leis De alguns estados dos Estados Unidos Em uma nova constituinte? Não Eu troco a ideia com outros deputados Que tem o viés Com o viés Mais da Com o viés jurídico mesmo Eu converso muito entre as casas lá Agora por exemplo Esse aí eu converso muito com o Rogério Greco A gente tá tentando fazer uma Não é impossível Mas também não é uma figura fácil Agora por exemplo O que eu tô empenhado lá? Eu tô empenhado Eu vou entrar numa comissão Que é pra gente explodir a PEC 32 Que faz a reforma administrativa Por exemplo A gente teve a reforma 19 de 1998 Que mudou do 37 ao 41 da Constituição Que diz que toda administração pública Direta ou indireta Seja ela de qualquer dos poderes Deverão respeitar a exclusividade Legalidade Impossibilidade Malidade E botou a estabilidade no 41 Lá da Constituição Só que a estabilidade era dois anos Virou três anos Aí foi junto com o estágio probatório Que também mudou E a gente teve uma reforma lá atrás E vai ter outra reforma agora Só que a galera também A galera muito preocupada Morre de antecedência A PEC é uma bosta A PEC é muito ruim A PEC Quem escreveu a PEC Não entende a administração pública Só que da PEC passada Quando mudou Como vocês servidores públicos Vão ter uma vida futura E como vocês entram 67% da PEC De 1998 Foi barrada Agora essa PEC Vai ser 95% Ela vai ser barrada A PEC é muito ruim Entendeu Então a galera Ai, olha Eu não vou votar nesse governo Porque fez a proposta de PEC Mano Quem fez a proposta Foi uma comissão Que não entende do serviço público Só que os caras estão mais maduros Mas assim Eu mando Eu escrevo texto de lei Eu ajudo a correções lá dentro Por isso que no futuro Eu vou acabar Esquimando desse troço Ler o comentário aqui De um amigo Do Rodrigo Fernandes Ele colocou Minha mulher e eu Somos alunos Sou mais Manda um salve Para o casal Que está crescendo junto Isabelle e Rodrigo Somos empreendedores Loja de suplemento Um abração Rodrigo Tamo junto Tem que mandar um abraço mesmo Assim É melhor ser em dois Do que um Mano Tá junto Todo relacionamento Você tem os seus Seus altos e baixos Se você conviver com a gente Três dias Vocês vão se encantar O grau de diálogo Que eu tenho com a Tatiana Tem uns anos Que eu me dedico Esse ano Eu tirei o ano inteiro Para aumentar O nível de intelectualidade Da Tati Assim De coisas que ela não tinha contato Então Eu comprei o Mapa Mundo Vou te explicar Sobre geopolítica Porra mano Eu te dou uma aula De De o porquê O mundo capitalismo Explodiu de um lado E o socialismo Explodiu com o comunismo Explodiu de outro Que a base Foi a queda Do mundo de Berlim E a gente explica A economia Da América do Sul América do Norte Europa Ásia Oceania Antártica Você explica o mundo inteiro Então A parceria sempre É estar junto E fazendo as coisas juntos A Tati escreveu um livro Muito legal Sobre relacionamento São três regras É Os opostos se atraem Ela fala né Que os opostos não se atraem Eu falo que os opostos Se atraem o caralho né Os opostos se atraem porra nenhuma Mano Você imagina uma polícia Com arma na cintura E um pacifista Casado junto Ai eu não concordo Que você está com arma Ai você matou alguém na rua Ah para mano Isso é a pluma Né cara Eu fui falar Fazer uma Você imagina Um pentencostal né Um evangélico Pentencostal Casado com um bandista Nada contra Todo mundo tem que ter direito Mas mano De um lado vai ter o chuveiro Do outro lado vai ter o Espírito Santo Dividindo a casa Vai cair o mundo ali Não dá muito certo Né O gol está para lá Que é uma expressão Que a gente diz Que os dois tem que estar jogados Para o mesmo lado Se o cara está trabalhando Para caralho A mulher tem que estar Na retaguarda Dando toda a força Né E o julgo desigual Que não pode deixar acontecer Ou seja Eu não posso crescer muito Você vê que o meu discurso Não é bobo Eu não sou ralo Né Você fala Ah o Evandro O Evandro É um cara Não é um cara ralo O Evandro é um cara Que entende Dos assuntos Que ele está falando Senão eu nem entro Num assunto aqui Então eu sempre puxo A Tati como casal Para ele entender também Então eu consigo conviver Com ela Que a maior diversão Que eu tenho na minha vida É passar um final de semana Eu, ela O Dan E a Yasmin Quando o intruso Não está junto Intruso é o genro É Eu gosto dele Eu gosto dele O moleque é do bem Cara eu gosto dele Que aí a gente vive Naquela nossa Pacificação E a gente consegue dialogar Conversar Então quando eu vejo Um casal estudar junto Eu já vi muito casal Passar juntos Os dois Dá para a Polícia Federal Passar os dois Passar os dois Dá para a PM Passar os dois Eu acho muito maneiro Um abração aí para a galera É Aqui no prédio Infelizmente A gente só pode ficar Até meia-noite Está chegando Está chegando Nesse horário aí Se passar de meia-noite O porteiro tranca a gente aqui Então eu queria te fazer Uma última pergunta aqui Não é a última Mas dá tempo Para a gente fazer outras aqui E está em cima da hora mesmo É Não, relaxa O que eu queria te perguntar É o seguinte Nesse tempo Que você esteve aí Na polícia Tanto na polícia militar Quanto na polícia penal Que na época Não era chamado assim Você tem alguma Alguma coisa Que te marcou Nesse período De polícia Alguma ocorrência Algo lá na cadeia Ou na PM Que você recorda Ah mano Teve um Que um episódio Foi legal Foi engraçado Não foi nada demais Foi assim A gente A gente entrou Para ser Quando a gente Foi a turma Para ser agente Penitenciário federal Era muito legal Pô tinha uma estrutura Do caralho O governo federal Tinha muito dinheiro Tava pagando bem A gente tinha Todos os armamentos Você pode imaginar Fuzil, pistola e tal E havia aberração Dos agentes penitenciários Não serem policiais Então A gente não era policial Mas A gente Fazia tudo O trabalho de escolta Fazia tudo O trabalho Da penitenciária federal A gente usava 556 Usava as pistolas 40 Pô tinha Os distintivos Mas a gente Na lei Não era polícia Então Teve dois episódios Foram engraçados Pra caralho O primeiro episódio Foi no aeroporto de Cascavel Foi que A gente foi fazer Uma escola no Biramar E o Cote Tava lá E a Globo Tava lá também E eu era chefe de equipe E Os Cotes Os Cotes São fodas Eles andam Com as balas claves E aí A gente tava Com o Luiz Fernando Uma equipe de 20 E a gente Era pra levar No avião Da Polícia Federal E o preso É nosso Quando você chega O ofício O preso É responsabilidade sua Você não pode Passar o preso Pra alguém É como se você Tivesse o germado No preso São os regulamentos Entendo E quando chegou lá E tinha muita câmera Tinha uma globa Porra Todas as fãs De 2007 O cara do Cote Chegou pra mim E falou assim Deixa que eu vou Conduzir o teu avião Falei Não porra Conduzir o teu avião Você tá maluco? Então agora você vai Conduzir Isso aí é mala O cara Não Não vai Eu vou levar Tá maluco? Qual é o problema? Fica do lado Pra você aparecer na foto Caralho E aí ele começou Não o cara que eu tô mandando Falei Mandando? Vai se fuder mano Deixa eu te dar uma aula De direito administrativo Presidência da república É algo O órgão Independente É algo autônomo É o Ministério da Justiça A gente é órgão superior mano Depende Departamento do Penitenciário Federal Polícia Federal E rodoviário Idiota Os órgãos são laterais Não tem subordinação nenhuma Você tá maluco Você estudou Como é que você entrou nesse troço? 1920? Vai se fuder E aí o Beramar falou assim Alô você Porra mano O cara ficou puto pra caralho Caralho Porra mano Aí fudeu tudo o bagulho Deu uma merda Deu pade essa porra mano Caralho E não levou Eu que levei Aí depois o Luiz Fernando falou Aí tu é brabo Eu falei cala a boca porra Porra fudeu com o bagulho Tudo o negócio Acabou de fudeu Mas fomos Olha que negócio mais O ego Lembra do ego? Ego Ego O segundo ego Nós fomos fazer a missão No Espírito Santo Mesma coisa O que a gente tinha? A gente levou Armamento não letal Armamento letal Dentro das caixas Do negócio Num avião da TAM Porque a Polícia Federal Não emprestou O avião E até aí tudo bem Quando nós chegamos lá O Secretário de Segurança Do Espírito Santo Deu todo o suporte pra gente Beleza E a gente tava com o papel Do MJ Que a gente não era polícia Mas a gente tava em missão E podia andar armado É só no Brasil que tem isso Beleza Resultado Ah quem para a gente De folga E a gente armado A PM Aí tinha um tenente na operação E os caras Vocês são agentes penitenciários Eles não podem andar armados Era muito ruim A informação Eles não fizeram por mal Aí eu tava em quatro No carro com os caras Eu falei pro cara da PM Você vai prender a gente? Eu tô com o negócio aqui Eu sou agente penitenciário federal Documento do MJ Não, vocês estão presos Falei, então peraí Dá as armas aí Peguei as armas Entrei as armas Então, vai o Jamar? Não, não Vai seguindo você Arrindo o carro Falei, beleza Aí não, fomos pra delegacia Chegando a delegacia Ele aqui pro doutor Damasco O doutor Damasco era aí Com o secretário lá Doutor O senhor tá bem? Ah, tô E a família? Tá bem, tá bem? Tá bem, tá bem O que que foi? Falei, ó É um negócio meio chato Mas eu tô preso Aqui no Espírito Santo O que que vocês fizeram? Mataram alguém? Falei, não Aí eu expliquei Ele falou Só me dá um minuto Bom Beleza Mano, deu uns cinco minutos O telefone do comandante Operação da PM Ligou Ah, mano Mas os esporros Deu pra ver a gritaria Pelo telefone Mano, foi o melhor dia Da minha vida Ó, o cara veio lá Com aquela cara lá E falou, não Aí devolveu as armas Falei, não, mano Não faz essa porra não Tipo, não fica chateado Vamos fazer o seguinte Apresenta o Espírito Santo Pra gente de folga Tem como Você vê a praia Vitória e tal Amanhã Pega meu telefone e tal Aí eu fiquei parceiro do cara Tenente Almeida Eu acho que se não me engano E aí Vinícius era outro cara O policial que tava lá Aí deu esse BO Mas os caras ficaram Super parceiro depois Aí a gente ficou se zoando Falei, pô, seu filho da puta Tô te pagando a cerveja aqui Tu me prendeu, né, cara? Ele, mas vocês não são polícia? Falei, foda-se Mas eu ganhei o meu contra-cheque Olha o teu E aí a gente fez uma De um negócio que viraria Uma crise institucional A gente acabou levando na boa Entendeu, cara? Pô, e eu achei o maior máximo Ser preso Eu falei, caralho Mantou a delegacia aqui Se tivesse rede social Eu ia fazer no Instagram Ó, galera, tô preso Dá pra curtir aqui Evandro Guedes preso e tal E acabou que deu tudo certo Então, assim Na PM Teve outros episódios Mas esses No departamento Foi os dois mais engraçados O primeiro deu pad Não deu nada Mas deu a instituição de sábio Quer fazer mais uma pergunta Pra gente poder encerrar? Não, que é só Consideração de finais Não, eu queria pedir Pro Evandro Deixar uma mensagem Que a massa aqui Que nos acompanha A galera que Que é concurseiro, né? Pessoal te estudando E tudo mais Deixar uma mensagem Pra galera que tá Em busca de realizar esse sonho Ah, mensagem A gente deixa todo dia O negócio é o seguinte Mas pra galera Que acompanha vocês aqui O trabalho que os meninos Estão fazendo aqui Vocês aqui É interessante que Vocês são Acho que vocês estão Com 65 mil inscritos, né? A gente recebeu Uns 7, 8 convites De podcast, né? Pô Tem uns podcast Pô, mega grandões Assim A gente fala Não, pô Não, pô Não dá Não é por mal Aqui a gente não tem agenda Então a gente veio aqui Porque a gente gostou De vocês mesmo, né? A gente tem uma identidade legal E eu Vai ser muito legal A gente marcar Esse podcast aqui Pra daqui a um ano A gente olhar E vocês estarem 5, 6 vezes maiores E vocês não desanimarem, né? E isso serve Para as pessoas Estarem em casa Mas não desanimem Tem um projeto Que às vezes demora Um pouquinho Sair do lugar Mas quando desagarra Mano, é muito maneiro Porque o negócio Desagarra de uma vez só Aí você nunca pode Desistir de ter um sonho Então nunca esqueça O que eu falei pra vocês Serve pra massa aí Pega um papel Anota direitinho O que você quer Tempo futuro Já convido a galera A partir do novembro agora Eu vou dar a data Tô fazendo o desafio Às 5h52 da manhã Falo sobre Vou falar basicamente Sobre a área de finanças Vou falar sobre dinheiro Mais para as jovens Então se a galera Acorda às 5h da manhã E tá com disposição De aprender, cara Tudo na vida dá certo Acorda cedo, dorme tarde Rala pra caralho Se fode E lembra que O caminho mais rápido Pro céu, mano É o atalho pro inferno Pessoal O sorteio das apostilas Vai ser feito lá Pelo Instagram do Copcast Eu vou botar as regras lá E a gente vai ver Como é que a gente vai fazer Queria agradecer Todo mundo que ficou Com a gente na live aí Desde o início A galera que entrou agora Pedir desculpa Porque a resenha Estava muito maneira Não deu tempo De ler todas as perguntas Aqui Não fiz por mal Vocês sabem que a gente Lê tudo Não lê só superchat Mas infelizmente Hoje aqui A resenha estava muito bacana Não deu tempo De dar uma olhada No chat aqui Então peço desculpas Quem mandou pergunta E eu não fiz a pergunta Pro Evandro Mas é isso Queria agradecer Ao Evandro Pela presença Pra gente É uma honra ter você aqui Fala aí, Jefferson Então Uma postila aqui É da Beatriz Eu mando Ela entra em contato Com o direto da Tati Eu mando direto lá Pra vocês sortearem Então, beleza E quem estava pedindo O boné aí também Se eu não me engano É o Maicon Maicon Freitas Pode ficar tranquilo Irmão O boné vai chegar Até você Calma Quinta-feira O Renato vai levar O boné E vai te entregar Na tua mão Valeu Pessoal Quem tiver alguma coisa Quiser falar com a gente Acessa lá O meu Instagram É arroba Copy Underline Ramos O da Busson É munique Busson E o Instagram Do podcast É arroba CopyCast Então Acessa lá Pode me mandar mensagem Responda todo mundo E a gente está sempre Tentando ajudar, né Tem a postila do Evandro aí A gente está com Um curso também O link O link Então no que a gente Puder ajudar A gente vai ajudar vocês Busson Está contigo aí Para fazer as considerações Queria te agradecer novamente Assim É uma honra E falar que Você não é um fenômeno De curso preparatório A toa A gente já sabia disso Mas conversando com você Pessoalmente Aqui é nítido Você é uma pessoa Fora da curva Você pensa Dez passos à frente Da sua realidade Então assim Tudo que você tem hoje Do que você é É mérito seu E para você continuar Continuar Inspirando vida Inspirando Transformando Milhões de vida Inspirar a gente E bola para frente E agora Finanças Eu vou te acompanhar Porque eu preciso Do 5,52 Vou botar para despertar Todo dia E olha O compromisso Senador Na próxima Evandro Guedes Já estamos aqui Apoiando você Para você ajudar a gente Também Tamo junto É isso aí pessoal Um abração Muito obrigado Por estarem conosco Não se esqueçam aí De deixar uma curtida